Obras completas Cipriano de Cartago, Patrística, audiolivro, siglas e abreviações, CCL, Corpus Christianorum, Seris Latina, Turing Out, Brepos, Excel, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Wien, Tempski, Uau, Pac, Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs, Adiberadino, Org, Petrópolis, São Paulo, Vozes Paulus, 20.045 e. .epistula ai, carta s, lcl.loeb classical library, Harvard University Press, MA, Micelanea Agostiniana, Testi e Estudi, Roma, Tipografia Poliglota Vaticana, 1930-1931, 2Vol, Patapaulus Coleção Patrística, São Paulo, Paulus, PG, Patrologia Graeca, ED, J, P, Migni, PL, Patrologia Latina, ED, J, P, Migni, S, .Sermonês, Sermão 1 e Cipriano de Cartago, Introdução Geral, Vida, Monjas Beneditinas, Abadia de Anies das Graças, Belo Horizonte, MG, Tássio Cecílio Cipriano, 1, nasceu de uma família pagã, abastada e com membros do governo municipal, provavelmente em Cartago, nas proximidades da atual Tunis, Tunísia, capital da África Proconsular, entre os anos 200 e 210. conservou durante toda sua vida o temperamento africano, vive exaltado, o que, aliás, empresta as suas obras vigor e força raras, embora, diversamente de si o Patrício Tertuliano, K, 155 a 220, a quem chamava de mestre, 2, mostrasse dotes de amabilidade e espírito conciliador. era um honestior, nobre, talvez pertencente, como mínimo, à ordem dos equites cavaleiros, embora seus escritos, sobremaneira as cartas, e as atas de seu martírio sejam rica e confiável fonte de informações sobre sua vida a partir do episcopado. 3. Notícias anteriores à sua conversão são escassas. Sabe-se que foi educado em Cartago, onde sempre o encontramos, se situarmos alguma estadia em lugares próximos. Teve sólida a formação em latim, grego, direito, retórica. De fato, era mestre de oratória quando, por intermédio do presbítero siciliano, 4, chegou à fé cristã. Seu batismo data, provavelmente, de 246, já que no opúsculo Adonatum, espécie de autobiografia normalmente datada também de 246, em que Cipriano narra a mudança que o batismo acarretara na sua vida, diz que sua conversão é recente. Convertido, doa parte de suas propriedades para os pobres e parte põe à disposição da igreja. Entre 248 e 249, é ordenado presbítero e, logo após, torna-se bispo da sua cidade natal. O consenso popular, que pedir a sua ordenação, pode ter visto nele um patronus. 5. Considerando-se sua posição social precedente, seu possível enraio de influência e sua generosa doação de bens. Sua ordenação episcopal, porém, não foi consensualmente aceita entre o clero cartaginês. Com efeito, 5 presbíteros locais. 6. Traço-o por considerá-lo neófito ou por serem possíveis ambiciosos da posição que Cipriano estava por assumir. Se opuseram, sem sucesso, à sua eleição para a Sé de Cartago. A Sé metropolitana de Cartago tinha grande importância. Seu bispo exercia certo primado sobre o episcopado e toda a África Latina. 7. A cidade. Um dos principais centros do Império Romano e um dos maiores portos do Mediterrâneo. Não perdia em nada para as outras duas metrópoles do Império, Rom e Alexandria. 8. Uma vez bispo, Cipriano se viu a braços com dificuldades e problemas que, Décio cedendo-se quase ininterruptamente, encheram o seu pontificado. Por ocasião da perseguição de Décio. 9. Quando foram confiscados os bens que tinha posto a serviço da igreja, Cipriano achou preferível retirar-se. 9. De sua sede antes mesmo que o edito fosse publicado, o que não foi unanimemente bem aceito. Com efeito, quando a igreja de Roma noticiava o martírio de Papa Fabiano. Aí já se sabia, e se admirava, que Cipriano estivesse ausente de sua sede. Sentindo-se obrigado a dar razão de sua atitude, ele diz que o fizera, sem negligenciar as tarefas de seu posto. 10. Mantendo contato frequente com seu povo e seu clero, tendo em visto o bem da sua igreja, para não aumentar, com a presença de sua personalidade eminente, a violência do conflito. 10. Quanto à cura das almas sob sua responsabilidade, de fato, a correspondência desse período. 11. Bem como uma doação de bens para suprir as necessidades dos perseguidos, evidencia o zelo do pastor para com seu rebanho e seu entenho em manter a ordem e administrar a disciplina de sua comunidade. A questão disciplinar ocupa não pouco espaço em seu epistolário, particularmente porque, durante a ausência de Cipriano, os presbíteros que se haviam oposto à sua eleição puseram-se a afirmar que ele fugira covardemente, a tomar decisões contrárias às do bispo e a nutrir divisões internas. 12. Cipriano teria voltado à sua sede assim que cessaram as perseguições, mas as referidas divisões impediram que retornasse logo. Seu retorno só foi possível depois da Páscoa de 251. O fim da perseguição, naquela primavera, porém, não tornou a administração de Cipriano mais fácil, pois deveria voltar a afrontar a questão disciplinar, que surgiram um ano antes e dividia sua comunidade, da readmissão dos Lapsi, daqueles que, durante a perseguição, tinham apostatado. 13. Cipriano, sem se situar nos extremos do negar a readmissão e o concedê-la sem mais, propõe medidas ponderadas que servirão de base para concílios posteriores e para a normativa da readmissão de apostatas. No ano seguinte, 252 e até 254, uma peste assola o império e deixa sua região em estado de calamidade material e moral. O flagelo da peste fez as divisões caírem no ouvido e dispôs o bispo de Cartago a prestar todo o auxílio possível à população cristã e a empenhar-se também em favor dos pagãos da metrópole, da qual ele se torna a alma, com um verdadeiro sistema de beneficência. Contudo, quando o imperador Treboniano Galo, 251 a 253, sem ocasionar propriamente uma perseguição, emanou um edito determinando que a população fizesse os sacrifícios, provavelmente ao deus Apolo, de quem esperava socorro para a situação, houve quem quisesse que Cipriano fosse jogado aos leões. 14. O bispo, todavia, não deixa de fazer o bem e exortar seus fiéis a que também o façam. 15. A peste sendo contornada, pelo final de 254, e até seu martírio traço, Cipriano enfrenta a polêmica, em oposição a Estevão de Roma, 254 a 256, sobre o batismo administrado por hereges e sismáticos. As divisões ocasionadas pela questão em torno à readmissão ou não dos lapsos, após a perseguição de Décio, deixaram grupos sismáticos como consequência. Nesses grupos 11 havia bispos e presbíteros. Cipriano e seus coepiscopos, nos passos de seus predecessores, 16, insistiam que o batismo administrado por aqueles que se separaram da igreja não é valido, e quem vem à igreja de um grupo dissidente deve ser batizado mesmo que tivesse sido batizadas pelos sismáticos. Não se trata de rebatismo, afirmam os africanos, mas de batismo verdadeiro e próprio, já que entre hereges não há verdadeiro sacramento. 17, Estevão, em linha com uma tradição distinta. 18, opõe-se fortemente a essa prática, considerando-a uma inovação. 19, a polêmica tornava-se mais áspera a cada troca de cartas entre os principais envolvidos. Embora não pouco se conjetura a respeito, não sabemos que fim teria tido a controvérsia entre ambos, já que foi interrompida por outra perseguição, a do Imperador Valeriano. 253 a 260, iniciada em agosto de 257. Diversamente da perseguição de Décio, que visava indivíduos, Valeriano, temendo a cristianização do Império, golpeou diretamente a instituição, deixando de lá dos leigos. Bispos e presbíteros seriam exilados, vigiados e proibidos de presidir qualquer cerimônia. Quem desobedecesse seria executado. 20, no dia 30 daquele mesmo mês. Isto é, agosto de 257. Cipriano, tendo-se recusado a reconhecer as práticas romanas. Romanas querimonias recognoscere. 21, isto é, admitir que tais práticas fossem úteis para a salvação do Império. 22, foi exilado em Curubis, atual Corba, Tunísia. Nesse período, prepara textos que animem sua comunidade a perseverar na fé, a não desfalecer diante do martírio. Em agosto do ano seguinte, 258, Valeriano emite um novo decreto, desta vez determinando a proibição do uso dos edifícios de culto, que poderiam ser confiscados. O confisco dos bens de leigos ilustres, particularmente do Senado e da corte, e seu exílio traço com sua subsequente execução, se insistissem em professar a fé cristã, e a execução de todos os bispos, presbíteros e diáconos. Informado da decisão imperial, Cipriano esconde-se novamente, desta vez. Porém, ele o faz de modo a ser encontrado, pois pretendia que o proconso o julgasse em Cartago, sua cidade, e não em outro lugar. 23, em 14 de setembro daquele ano, tendo sido processado, Cipriano, decapitado no campo de certo sexto, recebe a graça do martírio, tornando-se o primeiro bispo africano mártir. São Cipriano, o autor dos opúsculos que apresentamos vertidos em português, é, cronologicamente, o segundo grande nome do cristianismo africano, e um dos maiores padres da igreja nos três primeiros séculos. Até Santo Agostinho, foi ele a maior autoridade na igreja latina. As suas obras eram muitíssimo estimadas e consideradas quase como canônicas, assim se compreende o elevado número de manuscritos que nos las transmitiram. 24, a maioria das suas obras foi escrita para atender a questões de toda espécie que surgiam uma após outra. É, com efeito, o caráter eminentemente prático dos escritos de São Cipriano que o torna muito precioso e acessível, muito querido de uma época como a nossa, quando surge a reconstrução de uma nova cristandade. 12, 1213 Posteridade, Obras e Pensamento do Dr. Suavíssimo Erisdreandio Freitas Agostinho de Pona 25, em uma das suas mais de 660 referências a Cipriano Traço emprega o epíteto Dr. Suavíssimo para designar o bispo de Cartago, de quem sempre reconheceu a autoridade. 26, como bispo, mártir, defensor da igreja, e a santidade. Agostinho, porém, não inaugura a reverência a São Cipriano. 14, Posteridade no ano seguinte. 259, ao martírio do grande bispo Cartaginês, seus ensinamentos são recordados, no momento do martírio, para serem postos em prática. 27, alguns anos mais tarde. 295, seu túmulo é considerado referência para outros mártires. 28, Lactâncio, K. 260-330, e Jerônimo, K. 347-419, louvam sua eloquência, sua elegância de estilo, seu talento fecundo. 29, além disso, o stridonense, juntamente com as escrituras, indicará também a leitura das obras de São Cipriano. 30, Agostinho atesta a leitura das Acta, 31, e a celebração anual, 32, do martírio do santo bispo de Cartago, e louvam como exemplo de fé viva. No SEC, vê, o cristianismo africano já tinha enraizadas em si a memória e a autoridade do doutor Suavíssimo. Memória e autoridade, aliás, que se estendiam a toda a igreja. Na Espanha, o poeta Prudêncio 348, dedicara a Cipriano os mais de 100 versos da 13ª poesia de seu peristepanum. 33, no concílio de Éfeso, 431. O santo mártir cartaginês é citado em apoio às doutrinas da Teotocos e da dupla natureza de Cristo. 34, o Decreto Ungelasiano, 35, 496. Põe Cipriano em todas as suas obras entre os pátrias ortodoxi, os padres cujas obras e teologias são recomendadas por sua ferreta. Algo semelhante fará mais tarde Cassiodoro K. 485. Ao inseri-la em sua lista dos padres latinos, 36, e, assim, promover sua leitura na Idade Média. No desenvolvimento do movimento monástico, o santo bispo de Cartago pode ter influenciado São Bento, K. 480 a 547, ou quem por ele, na composição de sua regula, 37, e, além de modelo de mártir, de santidade, de bispo, de ortodoxia, foi também modelo de abade. 38, embora os latinos não fossem muito lidos e conservados entre os orientais, também entre esses podem ter se difundido obras de São Cipriano. Suas cartas certamente eram conhecidas. De fato, deve ter havido um corpus das epístolas do cartaginês na biblioteca de Eusébio de Cesareia. 39, e, talvez, outro em Constantinupla. 40, na Capadócia, Gregório Nazianzeno atesta sua fama dedicando-lhe, em 379, um panegírico inteiro. 41, na Lídia, no início do sec. V. Cipriano é recordado pelo bispo Macario de Magnésia. 42, como tal maturgo. E é também como tal maturgo que os bizantinos encontram São Cipriano cultuado em Cartago no sec. V. 43, dez séculos mais tarde, o concílio de Trento invocará o santo bispo mártir de Cartago para tratar do episcopado na estrutura da igreja. 44, para evitar continuar com uma infinidade de indicações de obras de variado gênero, basta dizer que a figura do doutor Suavíssimo atravessou tempos e lugares, sendo cultuado e tendo suas obras reproduzidas, citadas e traduzidas, como autoridade moral, teológica, litúrgica, canônica. Mesmo em realidades eclesiais mais próximas de nós, como o Vaticano II, Cipriano só perde em número de citações, em um documento como a Lumen Gentium, por exemplo, para Agostinho, 21 deste, 14 daquele. 15 obras enorme recorrência a São Cipriano não suscita tanta admiração se se tem presente que suas obras e cartas miravam questões pontuais práticas. O que explica o motivo de o diácono pom-sindicar, supostamente em ordem cronológica. 45, quase todas as obras do bispo de Cartago dentro do quadro de sua atividade pastoral. 46, questões, todavia, não dificilmente experimentáveis em qualquer comunidade eclesial ao longo dos tempos. Mesmo que cada uma de suas obras deva ter sua própria introdução, com dados mais precisos de suas circunstâncias, datação, titulação, especificidades. 46, traço, eis uma visão geral daquelas consideradas autênticas, a começar pelo epistolário. Traço epistolário de Cipriano contém 81 cartas autênticas nem todas, porém, são propriamente suas, de algumas, de remetentes vários. Ele é destinatário, de outras, como epístolas sinodais. Ele é redator. A datação da maioria delas parece acertada. Como suas obras, as cartas dizem respeito a questões práticas com as quais teve de lidar ao longo de seus cerca de 10 anos de episcopado. A Donatum, a Donato, é a primeira das obras cipriânicas, composta depois de seu batismo. K. 246, Cipriano a endereça e dedica seu amigo Donato, a quem conta de sua conversão, do abandono de um mundo em decadência, das transformações da graça batismal e da paz e da felicidade a que chegou pela fé, de estilo prolixo, é a obra que mais demonstra a sua formação clássica. Diabitu virginarum, a conduta das consagradas, talvez anterior a seu episcopado 248 a 249. O texto é uma exortação às consagradas a estarem atentas à vaidade e aos vícios pagãos. Uma verdadeira vida cética manifesta-se no portar-se e no que se porta. A obra é indubitavelmente inspirada no de culto feminarum de Tertuliano. De Lapsis, os lapsos, durante a perseguição de Décio, em 250 a 251, muitos cristãos negaram a própria fé, ofereceram o sacrifício ou o incenso aos deuses, enquanto outros, sem de fato terem oferecido um ou outro, obtiveram ilicitamente um atestado de tê-lo feito, pelo fato de terem decaído na fé. Embora em graus distintos, estes não devem ser readmitidos na comunidade sem a devida penitência. Cipriano admoesta a não dar aos lapsos bilhetes de perdão indistintamente, pois a administração da disciplina eclesiástica cabe ao bispo somente. Composta em 251, a obra motiva e reflete as deliberações do concílio de Cartago daquele ano. De Eclesiae Católica e Unitate, a unidade da Igreja Católica, composta também em 251, 47, imediatamente depois do de Lapsis, provavelmente seja a obra cipriânica de maior influência, reprodução e discussão ao longo dos tempos. A questão dos lapsos teve como consequência imediata dois cismas, o dos laxistas, em Cartago, e o dos rigoristas, em Roma. Cipriano, independentemente de que cisma tenha tido em mente, exorta os fiéis a não abandonarem o único rebanho de Cristo para seguir aqueles que deste se separaram, criando comunidades próprias, iludindo-se e iludindo seus seguidores. É neste único rebanho, a Igreja, que está a vida do Espírito, e sua unidade, fundada no Cristo, expressa-se na comunhão dos e com os apóstolos. Os bispos são os zeladores dessa 16 unidade. Esse é o primeiro tratado, mesmo se não no senso contemporâneo do termo traço de eclesiologia da história da Igreja, de Domenico Oratione, a oração do Senhor, inspirada no Dioratione de Tertuliano, superando este último ao desenvolver com mais profundidade a matéria. A obra, datada no período entre o final de 251 e o início de 252, é um comentário ao Pai Nosso, considerado síntese da fé cristã, com a indicação de quando rezar e dos requisitos necessários para, na unidade dos fiéis batizados, rezar bem. A Demetriano A Demetriano Texto apologético Normalmente datado de 252, no início de uma epidemia. Demetriano deve ter sido um personagem de relevo entre os pagãos, cuja voz difunde, acusando os cristãos de serem responsáveis pelas calamidades do império. Ele considera tais calamidades como punição dos deuses pelo fato de os cristãos os terem abandonado. Para Cipriano, os pecados dos pagãos, sua idolatria e as perseguições que instauraram contra os cristãos é que são causa dos males que padecem. O que há de salvá-los não será o retorno dos cristãos aos deuses pagãos, mas a conversão dos pagãos ao único e verdadeiro Deus, cultuado na única verdadeira religião. De mortalidade A mortalidade Em 252, uma peste deixava mortos em quase todos os lares, pagãos e cristãos. Morte era comum a ambos, e o que distinguia um de outro era o modo como era afrontada. Cipriano convida os cristãos a não temê-la, porque é partida para o encontro com o Cristo que chama a entrar na imortalidade e na felicidade eterna. Mesmo que a obra não seja de grandes proporções, É o primeiro tratado, embora não no senso técnico contemporâneo do termo, na história do cristianismo a propor uma teologia da morte. De Operiette Leemosinis As boas obras e a esmola A peste surgida em 252 levou muitos à pobreza ou a distanciar-se dos doentes. Por isso, no mesmo ano em que publicou a obra precedente, ou pouco depois, talvez 253 traço, Cipriano viu a necessidade de mover seus fiéis, particularmente os mais abastados, a fazer o bem. A salvação recebida no batismo deve desdobrar-se em caridade constante, e essa caridade não é feita tanto a um nosso par, mas ao próprio Deus. Por isso a assistência aos necessitados não é insignificante para a salvação. De bono patientiae, o bem da paciência, inspirada no de patientia de Tertuliano, Essa obra pode ter sido posta por escrita K. 256 Durante a polêmica com Estevão de Roma sobre o batismo, é um convite a imitar a paciência, que não se confunde com a indiferença, de Deus, do Cristo e dos patriarcas. Diz Eluete Livore O ciúme e a inveja 251 a 252 Para os estudiosos novecentistas Ou 256 a 257 Na cronologia de Pôncio Enquanto o paciente imita a Deus, o ciumento e invejoso imitam o próprio diabo. O ciúme e a inveja são malhas perigosos, levam a outros vícios e pecados, e, com esses, ameaçam a unidade e a paz da igreja mediante desobediências, cismas, heresias. O elenco das obras cipriânicas do Diaco no Pôncio põe o de Zé Luete Livore depois do de Patientia, do qual seria a contrapartida. Já estudiosos do final do sec. 19, mas particularmente do sec. 20, consideram-na, por tratar de dezessete sismáticos e hereges, no contexto do Dilapsis e do Diunitate Ecclesiae, a Fortunatum, a Fortunato, exhortação a perseverar na fidelidade ao Cristo até o extremo, isto é, abraçar o martírio, o que é evidente pelo acréscimo de alguns manuscritos ao título, Dixortatione Martiri e Traaço, a obra, dedicada ao Bispo Fortunato, constitui-se de uma seleção de passagens, Florelégio, Bíblica sobre idolatria, perseguição, perseverança e a sorte dos mártires. Embora o contexto de uma perseguição seja inegável, os estudiosos dividem-se em três posições distintas quanto à sua datação, 250-251, a perseguição de Décio, 253, a de Galo, que não se deu como se esperava, 257, a de Valeriano, duas obras, todavia, tem sua paternidade ainda em discussão, o Adquirinum Testimonorum liberou Testimonia Adquirinum, Aquirino, livro de testemunhos Traço e o Codidor Adinon Sint, os ídolos não são deuses, a maioria dos estudiosos reconhece a autenticidade cipriânica da primeira obra e reputa a espúria a segunda, essa é marcadamente construída a partir do Octavius de Minúcio Félix, do Apologeticum de Tertuliano e, particularmente, das Divinae Institutiones e Epitome Divinarum Institutionum de Lactâncio, sendo, portanto, posterior a cipriano, aquela é um florilégio bíblico, uma série de testemunhos encomendada por certo Quirino, dividido em três partes, seu objetivo é demonstrar que os cristãos são o novo povo de Deus, e que o Cristo é o Messias prometido, sua terceira e última parte é constituída de exortações morais, A obra é datada entre 248 e 250, há ainda um corpus de obras pseudocipriânicas, constante de escritos vários traços tratados, sermões, poemas, e com proporções semelhantes ao corpus das autênticas, esse é constituído das seguintes obras, a diversos judaios, contra os judeus, de Monte Bucina e Eticium, os Montes Sinae e Sião, a Virgílium Episcopum de Udaic Incredulitate, ao Bispo Virgílio, sobre a incredulidade dos judeus, de Pache Computus, o cálculo da Páscoa, de Laude Martiri, o louvor do martírio, de Rebaptismate, o rebatismo, a Dovatianum, a Novatiano, de Aleatoribus, às vezes intitulado contra aleatores, contra os jogadores de dados, de Singularitate Clericorum, o celibato dos clérigos, de Centesima, Sexagesima, Tricesima, Centésima, Sexagésima e Trigésima, às partes da recompensa, Exhortatio de Penitentia e Exortação à Penitência, de Duodessim Abusivis Seculi, os Doze Erros deste Mundo, de Coenacipriani, o Banquete de Cipriano, e os poemas de Sodoma, Sodoma, e de Iona, Jonas, entre essas havia o de Espectaculis, os Espetáculos, e o de Podicitia, a Castidade, hoje atribuídos a Novaciano, multiplicado durante a Idade Média, tanto quanto o Corpus das Obras Autênticas, esse Corpus de Obras Pseudepígrafas, também é indicador da autoridade, da influência do Santo Bispo de Cartago, e seus Ensinamentos, Dezoito Pensamentos e Ensinamentos de São Cipriano, são como seus escritos, nas Cartas como nos Tratados, são bastante pontuais, e com objetivo bastante prático, não contém a teologia de uma mente especulativa, como a de seu contemporâneo e opositor novaciano, por exemplo, tampouco se propõe como apresentação de qualquer sistematização da fé cristã, como um todo ou um compêndio dela, o Santo Bispo de Cartago, e mais um administrador eclesiástico, no sentido mais positivo que se possa dar a expressão, é prático, homem de ação, mas de agir reto, é pastor de almas, sabe que a vida futura de suas ovelhas, está intimamente relacionada a sua vida neste mundo, vivida, certamente, conforme as escrituras, não encontramos citações dos clássicos, nas obras pastorais de Cipriano, 48, nem o encontramos a fazer leituras cristãs dos filósofos, sua fonte são, fundamentalmente, as escrituras, em seguida, com autoridade subordinada a estas, outros textos eclesiásticos, autores, particularmente tertuliano, e documentos conciliares, os florilégios que compôs, e o uso que faz das escrituras em suas outras obras, traço evidenciam como ele considerava as escrituras, o norteador da vida, da sua própria e da vida da igreja, ou, e talvez mais apropriadamente, conforme o próprio Cipriano traço, da vida de na igreja, onde vive o cristão, com isso em mente, não cause estranheza que sua teologia, seja basicamente eclesiológica, em sua eclesiologia, tem evidente destaque a estrutura, natureza e organização da igreja, cuja disposição hierárquica é funcional, mas não é ao grau do simplismo, sua funcionalidade expressa o que ela é, povo reunido da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 49, fruto da unidade da trindade, a unidade da igreja, manifesta, entre outras imagens e realidades, na túnica de Cristo, 50, e na Eucaristia, 51, íntegras e indivisas, expressa a unidade de sua fonte, a qual está unida, estar fora dela, é privar-se da vida do Espírito, da graça, é estar fora da salvação, 52, a unidade, por isso, é a característica essencial, da eclesiologia de São Cipriano, é só na unidade, que os irmãos, vivendo a vida do Espírito, e, por isso, os ensinamentos divinos, podem ter paz, harmonia, concórdia, essa unidade, é centrada sincrônica e diacronicamente, na figura do Bispo, Episcopus, em linha sucessória direta, ininterrupta e legítima, o Bispo é, através dos tempos, como os próprios apóstolos, vicário do Cristo, e como tal, o episcopado, é instituição divina, não somente porque desejado por Deus, mas também porque instituído por ele, 53, é isso, de fato, que faz o Cristo, edificar sua igreja sobre Pedro, e conferir-lhe o poder das chaves, 54, como Pedro é único, único é o episcopado, 55, e o poder das chaves dado a Pedro, é dado igualmente a todos os apóstolos, isto é, a todos os bispos, Pedro é o único a recebê-lo, para manifestar sua unicidade, 56, assim, embora o fundamento da igreja, seja o Cristo, dele ela parte, nele ela vive pelo Espírito, a ele ela remete traço, o episcopado faz parte da essência da igreja, o bispo está na igreja, e a igreja 19 no bispo, e se alguém não está com o bispo, não está na igreja, 57, já nisso se manifesta o aspecto sincrônico do episcopado, que se desdobra em dupla perspectiva, a da igreja local, e a da colegialidade dos bispos da igreja una, realidade única, o episcopado de uma igreja local, torna claro que aí, em determinada igreja local, está a igreja toda, inteira, fies e clero em comunhão entre si com seu bispo, e somente sob a autoridade de seu único legítimo bispo, 58, não há, portanto, subordinação do bispo local a outro bispo, ou de uma igreja a outra, 59, nem por isso, todavia, os bispos não estão vinculados entre si, o bispo local, com efeito, inclui-se no colégio episcopal, no qual, como os 12, todos estão vinculados entre si pela fonte comum de seu ministério apostólico, e pela indivisa caridade, 60, fruto do espírito que confere vida à igreja, como o poder das chaves é dado ao colégio apostólico, a colegialidade expressa a unicidade do episcopado, 61, que se desdobra em desvelo, particularmente pela fé reta, para com todas as igrejas, 62, a começar pelas mais próximas, mediante, primeiramente, a realização de concílios, 63, assim, na união de uma comunidade de fiéis a seu bispo local, a igreja local vincula-se a todas as demais, como igreja única dispersa pelo mundo, portanto, sem o único e legítimo bispo local, não há vínculo com a igreja única dispersa pelo mundo, tudo isso manifesta o caráter objetivo do poder, sem qualquer conotação sociopolítica episcopal, só o bispo, qual vicário de instituído por Cristo, legitimamente governa a igreja e, pela administração da disciplina, mantém sua unidade, sua lealdade e fidelidade ao ministério conferido por Cristo, que funda a igreja, garantem que a igreja em curso na história seja, constitua-se como, igreja de Cristo, 64, a gozar da concórdia da caridade, lealdade, fidelidade e mesmo santidade não são, contudo, realidades intrínsecas ao caráter objetivo do poder episcopal, estas dizem respeito ao caráter subjetivo do episcopado, dizem respeito à pessoa do bispo, virtudes e santidade não são obtidas com a eleição episcopal, nem se mantém por estar no colégio episcopal, requerem empenho em viver conforme o ministério assumido, integridade e santidade, aliás, são requisitos necessários para a eleição, 65, e que se devem, pelo menos, conservar depois da ordenação, mas e se o bispo errar? Se o bispo errar, outros bispos, supostamente íntegros e santos, ajudá-lo a emendar-se, 66, seja, primeiramente, com conselhos e advertências, pessoalmente ou por cartas traço, seja convocando diante de um concílio, se, porém, não emendar-se, se perseverar no erro, chegando ao extremo do cisma, terá rompido o vínculo da caridade e da paz, a unidade do espírito, terá perdido de facto o seu ministério e terá deixado a igreja a una de Cristo, 67, consequência disso é que qualquer sacramento que esse bispo administrar será somente a aparência de sacramento, não terá validade alguma, assim, a eclesiologia da unidade episcopocêntrica, 68, de São Cipriano é corroborada por parte 20 de sua sacramentologia, particularmente quanto ao batismo, a eucaristia e a penitência, o estar unido à igreja de Cristo é tão importante que o santo bispo de Cartago, que reconhece, além da habitual celebração do batismo, o batismo de sangue, ou seja, que o catecumeno que se torne mártir é batizado em seu martírio, 69, passando imediatamente ao reino dos céus, 70, traço, não reconhece que o receba aquele que, dissidente da verdadeira igreja de Cristo, tenha sido martirizado entre sismáticos e, ou hereges, pois não pode testemunhar a fé verdadeira estando desconectado da vida da igreja, a questão de invalidade do batismo, na igreja norte-africana, porém, é anterior, mesmo se não centenária, ao próprio Cipriano e remontaria, pelo menos, a Tertuliano, 71, com quem o santo bispo de Cartago concorda em muito, diversamente de Tertuliano, porém, Cipriano propunha que a administração do batismo não fosse postergada à idade de certa consciência de Cristo, ainda na infância, 72, mas que os recém-nascidos fossem batizados o mais cedo possível, 73, como o único e verdadeiro batismo confere e pertence à única e verdadeira igreja, 74, é somente nessa igreja que existe o sinal do vínculo da sua unidade do vínculo entre Cristo e seus fiéis, a Eucaristia, 75, é no corpo eucarístico do Cristo que a multidão de fiéis da igreja torna-se um só corpo, unindo-se ao próprio Cristo, 76, que se oferece como sacrifício em cada Eucaristia, 77, por isso a celebração eucarística só é legítima a se corresponder à paixão do Senhor, 78, porque a Eucaristia une aquele em quem se crê, ao Cristo traço, 79, e une a fé circulante na única igreja do único Senhor, a tentativa de heresias e sismáticos de celebrá-la estabelece outro altar, em oposição ao único altar divino, 80, São Cipriano é o primeiro padre a afirmar a Eucaristia como blação e sacrifício, e o único pré-nisseno a dedicar um texto exclusivamente à matéria, sua ep. 63, é como que um pequeno tratado sobre o sacrifício eucarístico, cujo valor objetivo é, segundo o grande bispo, demonstrado no fato de ser oferecido pelo repouso das almas, 81, e em honra dos mártires, 82, acerca da remissão dos pecados, Cipriano reconhece, tratando exatamente de divergência sobre a concessão ou não do perdão ao grave pecado de adultério, que não constitui um problema o fato de as igrejas locais terem práticas distintas e mesmo divergirem quanto a algumas dessas práticas, desde que se mantenham na harmonia da unidade, 83, quanto à sua prática, porém, o bispo mártir de Cartago parece jamais ter distinguido pecados remissíveis de remissíveis, 84, com efeito, São Cipriano é figura importante entre aqueles que no sec, 3 introduziam na igreja uma concepção penitencial mais ampla, 85, sem perder em seriedade, de que o dilapsis é prova traço, pois admite que o pecador, mesmo depois do batismo, possa ser purificado, 86, e não parece 21 referências homologês e única, 87, traço, só assim a exortação à penitência tem sentido, 88, São Cipriano desenvolve sua teologia por dois prismas, ambos interconectados, bíblico teológico e litúrgico sacramental, sacramental, sua argumentação é plenamente fundada nas escrituras como um todo, tanto no antigo quanto no novo testamento, querem suas imagens, querem seus preceitos, a vida litúrgico sacramental da igreja expressa o conteúdo das escrituras, como no caso, por exemplo, da missão do pastor, associada particularmente à remissão dos pecados, conferida pelo próprio Cristo com o dom do Espírito, 89, por isso, do ponto de vista litúrgico sacramental, o batismo de hereges e sismáticos não tem sentido, realizado fora da igreja, ele não confere o dom do Espírito e, portanto, nem a remissão dos pecados, 90, o rompimento de sismáticos e hereges, para São Cipriano, não se dá como mero rompimento numa esfera conceitual, nem poderia ser, a menos que a igreja não passasse de uma espécie de grêmio acadêmico traço, mas com a própria vida da graça, com a própria salvação, exatamente esse é o fim de ambas as argumentações, a soteriologia, sem remissão dos pecados, sem a vida da graça, a salvação não é possível, embora a unidade da igreja esteja centrada na figura do bispo, esse objetivo soteriológico diz respeito à igreja toda, clero e legos, populus e plebis, como comunidade única de ferreta, 91, essa comunidade formada por clero e legos é um povo só, 92, nesse sentido, a hierarquia existe em vista da garantia da verdade da mensagem salvífica do Cristo, para que, integra, esta se realize integramente na vida dos fiéis, por fim, mesmo que soe extremamente rígida para o cristão do século XX, a insistência de São Cipriano na unidade da igreja e sua centralidade no bispo, unidade dos fiéis e do clero entre si em torno do próprio bispo, e unidade dos bispos entre si, é teologia com pés na história, após a perseguição de Décio, 249 a 251, 93, A questão dos lapsos gerou um momento conturbado na segunda metade do século XXIII, com algum dilaceramento da igreja em seitas cristãs posicionadas em extremos, ou o lacismo ou o rigorismo traço, dilaceramento motivado e ocasionado por posições individuais incapazes de reconhecer decisões colegiadas, A pontualidade, todavia, do momento e das questões com que o santo bispo mártir teve de lidar evidencia a vitalidade de sua teologia, como se houvesse teologia, vera e própria, sem vitalidade, e, por isso, apresenta elementos fundamentais para o cristianismo contemporâneo, 22 a conduta das virgens introdução, vírgula monjas beneditinas abadia NS das Graças Belo Horizonte, MG Santo Bispo Mártir de Cartago, também soube ser bispo da grande metrópole africana, também soube guiar sua igreja na sua peregrinação para a pátria, que exerça ainda hoje a sua paternidade sobre todos nós, transmitindo-nos palavras de vida, ecos do Cristo, a palavra eterna, O opúsculo de Abitu Virgenum, do qual agora apresentamos nossa tradução, é uma exortação pastoral dirigida às virgens de Cartago logo no início do seu pontificado, em 249, 1, essa obra do santo bispo, apesar do seu reduzido tamanho, é um documento sobremaneira precioso, pois é a mais extensa e completa contribuição da tradição nos três primeiros séculos para a história e a teologia do monarquismo, com efeito, sabemos que a vida monástica vem do próprio Cristo, que a sagrada ordem monástica inspirada por Deus e fundada pelos próprios apóstolos, na feliz sentença do concílio de Chateau de Rio do ano de 844, é tão antiga como a igreja, sabemos também que houve monges e monges em todos os tempos, se bem que sob as mais diversas formas, eremitas, cenobitas, no deserto, nas cidades, monjas leigos, monges clérigos exercendo a cura de almas etc. Nos três primeiros séculos da nossa era, antes de ser criado o próprio vocábulo monge, eram comumente designados como as setas e virgens. A virgindade, quando equiparada ao estado monástico, não indica apenas a integridade do corpo, nem mesmo apenas a vida de castidade perfeita, mas adquire um sentido pleno de virgindade espiritual, de indivisão, de sequela total do Cristo, de vida na unidade. Quando, pois, no decorrer desta introdução falarmos em virgindade, será sempre nesse sentido espiritual. Resta saber se as virgens de Cartago, as quais se dirige o grande Cipriano, foram virgens no sentido pleno, isto é, se levaram ou não vida monástica. Respondemos pela afirmativa, uma vida monástica de forma sui generis, desconhecida ou mesmo impossível no estado atual de evolução do instituto monástico, mas sempre vida monástica. O Diabitu Virgenum, escrito, como todos os seus outros opúsculos, a maneira de uma carta pastoral. 2. Para solucionar crises surgidas no seio da comunidade de Cartago, reveste-se também do acostumado caráter de circunstância, palpita o contato da realidade viva. Nada mais banal do que os fatos que lhe deram ocasião. São Cipriano mesmo os resume no Capitão XX, querendo ornar-se com mais luxo, vaguear com mais liberdade, deixam de ser virgens. O que provocou a intervenção do bispo foi a facerice leviana de algumas virgens que, além de se pintarem, de se maquiarem, 3. E de se enfeitarem de modo inconveniente, ainda frequentavam lugares e festas de todo incompatíveis com a sua profissão virginal. 23. Essa crise da moda, que parece sempre atual, dizia naquela época a respeito também às virgens, devido ao estágio em que então se encontrava o instituto monástico. Com efeito, não havia ainda hábitos próprios para as virgens, determinados minuciosamente, como os temos hoje, e a clausura nem de longe aparecerá. Mesmo a existência de mosteiros partenones, na Cartago do século III, é uma suposição que, apesar de legítima, é dificilmente comprovável. Viviam, pois, as monjas de então ou com as suas respectivas famílias ou reunidas em pequenos grupos, mas tanto umas como outras viviam dispersas no seio da grande comunidade dos fiéis. Apenas um lugar de honra na igreja durante as celebrações litúrgicas e a vida de maior austeridade e devotamento que levavam as distinguiam exteriormente dos outros cristãos. Assim se compreende facilmente como puderam surgir os abusos condenados por São Cipriano. Mas o santo mártir não era um moralista estreito, nem um meio agente de polícia de costumes. Por isso, na sua intervenção, não se contentou com denunciar e profligar os abusos, mas, partindo daqueles casos banais, formulou os princípios mais elevados da teologia do monarquismo. Com efeito, São Cipriano é sumamente razoável. Sabe realçar de tal modo a grandeza e a beleza da virgindade, isto é, da vida de unidade, de totalidade. 4. Em Deus e para Deus, que, ao entendermos isso, nem estranharemos mais a severidade de suas expressões e o rigor de suas exigências. Ele mostra o caminho com tanta clareza que corta pela raiz toda vontade de regatear, toda uma casuística sutil de centímetros, toda aquela ansiedade dos compromissos de quem só se quer dar pela metade. Para que pedir abatimento quando sabemos que tudo o que podemos dar ainda é pouco? São Cipriano escreveu para as monges de então. As de hoje não se pintam. E, em matéria de moda, seguem com bastante fidelidade o que lhes prescrevem as respectivas constituições. Também não frequentam banhos. Aqueles como os do Sec. 3. 5. Mas com isso o nosso opus cru não se tornou inútil. Não é uma peça de museu. Deleite para snobes, arqueólogos saudosistas da igreja primitiva. Mesmo a parte que pessoas menos reverentes chamariam de obsoleta e de suma atualidade para certas beldades católicas a Lollywood. Não é o momento de fazer um sermão contra determinadas roupas, contra determinadas pinturas. Tudo baseado num minimalismo casuístico. Mas o de reivindicar, com São Cipriano, para as moças cristãs uma maior consideração da roupa é que a graça santificante das joias que são as boas obras. Trata-se de pedir um pouco menos de divisão. Um pouco menos de serviço a dois senhores. 6. É a velha advertência do Evangelho. Não andeis preocupados. Dizendo. Vírgula que iremos vestir. 7. Aliás, não é preciso comentar esta parte do opúsculo, pois a linguagem de São Cipriano é clara. Talvez mesmo clara demais para certos ouvidos. Porque o Santo Padre tem a coragem de chamar as coisas pelos seus nomes. E se alguém parecer exagerado o rigor de suas recriminações, lembre-se de que o Bispo se dirige especialmente às virgens consagradas a Deus. Mas, sem dúvida, o que merece mais atenção do leitor é a parte em que o Santo Mártir se refere aos elementos estruturais do monarquismo. 24. Na introdução. 8. No Capitão 3, São Cipriano faz o elogio do Estado virginal, e termina uma sua frase denominando as virgens como a mais ilustre porção do rebanho do Cristo. A excelência do Estado monástico foi, séculos mais tarde, proposta pelo magistério infalível da igreja na seguinte formulação do concílio de Trento. Se alguém disser que o Estado conjugal deve ser preferido ao Estado de virgindade ou de celibato, e que não é melhor e mais feliz permanecer na virgindade ou no celibato do que unir-se em matrimônio, seja anatematizado. 9. Na, digamos, teologia dos estados de vida, a dignidade da vida monástica é superior às outras, por ser uma antecipação da vida na Jerusalém celeste. Monjas e monges vivem, já nesta terra, o que toda a igreja será na eternidade. Por isso, é, de fato, a mais ilustre porção do rebanho de Cristo. Na outra passagem, São Cipriano estabelece o paralelo entre a vida monástica e o martírio, o primeiro lugar cabe ao fruto centésimo dos mártires, o segundo a sexagésimo, que é o vosso 21. É a mesma concepção que, mais tarde, faz Santo Atanásio e dizer de Santo Antão, o grande patriarca do monarquismo egípcio, era diariamente mártir na sua consciência. 10. Hoje em dia, é lugar comum afirmar que os monjas foram os sucessores dos mártires. Seria, porém, mais exato constatar a coexistência na igreja desses dois carismas. Mártir é o que testemunha diante dos reis e dos presidentes a morte e a ressurreição do Cristo. Monja é o que testemunha pela sua vida o mesmo mistério, na unidade e na totalidade da virgindade. Vida que é um testemunho, martírio, do Cristo em sua exinanição e em sua glorificação. Tem, por conseguinte, a vida monástica um caráter acentuadamente escatológico. É o que São Cipriano diz. O que seremos, vós já começastes a ser. Já possuís neste mundo a glória da ressurreição. 22. Comparadas aos mártires, possuindo antecipadamente a glória da ressurreição, merecem ainda as virgens ouvir da boca do Santo Bispo. Sois iguais aos anjos de Deus 22. Não se trata, é claro, de um falso angelismo. De um angelismo do homem que pelo seu próprio esforço, numa espécie de autossalvação, se leva acima de sua condição corpórea, desprezando o corpo e o matrimônio. São Cipriano, para dizer que as virgens são iguais aos anjos, se baseia numa passagem do Evangelho de São Lucas na qual o próprio Cristo descreve o estado dos bem-aventurados no céu. Aqueles que forem julgados dignos do outro século e da ressurreição dos mortos não se casam nem contraem matrimônio. Vírgula. São iguais aos anjos de Deus, sendo filhos da ressurreição. 11. Ora, penso Bispo, como as virgens fazem uma profissão de sua virgindade. Antecipam o estado futuro, tornando-se filhas da ressurreição, iguais desde já aos anjos de Deus. É, pois, a vida monástica, vida sem compromisso, sem acordos, vida da melhor parte do único necessário, vida do martírio, vida acentuadamente escatológica, vida angélica. A essas designações São Cipriano ainda acrescenta, no Capitão 23, mais uma caracterização da vida monástica, vida total do batismo no seu lado espiritual. Diz o Santo Padre, todos os que, pela santificação do batismo, chegam ao dom e a herança divinos, aí se despojam do velho homem pela graça do laváculo de salvação, e, renovados pelo Espírito 25 Santo, purificam-se das máculas do antigo contágio num segundo nascimento. Mas a maior santidade e verdade desse novo nascimento cabem a vós, que já não tendes os desejos da carne e do corpo. Em vós só permaneceu o que se refere à virtude e ao Espírito para a glória. Tínhamos dito que o monge é aquele que testemunha pela sua vida o mistério da morte e da ressurreição de Cristo, na unidade e na totalidade da virgindade. Ora, esse testemunho não é algo distrínseco, mas, graças ao sacramento do batismo que opera a nossa inserção na morte e na ressurreição do Senhor, é uma realidade mística, vivida em sua plenitude por selo na totalidade da virgindade. Foi justamente por ser a vida monástica um desenvolvimento pleno do lado espiritual do batismo que a igreja, no decorrer dos séculos, introduziu um sacramental denominado Consagração Virginal ou Monacal, qualificado por vezes de segundo batismo traço, para conferir aos que abraçam o estado monástico uma consagração peculiar, que, como toda consagração constitutiva, imprime algo em quem a recebe, explicitando e, de certo modo, reatualizando o mistério do batismo. Vida total do mistério contido nos sacramentos da igreja, numa plena correspondência ao dom divino, é a última caracterização da vida monástica, e não a menos grandiosa, que São Cipriano nos transmite no seu opúsculo. Em vós, só permaneceu o que se refere à virtude e ao Espírito para a glória. 26. A conduta das virgens. Vírgula Cipriano de Cartago 27 vantagens. Utilidade e fim da disciplina Disciplina. Guarda de esperança. Laço da fé. Guia no caminho da salvação. Incentivo e alimento da boa índole. Mestra da virtude. Faz permanecer no Cristo. Viver sempre e continuamente para Deus. Faz obter as promessas celestes e os prêmios divinos. Segui-la é salutar, desviar-se dela, negligenciá-la, imortal. Nos salmos, diz o Espírito Santo, abraçai a disciplina, para que o Senhor não se ire, e não pereçais fora do caminho reto, quando daqui a pouco se incendiar contra vós a sua ira. 1. E, de novo, mas a um pecador disse Deus, porque falas-te dos meus mandamentos, e tens a minha aliança na tua boca. Tu que aborresses a disciplina e rejeitaste as minhas palavras. 2. E, mais uma vez, lemos, é desgraçado aquele que rejeita a disciplina. 3. Também de Salomão recebemos as mesmas recomendações de sabedoria. Não rejeites, meu filho, a correção do Senhor, nem caias no desânimo quando ele te castiga, porque o Senhor castiga aquele a quem ama. 4. Por conseguinte, se Deus castiga a quem ama, e castiga para que se corrija, também os irmãos e, principalmente, os sacerdotes não odeiam, mas amam aqueles mesmos que estes castigam para que se emendem, visto que o próprio Deus, por Jeremias, prenunciou os nossos tempos, quando disse, e vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com a disciplina. 5. Se a Sagrada Escritura frequentemente e em diversas passagens recomenda a disciplina, e se o fundamento da religião e da fé começa pela observância e pelo temor, que mais ardentemente desejar, que mais nos convém querer e possuir do que traço lançando raízes mais profundas e consolidando as nossas moradas com forte edificação sobre a pedra, permanecermos inabaláveis diante das procelas e tempestades do século e alcançarmos os dons de Deus pela observância de seus preceitos. Consideremos e reconheçamos que os nossos membros, purificados de todo o vestígio do antigo contágio pela santificação do batismo vivificante, são templos de Deus, e que não nos é lícito violá-los ou maculá-los, pois quem os profana será também profanado. Somos os adoradores e os pontífices desses templos, sirvamos aquele de quem já começamos a ser, propriedade de São Paulo em suas epístolas, onde nos instruiu com os divinos ensinamentos para a carreira da vida. Não pertenceis a vós mesmos, fostes comprados por alto preço, glorificai e trazei a Deus no vosso corpo. 6. Glorifiquemos e 2. Tenhamos a Deus num corpo imaculado e puro, e com melhores costumes, remidos pelo sangue de Cristo. Obedeçamos ao mandato do Redentor com total submissão e acautelemonos para que não se introduza algo de impuro ou profano no templo de Deus, para que ele, ofendido, não venha abandonar a sua morada. Olha, que foste curado, não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. 7. São palavras do Senhor, que salva, ensina, cure e aconselha. Depois de haver concedido a saúde, dá a vida timente a Deus. A lei da inocência aí, ameaçando com mais pesada escravidão, não permite vaguear em arreda e as soltas os guiantes sanara, pois é menor a culpa de teres 28 pecado antes de conhecer a disciplina de Deus. Mas, nem mesmo é possível admitir que se peque depois que se começa a conhecê-lo. A isto atentem tanto os homens quanto as mulheres, os moços e as moças, qualquer sexo ou idade, e, pela religião e fé devidas a Deus, cuidem em conservar com temor não menos sólido o dom santo e puro recebido da misericórdia do Senhor. 29. A beleza da virgindade Agora falamos as virgens, a quem devemos tanto maior cuidado quanto mais sublime a sua glória. São elas a flor da semente da igreja, beleza e honra da graça espiritual, índole feliz, obra íntegra e incorrupta, digna de louvor e estima, imagem de Deus correspondendo à santidade do Senhor, a mais ilustre porção do rebanho de Cristo. Alegra-se por elas, e nelas profusamente floresce a gloriosa fecundidade da igreja, nossa mãe, e quanto mais cresce o número das virgens, tanto maior é o gáudio da mãe. Falamos as virgens, exortamos-las mais por afeto do que em razão de nosso poder, não que, sendo os últimos e os minores, conscientes de nossa abjeção, reivindiquemos algum direito de censurar os abusos, mas por quê? Quanto mais prudentes somos em nossa solicitude, mais receamos o ataque do demônio. 3. Não é vã essa precaução, nem inútil esse receio que velam pelo caminho da salvação, guardam os preceitos vivificantes do Senhor, a fim de que aquelas que se dedicaram ao Cristo e, renunciando à concupiscência carnal, consagraram a Deus seu corpo e sua alma consumam a sua obra destinada à grande recompensa, e, assim, não mais se apliquem a ornar-se, nem a agradar a quem quer que seja, a não ser ao seu Senhor, do qual esperam a recompensa de sua virgindade, porquanto ele mesmo diz, nem todos compreendem essa palavra, mas só aqueles a quem foi dado compreendê-la. Há eunucos que assim nasceram do seio materno, há eunucos que a isso foram reduzidos pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Oito, quatro e enfim, o valor da continência é também manifestado por estas palavras do anjo, pregando a virgindade, estes são os que não se mancharam com mulheres, são virgens e seguem o cordeiro aonde quer que ele vá. Nove, e Deus não prometeu a graça da continência somente aos homens, negligenciando as mulheres, mas porque a mulher é uma parte do homem e porque dele é tirada e formada. Dez, em quase todas as escrituras Deus se dirige àquele que foi formado primeiro, por serem dois numa só carne. Onze, e pelo masculino se designa também a mulher. Trinta os perigos das vaidades, mas, se a continência segue o Cristo e a virgindade é destinada ao reino de Deus, o que tem elas a ver com os cuidados mundanos e os ornamentos, pelos quais procuram agradar os homens e ofendem a Deus? Não refletem na predição, do profeta, os que agradam aos homens foram confundidos porque Deus os reduziu a nada. Doze, cinco, nem na pregação sublime e gloriosa de Paulo, se procurasse agradar os homens, não seria servo do Cristo. Treze, de fato, continência e pureza não consistem apenas na integridade da carne, mas também na dignidade e no pudor dos costumes e dos ornamentos, a fim de que, segundo diz o apóstolo, a mulher não casada seja santa de corpo e de alma. Ensina a São Paulo, quem não é casado cuida das coisas do Senhor e procura agradar a Deus, mas quem contraiu o matrimônio cuida das coisas deste mundo e procura agradar a mulher. De start, a virgem e a mulher não casada cuidam das coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e alma. Quatorze, a virgem não deve simplesmente ser virgem, mas conhecida e acreditada como tal. Que ninguém, ao ver uma virgem, possa duvidar da sua virgindade. Mostre-se igualmente a integridade em todas as coisas, e os cuidados do corpo não desonrem o bem da alma. Porque se apresenta ornada, ataviada como se tivesse marido ou como se o procurasse. Se é virgem, antes receia agradar, aos outros pelos ornamentos. Não incorra nesse risco aquela que se guarda para realidades melhores e divinas. Aquela que não tem esposo, a quem pretenda agradar, perseverante e pura, não só corporal, mas também espiritualmente. Não é permitido a uma virgem ornar-se para parecer mais bela ou gloriar-se do corpo e de sua beleza, pois ela não tem luta maior que aquela contra a carne, nem certame mais pertinaz se não para vencer e domar o corpo. Paulo proclama em alto e bom som, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, 15. E a virgem na igreja se gloria da formosura da carne e da beleza do corpo. 6. Paulo acrescenta, Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as paixões e as concupiscências. 16. E aquela que professa haver renunciado às concupiscências e vícios da carne é encontrada nessas mesmas coisas a que renunciara. Foste surpreendida, ó virgem, foste descoberta, te vanglorias de uma coisa e procuras outra. Manchas-te com as nóduas da concupiscência carnal, embora te apresentes a integridade e a pudor. Clama, diz Deus Isaías, toda carne e a feno em toda sua glória é como a flor do feno. O feno secou, e a flor caiu, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. 17. A nenhum cristão convém, muito menos a uma virgem, contar com algum brilho e honra da carne, mas só desejar a palavra de Deus, alcançar os bens que hão de permanecer para sempre. Se há motivo de gloriar-se na carne, seja então quando ela é atormentada na confissão do nome, do Senhor, quando a mulher se torna mais forte do que os homens que a torturam, quando suporta o fogo, as cruzes, a espada ou trigésimas primeiras feras, a fim de ser coroada. Essas são as joias preciosas da carne, são estes os seus melhores ornamentos do corpo. Existem, porém, algumas, ricas e opulentas pela abundância de bens, que ostentam as suas riquezas e afirmam que devem fazer uso delas. Saibam, antes de tudo, que é rico quem é em Deus, que é opulento quem é no Cristo, que os verdadeiros bens são os divinos, os espirituais, os celestes, que nos levam a Deus e que permanecem conosco na posse eterna junto dele. Quaisquer outros bens terrenos, recebidos neste mundo e que hão de ficar com este mundo, devem ser desprezados na mesma medida em que se despreza o mundo, a cujas pompas e delícias já renunciamos, quando, por melhor caminho, voltamos a Deus. São João nos desperta e exorta com voz espiritual e celeste, afirmando, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Quem ama o mundo não tem em si o amor do Pai, porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, e isso não vem do Pai, mas da concupiscência do mundo. Passar ao mundo é a sua concupiscência, mas quem fizer a vontade de Deus permanece eternamente, como também Deus permanece para sempre. 18, 7 Por conseguinte, devemos desejar as realidades divinas e eternas, e fazer tudo o que for da vontade de Deus, a fim de seguir os passos e os ensinamentos de nosso Senhor, que advertiu dizendo, não decido o céu para cumprir a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. 19, E se o servo não é maior que o seu Senhor e se o liberto deve obceque o seu libertador, os que desejamos ser cristãos devemos imitar o que o Cristo disse. Está escrito e lê-se e ouve-se e, para exemplo nosso, repete-se pela boca da igreja, quem afirma estar no Cristo deve também caminhar assim como ele caminhou. 20, Devemos caminhar com passos iguais, esforçar-nos por imitar e o andar. Então, a fé expressa, 21, corresponderá a siquela da verdade e o prêmio será dado ao crente, se pratica aquilo em que crê. 32, As vaidades alimentadas pela riqueza dizes que as rica e opulenta, mas Paulo opõe-se às tuas riquezas e com sua própria voz ordena que os teus cuidados e a dor, nos devem ser moderados por um justo limite. As mulheres, diz ele, ataviem-se com recato e modéstia, e não veem um com cabelos frisados, adereços de ouro, pérolas e vestidos de luxo, mas com boa conversação, como convém a mulheres que fazem profissão de castidade. 22, concordando com os mesmos preceitos, diz também Pedro, que não haja na mulher um adorno exterior de ouro ou de vestuário, mas antes o ornato do coração. 23, se eles advertem que devem ser corrigidas e elevadas a disciplina eclesiástica por um viver religioso, as mulheres que costumam apresentar o marido como desculpa dos seus cuidados exagerados, quanto mais justo é que a virgem observe. No seu caso, os atavios não encontram desculpa, nem o disfarce da culpa pode ser atribuído ao trem, mas permanece ela sozinha no delito. Dizes que as rica e opulenta, mas nem tudo o que se pode deve se fazer, nem os desejos fúteis ou provenientes de ambição mundana devem ultrapassar a honra e o pudor da virgindade, porque está escrito, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. 24, 9 De resto, Se tu te penteias luxuosamente, se andas em público com ostentação, se seduzes os olhares dos jovens, se atrais os suspiros dos adolescentes, se nutres a paixão, se inflamas os incentivos do desejo, de modo que, embora não te percas, leves outros à perdição, oferecendo-te como gládio e como venenos que te contemplam, não te podes desculpar como sendo casta e pudica em espírito. O luxo inconveniente e o ornato impudico acusam-te de falsidade. Já não podes ser contada entre as donzelas e virgens de Cristo, pois viveis de modo a poder suscitar paixão, que és rica e opulenta, mas não convém à virgem gabar-se de suas riquezas. 10 dizes por quanto diz a Sagrada Escritura, de que nos aproveitou a soberba, de que nos serviu a vã ostentação das riquezas. Todas elas passaram como sombra. 25. E o apóstolo, além disso, adverte, e os que compram sejam como se não comprassem, os que possuem como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se não usassem, porque passa a figura deste mundo. 26. Pedro, por sua vez, a quem o Senhor confia o pastoreiro e a guarda de suas ovelhas, sobre quem firmou e fundou a igreja traço, afirma não possuir ouro nem prata, porém ser rico da graça do Cristo, opulento na fé e na força dele, pelas quais milagrosamente faria numerosos prodígios, pelas quais abundaria em bens espirituais para a graça da glória. Não pode possuir tais bens e riquezas aquela que prefere ser rica para o mundo a sê-lo para o Cristo, que és rica e opulenta, e julga as que deves usar das poças que Deus te onze dizes concedeu. Usas, mas em coisas proveitosas. Usas, mas em boas obras. Faz uso delas, mas para o fim que Deus ordenou e que o Senhor manifestou, que os pobres. 33 reconheçam que és rica, os indigentes reconheçam que és opulenta, de teu patrimônio empresta a Deus com juros. Alimenta o Cristo. 27, para que possas conservar até o fim a glória da virgindade e chegues a obter a recompensa do Senhor. Roga com as orações de muitos. 28, deposita os teus bens lá onde nenhum ladrão os desenterre, onde nenhum salteador de emboscada faça a irrupção. Junta de preferência riquezas celestiais, cujos lucros perenes, inesgotáveis e livres de qualquer influência prejudicial do século a ferrugem não gasta. O granizo não fere, o sol não queima, nem a chuva faz apodrecer. Pois pecas, e contra Deus, se julgas que ele te concedeu as riquezas para que delas fizesses um uso que não fosse salutar. Com efeito, foi Deus quem deu a voz ao homem, mas nem por isso se deve cantar coisas dissolutas ou indignas. Deus quis que o ferro existisse para a cultura da terra e nem por isso se devem cometer homicídios. Ou, então, porque Deus criou o incenso, o vinho e o fogo deveis sacrificar aos ídolos. Ou imolar vítimas e holocaustos aos deuses porque abundam os rebanhos de ovelhas nos teus campos. Na verdade, um grande patrimônio é uma tentação, se a fortuna não servir para boas obras. De modo que, cada qual, quanto mais rico for, tanto mais deve resgatar os pecados com o seu patrimônio, em vez de aumentá-los. Trinta e quatro A inconveniência de certos ornamentos de ornamentos e vestes e a sedução das formas só convém às prostitutas e doze ou às luxo-mulheres impudicas, e ordinariamente não há vestes mais preciosas do que as daquelas cujo pudor é viu. Assim, as sagradas escrituras, pelas quais o Senhor quis instruir-nos e admoestar-nos, descrevem a cidade meretriz ricamente ornada e ataviada, destinada a perecer com os seus atavios, ou, antes, por causa deles, e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças, e se aproximou de mim dizendo, Vem, que te mostrarei a condenação da grande meretriz sentada à beira das grandes águas, com a qual praticaram luxúrias os reis da terra, e conduziu-me em espírito, e vi uma mulher montada numa fera, e a mulher estava revestida de um manto por purer escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, trazendo na mão uma taça de ouro repleta das abominações, da imundice e da fornicação de toda a terra. 29. As castas e modestas virgens fujam do luxo das impuras, do vestuário das impudicas, dos ornatos dos prostíbulos, dos enfeites das meretrizes. Isaías exclama, cheio do Espírito Santo, e repreende as filhas de Sião 13 e também corrompidas pelo ouro, pela prata e pelas vestes, e censuras que possuem em abundância riquezas perniciosas. Afastando-se de Deus pelos prazeres do século, as filhas de Sião se elevaram e andaram com o pescoço empruado, fazendo aceno com os olhos, arrastando as túnicas com andar afetado, e ao mesmo tempo saltitando. O Senhor humilhará as principais filhas de Sião e lhes arrebatará as vestes. O Senhor tirará a glória das suas vestes e os seus ornamentos, os seus cabelos, os seus cabelos anelados, as lúnulas, as fitas de cabelo, os braceletes, os tocados, as cadeias de ouro, os anéis, os brincos, os vestidos de festa, tecidos de ouro e jacinto, e em lugar de cheiro suave, poeira, e por cinta te cingirás de cor de prornamento, o ouro da cabeça terás a calvície. 30. Isto é o que Deus repreende, isto é o que indica, a corrupção delas consiste em todas essas coisas, é isso que lhe declara, esse é o motivo de se afastarem do anato verdadeiro e divino. Exaltadas, decaíram, pelos seus atavios, mereceram ignominiosa fealdade. Cobertas de seda e púrpura, não podem revestir-se do Cristo, adornadas de ouro, pérolas e joias, perderam os ornatos da alma e do coração. Quem não abominaria e evitaria o que foi ruína para outros? Quem desejaria e tomaria, para ser, o que foi para a morte de outras? Qual espada e seta mortal? Se depois de tomar uma bebida alguém morresse, saberias ser veneno que bebeu? Se, ao ingerir um alimento alguém sucumbisse, saberias ter sido mortal o que, uma vez recebido, pôde tirar a vida, não ousarias comer nem beber daquilo que, antes, viste matar a outros. Portanto, quanta ignorância da verdade, quanta loucura de espírito em querer o que sempre prejudicou e prejudica e julgar que não há de perecer onde sabes terem outros encontrado a perdição. Não fez as ovelhas escarlates ou púrpuras, nem ensinou a tingir e colorir a lã 14 Deus com suco de ervas e púrpuras. Não ensinou a fabricar joias engastando no ouro pedras preciosas ou pérolas numa sucessão compacta e encadeadas por numerosas 35 ligações, para ocultares a cabeça por ele criada, cobrindo-se o que formou no homem e ostentando-se, por cima, o que o demônio inventou. Porventura quis Deus que se fizessem incisões nas orelhas e que por meio delas se torturasse a infância inocente ainda ignorante do mal deste mundo, a fim de que, em seguida, das cicatrizes e orifícios pendessem pedras preciosas, pesadas ainda que não pelo tamanho, mas pelo seu elevado preço. Os anjos pecadores e apóstatas exibiram tudo isso por seus artifícios, quando, precipitados nos contágios terrestres, se afastaram da força celeste. Eles ensinaram a pintar os olhos contornando-os de preto, a colorir as faces com falso rubor, a metamorfosear a cabeleira por meio de coloridos falsificados e a destruir toda a verdade da boca e da cabeça pelo ataque de sua corrupção. Ponto. Pelo temor que a fé nos sugere, pelo amor que a fraternidade exige, 15. Neste julgo dever exortar não só as virgens ou as viúvas, mas também as casadas e todas as demais mulheres a não corromperem de modo algum o trabalho de Deus. as suas obras e modelos, aplicando-lhes a cor loura, pó negro ou vermelho, ou qualquer preparado que falsifique os traços naturais. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. 31. E alguém ousaria transformar e mudar o que Deus fez. Atacam o próprio Deus quando se aplicam a reformar e transmutar o que lhe formou, ignorando ser obra de Deus tudo o que é natural, e do demônio tudo o que é alterado. Se um artista fixasse numa fisionomia de alguém, exprimindo adequadamente a sua aparência e os seus traços, e, uma vez terminado e pronto o trabalho, um outro resolvesse pôr a mão em seu quadro para reformar o que já fora delineado e pintado, como se fosse mais qualificado, essa ação pareceria um grave insulto ao primeiro artista e causa de justa indignação, e crês que cometerás impunemente a tão perversa e temerária audácia de teres ofendido ao Deus Criador. Embora por tais disfarces sedutores não sejas impudica e impura em relação aos homens, és pior que uma dúltera, corrompendo, assim, e violando o que é de Deus. O que pensas ser adorno, o que pensas ser enfeite e atentado contra a obra divina, é prevaricação da verdade. Fora o velho fermento, para que sejas uma massa nova, como sais ázimos. Dezesseis lançai por quanto o Cristo, a nossa Páscoa, foi molado. Celebremos, portanto, a nossa festa, não no fermento velho, nem no fermento da malícia e da iniquidade, mas nos ázimos da sinceridade e da verdade. 32. São as palavras de exortação do apóstolo. Porventura a sinceridade e a verdade persistem, quando o que é autêntico é maculado pela adulteração das cores, e o que é verdadeiro se transforma em mentira pelos disfarces dos preparados. O teu senhor diz, não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. 33. E tu, para sobrepujar a palavra do senhor, queres ser mais poderosa, ungindo os teus cabelos numa tentativa audaz e com desprezo sacrílego. Com mau presságio do futuro, já vaticinas teus cabelos vermelho fogo. 34. E pecas, ó crime, contra a tua cabeça, isto é, a parte mais nobre do corpo. Pois está escrito, a respeito, do senhor, tinha a cabeça e trigésimos sextos cabelos brancos como a lã ou a neve. 35. E tu abominas as cãs, detestas a brancura que tem semelhança com a cabeça do senhor. Que assim procedes, pergunto, não receias que, quando chegar o dia da dezessete do ressurreição, o teu criador não te reconheça. Que, quando vieres para receber os prêmios prometidos, ele te afasta e exclua. Que, repreendendo-te com energia de censor e juiz, diga, isto não é minha obra, nem é nossa imagem. Sujaste a cutes com falsos preparados, modificaste a cabeleira adulterando-lhe a cor, tua face foi vencida pelo disfarce, teu rosto foi poluído, tornou-se estranho o teu semblante. Não poderás ver a Deus, porque os teus olhos não são os que Deus fez, mas os que o demônio desfez. Tu seguiste, imitaste os vermelhos e tingidos olhos da serpente, ornada a custa do teu inimigo, arderás juntamente com ele. Tudo isso, pergunto, não deve ser pensado pelas servas de Deus? Não deve ser temido sempre, dia e noite. Vejam como as esposas, pelo zelo de agradar, se lisonjeiam com a satisfação do marido e, apresentando-o para sua desculpa, o associam à participação de um criminoso consentimento. Por certo, as virgens, a quem no momento, 36, se dirigem a estas palavras, traço que se ataviam com tais artifícios, não devem ser contadas entre as virgens. Mas, como ovelhas contaminadas e animais doentes, devem ser afastadas do santo e puro rebanho da virgindade, para que não manchem as demais com seu contágio vivendo em comum, para que as que pereceram não percam as demais. 37 Frequentações Inconvenientes Uma vez que buscamos o bem da continência, evitemos tudo quanto lhe é 18 e contrário e pernicioso. Não omito aqueles usos que, introduzidos pelo relaxamento, usurparam o título de liceidade, embora contrários aos costumes sóbrios e modestos. Algumas, virgens, não causa vergonha estar entre os consortes e, naquela liberdade de conversações lascivas, travar colóquios torpes, ouvir palavras inconvenientes, dizer o que não é permitido, observar e presenciar discursos desonestos e festins licenciosos, nos quais se inflama o incentivo das paixões, em que a noiva é impelida a tolerância do defloramento e o noivo a petulância, de deflorá-la. 37 Haverá lugar em, tais, núpcias para aquela cujo propósito não são as núpcias. Ou, que prazer e alegria pode haver aí, quando tão diversos são os gostos e anelos, o que aí se aprende ou o que se vê, quão mais impudica se retira aquela que chegar a pura, embora possa permanecer virgem no corpo e no espírito, a virgindade que possui diminui nos olhos, nos ouvidos e na língua. Que dizer das que frequentam banhos promísculos, que expõem a olhos curiosos e desenovem os sensuais, os corpos consagrados ao pudor e à pureza. Quando algumas vêem torpemente os homens, nus, e por eles são vistas despidas, não apresentam elas mesmas uma sedução para os vícios, não solicitam e atraem para sua corrupção e desonram os desejos dos presentes. Veja cada uma, dizes, com que disposição vai a tal lugar, quanto a mim, vou apenas refrescar e levar o corpo. Essa defesa não te purifica, nem desculpa o, teu, pecado de lacívia e descaramento. Essa ablução mancha, não lava, não limpa os membros, maculas. Podes não olhar a ninguém impudicamente, mas és contemplada impudicamente pelos outros. Podes não profanar teus olhos em vergonhoso deleite, contudo, te contaminas quando a outros divertes. Fazes do banho um espetáculo, vais a lugares mais indecorosos do que o teatro. Despe-se aí toda a vergonha, juntamente com a veste. Se depõe a honra e o pudor do corpo, a virgindade se desnuda a fim de ser observada e contemplada. Considera agora se és pudica entre os homens quando estás vestida, tua quem a audácia da nudez convida ao despudor. Pois, frequentemente a igreja lamenta as suas virgens, assim chora as suas vinte assim, desacreditadas e detestáveis histórias. Assim se extingue a flor das virgens, desaparece a glória e o pudor da continência, é profanada toda a honra e dignidade. Assim o inimigo conquistador se insinua por suas astúcias. Assim o demônio, as ocultas, se intromete com enganosas ciladas. Assim, querendo ornar-se com maior luxo, vaguear com mais liberdade, deixam de ser virgens, corrompidas por furtiva desonra, viúvas antes de serem desposadas, adúlteras não em relação ao marido, mas ao Cristo, aquelas que tinham sido, como virgens, destinadas a imensas recompensas, e tão grandes suplícios hão de sofrer pela virgindade perdida. 38 Exultação a coerência pois, ó virgens, como um pai, ouvi, eu vos rogo, aquele que vos 21 ouvi-me, reverencia e, ao mesmo tempo, vos admoesta. Ouvi a quem finalmente proveia os vossos interesses e vantagens. Sede tais como Deus Criador vos fez. Sede tais como vos plasmou a mão do pai. Permanece em vós a face impuluta, a cabeça não adornada, a beleza sem artifício. Não se abram chagas em vossas orelhas, nem a cadeia preciosa de pulseiras e colares vos aperte os braços ou o pescoço. Estejam os pés livres de auros grilhões. Não se tingjam os vossos cabelos. Os olhos sejam dignos de contemplar a Deus. Frequentem-se os banhos em companhia de mulheres entre as quais o banho seja a modéstia para convosco. Evitem-se as inconvenientes festas nupciais e os banquetes lascivos, cuja participação é perigosa. Tu que és virgem, se superior às vestes. Tu que vences a carne e o mundo, vence também o ouro. Não convencer invencível nas coisas maiores e deixar-se superar nas menores. Áspero e estreito é o caminho que conduz a vida. Dure e árdua a estrada que leva a glória. Por essa trilha caminham os mártires, adiantam-se às virgens, seguem todos os justos. Evitai os caminhos largos, espaçosos, onde se encontram funestas seduções e mortíferos prazeres. Aí o demônio lisonjeia para enganar, sorri para prejudicar, seduz para matar. O primeiro fruto, de cem, por um, é dos mártires, o segundo, de sessenta, por um, é o vosso. Trinta e oito, assim como não é próprio dos mártires pensar nem na carne nem no mundo, nem é pequeno fácil seu combate, assim entre vós, a quem é atribuído o segundo prêmio da graça. Haja sempre força à altura do padecimento. Não é fácil a ascensão às grandes coisas. Quanto suor, quanto trabalho nos custa quando tentamos subir as montanhas e galgar os cumes dos montes? Qual será, então, o suor, para subirmos ao céu? Se consideras a recompensa prometida, tornar-se a menor a fadiga. Aos perseverantes é concedida a imortalidade, prometida a vida eterna e oferecida o reino pelo Senhor. Ó virgens, conservai o que começastes a ser, conservai o que sereis. 22 Conservai, aguarda-vos grande recompensa, o prêmio sublime da virtude, o dom máximo da castidade. Quereis saber de quanto mal está livre a virtude da continência e quanto bem encerra. Multiplicarei, diz Deus a mulher, as tuas tristezas e os teus gemidos. Na tristeza darás filhos à luz. A paixão te fará buscar o teu esposo e ele te dominará. 39 Quanto a vós, estás livres dessa sentença. Não temeis as tristezas e os gemidos das mulheres e nenhum receio. Tendes pelo nascimento de filhos. Não tendes homem por marido. E, a semelhança e em vez de marido, tendes por Senhor e cabeça o Cristo, cuja sorte e condição partilhais. Esta é a palavra do Senhor. Os filhos deste mundo geram e são gerados. Aqueles, porém, que forem julgados dignos do outro mundo e da ressurreição dos mortos não se casam nem contraem matrimônio. Nem poderão mais morrer. São iguais aos anjos de Deus, sendo filhos da ressurreição. 40 O que seremos? Vós já começastes a ser. Já 39 Possuís neste mundo a glória da ressurreição. Atravessais o mundo sem o contágio do mundo. Perseverando castas e virgens, sois iguais aos anjos de Deus, contanto que a virgindade permaneça sempre intacta e ilesa, e continue sem cessar, com a mesma força do início, sem buscar ornamentos de joias ou de vestes. Mas os dos bons costumes, contemple a Deus e o céu, e não abaixe para a concupiscência da carne do mundo os olhos fixos no alto, nem os volva para as coisas terrenas. Primeiro decreto, divino, mandou crescer e gerar. O segundo aconselhou a 23 a continência. Assim, enquanto o mundo ainda estava vazio e inculto, gerando, fomos propagados com copiosa fecundidade e crescemos para aumento do gênero humano. Agora, já que o orbe se acha povoado e o mundo repleto, os que podem assumir, o preceito da incontinência, vivendo como eunucos, se castram para o reino. 41 O Senhor, todavia, não ordena, mas exorta, a assumi-lo, não o impõe como julgo forçado, visto que permanece o livre-arbítrio da vontade. Tendo, porém, declarado haver muitas moradas na casa de seu pai. 42 Aponta os aposentos da melhor mansão. Essas melhores mansões vós as buscais, reprimindo os desejos da carne, alcançais no céu o prêmio de maior graça. Com efeito, todos os que, pela santificação do batismo, chegam ao dom e a herança divinos, aí se despojam do velho homem pela graça do lavacro de salvação, e, renovados pelo Espírito Santo, purificam-se das máculas do antigo contágio num segundo nascimento. Mas a maior santidade e verdade desse novo nascimento cabem a vós, que já não tendes os desejos da carne e do corpo. Em vós só permaneceu o que se refere à virtude e ao Espírito para a glória. É palavra do apóstolo a quem o Senhor chamou instrumento de sua escolha. 43. Enviando-o a promulgar os celestes preceitos, o primeiro homem, diz ele, vem do limo da terra, o segundo homem, do céu, qual o terrestre? Tais são os homens terrestres, e qual o celeste? Tais os celestes. Assim como trouxemos em nós a imagem do que é terrestre, assim também havemos de trazer a imagem do que é celeste. 44. A virgindade traz em-se essa imagem, a integridade a guarda, reproduzem na santidade e a verdade, trazem em-se aquelas que, lembradas da disciplina divina, observam a justiça unida à religião, firmes na fé, humildes no temor, fortes para tudo sofrer, mansas ao suportar as ofensas, propensas a usar de misericórdia, unânimes e concordes em paz fraterna. Observar, amar e praticar cada uma dessas virtudes, ó boas virgens, que, 24 de vez progredindo para o Senhor, vos consagrastes a Deus e ao Cristo e vos antecipais, a nós, na maior e melhor parte. As mais adiantadas em anos ensinem as mais jovens, as moças estimulem as suas companheiras, inflamae-vos mutuamente com exortações, rivalizando em provas de virtude, anima-vos à glória, perseverai corajosamente, progrede espiritualmente, alcançai o feliz termo. Lembrai-vos, porém, de nós, quando se revelar a glória da vossa virgindade. 4.041 Os Lapsos Introdução Erisdreandio Freitas 42 Título Verbo Latino Laborberis 1 Escorregar Deslizar Cair Errar Equivocar Se traço Lapsos é participio passado e, como se sabe, pode qualificar o sujeito a que se refere, isto é, pode desempenhar a função de adjetivo. Este, por sua vez, igualmente bem sabido, presta-se a substantivação. É o que acontece com o de lapsis, que, substantivado, significa, como preferiu nosso tradutor, os lapsos, ou, os caídos. Considerando-se o participio, o título poderia ser traduzido em sobre aqueles que caíram. 2. A parte esses dois exemplos, mais conformes ao original latino, alguma de tradução amplia o título, acrescentando ao seu elemento literal de quais caídos trata a obra e qual a ocasião de sua queda, como no caso de sobre os cristãos caídos na perseguição. 3. Enquanto algum o faz mais sucintamente com um termo mais técnico, como ao se traduzir de lapsis em os apostatas. 4. Enquanto latinistas discorrem acerca de qual tradução do título é a mais reprovável e qual a mais apropriada, apropriado pareceu-nos não tanto indicar ao leitor os diversos títulos que encontrará, se já não encontrou, desta mesma obra quanto explicar o título. Lapsus e apostatas são usuais na literatura clássica, e ambos têm seu uso cristão inserido na literatura patrística por Tertuliano. Em suas obras, embora não use muito, o latim lapsus designa, além dos sentidos usuais, já indicados, aquele que se desvia da regula fidei, a regra da fé, ou que cai em pecado após o batismo. 5. Já apostata, que Tertuliano praticamente translitera do grego, 6. É mais recorrente em suas obras. 7. Particularmente em contexto polêmico, e, geralmente, identifica alguém separado da comunidade. Em geral, pelos contextos das ocorrências de um e de outro termos em Tertuliano, poderíamos concluir, sem considerar rigidamente esta distinção, que Lapsus é usado para indicar alguém que caiu, mas que, sem ter rigiamente deixado de fazer parte da comunidade, pode reerguer-se. Já o apostata é, também, alguém que caiu, mas cuja queda é polarizada na separação da comunidade. Em Cipriano, conhecedor das obras de Tertuliano, 8. Ambos os termos são empregados, e não é impossível que o bispo de Cartago tivesse presente a distinção que se acaba de apresentar, pois ele parece usar a apostata também em referência a rompimentos consumados. 9. O título, Portanto, da obra de Cipriano, bem como seu uso de Lapsus, não se refere a apostatas cristalizados. 10. Mas há cristãos que, tendo cedido ao medo e às pressões, possíveis ou efetivas traço, não permaneceram firmes na fé e, todavia, buscaram logo voltar à vida na comunidade em que sua fé e a graça circulam como bem comum de salvação. Os Lapsus, então, são aqueles que fraquejaram, em oposição àqueles que permaneceram firmes, os estantes, do Latin Stare, e que afirmaram a própria fé. 11. 43. Datação e ocasião de Lapsus é a primeira obra de Cipriano já de volta à sua sede. 12. Pode ter sido um sermão. 13. Proferido na primavera de 251, talvez maio, sendo imediatamente em seguida posto por escrito e lido no sínodo de Cartago daquele mesmo ano. O concatenamento imediato desses fatos, proferição, redação e leitura sinudal, indica a urgência da questão, surgida durante a ausência de Cipriano, e já de então tratada. 14. No contexto da perseguição do imperador Décio, 249 a 251. Tendo chegado ao poder no outono de 249, Décio, férvido defensor e promotor das tradições romanas, 15. Considerava o descaso com os deuses e a religião tradicional causa dos infortúnios do Império. 16. Em janeiro de 250, ao oferecer seu sacrifício no Capitólio a Júpiter, determinou que esse sacrifício fosse estendido às cidades das províncias e que fossem instaladas comissões que verificassem sua realização. 17. Mesmo que fosse base da piedade religiosa romana, e embora vinculasse as tradições quem a realizasse, a oferta do sacrifício pode, até então, não ter acarretado maiores consequências para os cidadãos que não a realizassem. A instalação, porém, de comissões para aplicação do decreto e para certificação de sua realização mediante a outorga de um libelus, espécie de certificado do dever cívico religioso cumprido o traço torna a sua realização prova de adesão ao Estado e suas tradições. 18. Quem realizasse o sacrifício dentro do período estabelecido receberia, com reconhecimento oficial, o libelus. 19. Quem se negasse a participar do sacrifício seria processado e penalizado. 20. A parte as discussões acerca das razões da perseguição, e se fosse ou não dirigida específica e exclusivamente contra os cristãos. 21. A oferta dos sacrifícios implicava os cristãos de modo direto, por todo o império. 22. Estes se encontraram diante do ter de escolher entre professar a própria fé ou sacrificar aos deuses. Do ponto de vista cristão, alternativas inconciliáveis, mutuamente excludentes. De fato, a profissão da fé no Deus único cristão ocarreta, entre outros elementos, a rejeição dos deuses. Enquanto oferecer sacrifícios a esses deuses implica reconhecer que o Deus cristão não seria único, questão que inevitavelmente afloraria na própria soteriologia. Em todo caso, optar por professar a fé significaria colocar a própria vida em risco, por sacrificar aos deuses, negar a própria fé, a relação com a fonte mesmo e os meios da salvação. A fuga, escolha do bispo Cipriano. 23. Era o único modo de não incorrer numa ou noutra situação. É neste período em que Cipriano, durante a perseguição, encontra-se ausente de sua sede que surge a questão dos Lapsi. E é também quando o bispo de Cartago reflete acerca de suas causas e de como solucioná-la. 44 a causa da perseguição no início do sec. 3. No norte da África, o cristianismo difundia-se rápido e igualmente entre a população inculta e a letrada, como em Roma, já havia pervadido todas as classes sociais. Sua estrutura interna era já bastante sólida, tanto organizacional quanto teologicamente. Contudo, a solidez da adesão à fé jamais é demonstrada por estruturas organizacionais ou teológicas, mas por sua incidência na vida de seus aderentes, plasmando suas atitudes cotidianas, o que poderíamos chamar, usando termos de Cipriano, a disciplina dos costumes. Pastor atento e conhecedor de sua greia, Cipriano vê essa disciplina corrompida e a fé acomodada, adormecida. 24. Assim, a igreja tanto crescia em número quanto perdia em fervor. Entre os fiéis, prevalecia o individualismo, avareza e cobiça, fraudes e enganos. Entre os membros do clero, bispos inclusive, a situação não era muito diferente. Além do que se acaba de citar, havia falta de devoção, de misericórdia, de obediência, com soberba e arrogância, a missão divina era abandonada por bens materiais. 25. Para o Santo Bispo de Cartago, independentemente das razões de Décio, a perseguição e a reprovação divina dessas atitudes para despertar a fé. 26. Isso não significa, todavia, que não houvesse verdadeira intenção religiosa entre os cristãos ou que sua adesão à fé não fosse sincera. Significa que intenção religiosa e adesão à fé eram de tal modo dispersas que a vida cristã perdia lugar no cotidiano, distanciando-se das atitudes que deveriam reger, se é que não se estivesse tornando elemento cultural, cindida de sua, chamemos assim, dimensão horizontal, isolou-se em sua dimensão vertical, relação pessoal e individual com Deus, e, inevitavelmente traço quando falta qualquer uma dessas dimensões. Traço, a fé se desprepara para seu ato último, sua consumação no morrer por Cristo. 27. Neste sentido, era preciso que a fé fosse despertada, para que sua demonstração heroica, o professá-la publicamente, com o risco de morrer por Cristo traço, fosse seu ato último justamente porque em conexão com seu ato cotidiano. 28. Mesmo assim, não faltou quem professasse a própria fé e se tornasse confessor ou mártir. Embora Cipriano às vezes use indistintamente os termos como sinônimos, confessor designa aquele que professou a fé, não realizou o sacrifício e sua pena foi o encarceramento, talvez com o confisco dos próprios bens e, ou alguma tortura traço, ou seja, professou a fé sem derramar o próprio sangue na oferta da própria vida. Já mártir a quem chegou a esse extremo, mas as atas de martírios de então, mesmo que se acrescentem a estas as referências aos confessores, deixam claro que o número de apóstatas na igreja norte-africana, e não só, foi assombroso. 29. 45. O problema dos Lapsia Apostasia não era novidade para a igreja. Inicialmente, com o homicídio e o adultério, constituía pecado grave e auto-excludente, isto é, quem os cometesse colocar-se-ia fora da comunhão eclesial. Tais pecados não eram perdoados nem mesmo na exomologese. 30. Única após o batismo. No sec 3, contudo, teve movimento uma alteração nessa prática, definindo uma doutrina que consentia aos bispos reconciliar, após adequada penitência, todos os pecadores arrependidos, sem exceção. 31. Além disso, até então tendo tratado casos isolados, com a perseguição de décio, a disciplina eclesiástica teve de lidar com uma questão generalizada. 32. Tanto geográfica quanto numericamente, pois houve lapsos por toda parte no Império e em gigantesca quantidade. Todavia, uma quantidade também espantosa desses lapsos recorreu, logo em seguida seu ato de apostasia, à igreja, para ser reintegrada à comunidade de fé, cujo abandono não se havia dado de todo. Afinal, algum arrependimento imediato estaria a movê-los de volta à comunhão eclesial. Na ausência de Cipriano, parte do clero e dos confessores, instigados por novatos quatro opositores de Cipriano, decidiram aceitar de volta, sem penitência alguma, aqueles que tinham abjurado, os lapsos, distribuindo um libelus passis, espécie de nota de concessão de perdão. Algumas dessas notas nem mesmo eram nominais, isto é, não continham o nome daquele a quem se concedia readmissão na comunidade eclesial. Outras, ainda, circulavam em nome de algum mártir. 33. Esse grupo ficou conhecido como Lachista. Permissivo. Tendo professado a fé e sofrido o cárcere, os confessores gozavam de autoridade moral. Cipriano, por outro lado, tendo fugido, e sendo difamado por alguns de seus presbíteros. 34. Foi relegado pelos confessores quanto às decisões que lhe caberiam. Os confessores, então, arrogaram-se também a autoridade disciplinar, própria do bispo. Outro grupo, menor, mas não por isso menos extremista e, assim, causador de divisões traço, considerava que os lapsos não deveriam, de forma alguma, ser readmitidos na comunidade. Esse era o grupo rigorista. 35. Cipriano, ainda ausente, foi informado da situação, considerou que seria melhor tratar da questão assim que tudo estivesse mais calmo e quando estivesse de volta à sua sede. 36. Autorizou a reconciliação imediata somente para os lapsos moribundos. 37. E, reconhecendo o papel dos confessores como intercessores, não permitindo, porém, que usurpassem da autoridade sacerdotal da remissão dos pecados traço, convidou-os a serem prudentes. Antes do retorno do bispo, todavia, felicíssimo, rico leigo e inconformado com a ausência do bispo, provocou um verdadeiro cisma na cidade, com a promessa de assistir economicamente aos cristãos locais e reorganizar a diocese. Conseguiu, a revelia de seu bispo. 38. Tornar-se diácono do presbítero novato. 39. A quem substituiu como guia dos opositores de Cipriano e como líder dos laxistas traço, sendo, pouco depois, 46 excomungado e, por sua vez, excomungando Cipriano e seus seguidores. 40. Roma passava por situação semelhante à de Cartago, e ambas se informavam sobre seus problemas. Cipriano e Cornélio apoiaram-se mutuamente. Cornélio, após o martírio do bispo Fabiano em Roma, janeiro de 250, foi eleito como sucessor deste último, pouco mais de um ano mais tarde. Cornélio tinha posições semelhantes às de Cipriano quanto à admissão dos lapsos. 41. Mesmo antes de tornar-se bispo de Roma. Mas Cornélio tinha a oposição do rigorista novaciano, que, não reconhecendo a eleição de Cornélio e propondo a si mesmo como bispo de Roma, não admitiu o retorno dos lapsos à comunhão eclesial. Readmiti-los seria levar à igreja a mesma apostasia. Chegado o momento de retomar a questão da readmissão dos lapsos, Cipriano reúne e preside o concílio de Cartago. 251. 42. Pouco depois de seu retorno, o concílio, antes de pronunciar-se oficialmente, decide enviar emissários à Roma para verificar o estado da situação entre Cornélio e Novaciano. 43. Que, conhecendo a situação de Cartago e considerando que Cipriano e seus partidários seriam vencidos, envia uma delegação à metrópole africana. 44. Mas, com o retorno da delegação cartaginesa, a eleição de Cornélio é confirmada pelo concílio de Cartago, que também declara Novaciano e os seus como sismáticos. 45. É igualmente confirmada a excomunhão de Felicíssimo, que, no ano seguinte, 252. Em resposta à decisão do concílio, com cinco bispos apóstatas, 46. Consagra Fortunato, do já referido grupo de presbíteros opositores de Cipriano, 47. Traço como bispo da comunidade laxista. O cisma dos laxistas, contudo, não foi o único a ser enfrentado por Cipriano. Máximo, um sacerdote da delegação de Novaciano, assume a liderança dos rigoristas de Cartago e se faz ordenar bispo. 48. A comunidade católica de Cartago encontra-se fragmentada em três partes em torno à questão da readmissão ou não dos apóstatas. Os rigoristas, guiados pelo bispo novacianista Máximo, que não a admite de modo algum. Os laxistas, guiados pelo bispo Fortunato, que a admite indistintamente. E, entre esses extremos sismáticos, 49. Guiados pelo bispo Cipriano, aqueles que defendiam sua readmissão, mas não de qualquer modo, não todos do mesmo modo, pois, embora se tratasse do mesmo pecado, sua modalidade não era a mesma traço, não sem a devida penitência. 50. Essa foi a concepção que prevaleceu onde se manteve a ortodoxia. A igreja, então, evitava dois excessos, o de algum ajuste com o mundo, que debilitaria sua mensagem, e o de identificar-se como elite de puros, isolada do mundo e em constante confronto com este. O concílio cartaginês de 251. Então, ainda que tenha abordado o cismo dos laxistas, tratou principalmente dos lapsos. Embora as atas do concílio não se tenham conservado, suas deliberações não distão do conteúdo do Dilapsis. 51. Que contém os princípios adotados pelo bispo de Cartago e confirmados pelos padres conciliares. 47. Divisão e conteúdo A obra apresenta três partes gerais nítidas, Introdução 1 a 6 Desenvolvimento 7 a 28 E conclusão 29 a 36 Na introdução, Cipriano manifesta a alegria pelo fim da perseguição e pela força demonstrada então por alguns, particularmente os confessores. 1 a 3 E apresenta a condição de pecado dos lapsos. Aqueles que espontaneamente sacrificaram aos deuses ou que se empenharam em conseguir o atestado de ter realizado o sacrifício traço, seguido daquelas que considera terem sido as causas de seu decaimento. 4 a 6 Entre as quais estão a falta de santidade e de pureza de fé do clero. 6 No núcleo da obra, Desenvolvimento, 7 a 28, Cipriano trata, em ordem de gravidade decrescente, dos diversos graus de decaimento da fé, dividida em dois blocos, o dos que sacrificaram, 7 a 14, e o dos que não sacrificaram, 27 a 28. Dentre os que sacrificaram, chamados sacrificati, uns se apressaram a oferecer o sacrifício, 7 a 12, outros o fizeram sob tortura, 13 a 14. Os primeiros preferiram, sem resistência alguma, os próprios bens à fé, por isso seu pecado é maior. Aqueles que foram torturados não suportaram as aflições corporais, tendo suportado por algum tempo, seu pecado é menor que o dos primeiros. Conceder facilmente o retorno de todos estes à comunhão é solução enganosa, que mais favorece a condenação do pecador que sua salvação, 15 a 26. Em seguida, volta-se aos do segundo grupo, o dos que não sacrificaram, subdividido, também este, em dois, o dos que, ilicitamente, obtiveram o atestado do dever cumprido libelus, por isso foram chamados libelatice, 27, e o dos que estavam dispostos a ceder, embora não tenham tido ocasião de fazê-lo, 28, o crime dos primeiros é como dos que sacrificaram, pois preferiram, de algum modo ilícito, não admitir a própria fé. Os que não sacrificaram, mas pensaram em fazê-lo, não têm sua consciência sem mancha, por isso, embora menor, seu pecado também deve ser submetido à penitência. Muitos lapsos arrependeram-se e puseram-se logo a trilhar um caminho de retorno à fé, pedindo para ser readmitidos na comunidade, mediante qualquer que fosse a penitência a ser desimposta. É exatamente como uma exortação à penitência, que alcança a misericórdia e perdão divinos, que Cipriano conclui sua exposição, 29 a 36, 48, os lapsos, vírgula Cipriano de Cartago 49 retornam à paz e à alegria pela força dos fiéis eis que, irmãos diletíssimos, a paz foi restituída à igreja e, coisa que há pouco parecia difícil para os incrédulos e impossível para os pérfidos, a nossa segurança foi restabelecida por obra e vingança divina. As mentes retornam à alegria e, tendo-se dissipado a tempestade e a nuvem da aflição, refugiram a tranquilidade e a serenidade. Louvores sejam dados a Deus e sejam celebradas com ações de graça às suas benevolências e às suas dádivas, ainda que a nossa voz nem durante a perseguição tenha cessado de render graças. O inimigo não possui um poder tal que nós, que amamos a Deus com todo o coração e a um em vigor. Não possamos proclamar gloriosamente as suas bênçãos e os seus louvores, sempre e em todo lugar. Almejado pelas orações de todos, veio o dia e, após a terrível e sombria obscuridade da noite, o mundo brilhou, irradiado pela luz do Senhor. Um miramos com olhos alegres os confessores, preclaros pela fama do seu bom nome e gloriosos pelos méritos da virtude e da fé. Singindo-os com santos beijos, os abraçamos com inesgotável ardor, eles, tão longamente desejados. Aí está a cândida legião dos soldados de Cristo, os quais, com firme união, quebraram a ferocidade turbulenta de uma perseguição bravia, preparados para o sofrimento do cárcere, armados para suportar a morte. Resististes bravamente ao mundo, destes a Deus um espetáculo glorioso, fostes de exemplo aos irmãos que vos seguirão. Uma voz religiosa pronunciou Cristo e confessou que nele acreditou de uma vez por todas. As mãos ilustres, que estavam acostumadas somente às obras divinas, se recusaram aos sacrifícios sacrílegos. As bocas santificadas com alimentos celestiais pelo corpo e sangue do Senhor cuspiram os contatos profanos e as relíquias dos ídolos. A vossa testa permaneceu livre do véu ímpio e acelerado, com o qual eram cobertas as testas cativas dos que ofereciam sacrifícios. A fronte pura com a marca de Deus não pôde carregar a coroa do diabo e se preservou para a coroa do Senhor. Ó, como vos recebe alegremente em seu seio a Mãe Igreja, vós que retornais da batalha. Quão feliz, quão jubilosa ela abre suas portas para que em três enfileiras compactas, levantando os troféus tirados do inimigo vencido. Junto com os homens triunfantes vem também as mulheres, que venceram, além do mundo, também o sexo. Também vem as virgens, com a dupla glória da sua batalha. E vem os meninos, que, com suas virtudes, foram além de seus anos. Também a restante multidão dos que permanecem firmes segue a vossa glória e acompanha os vossos passos com insígnias de louvor bem próximas e quase idênticas. É a mesma, nestes, a sinceridade do coração, e a mesma a integridade da fé tenaz. Estes, fincados nas raízes inabaláveis dos ensinamentos celestes e fortificados pelas tradições evangélicas, não temeram os possíveis tormentos, nem as penas da propriedade e do corpo. 1. Os dias da 2 provação da fé estavam com prazo delimitado, mas aquele que lembra de ter renunciado ao mundo desconhece o dia do mundo, e já não estima os tempos terrenos àquele que espera de Deus a eternidade. Ninguém, irmãos, ninguém embutila esta glória. Ninguém diminua com crítica maldosa a 503 firmeza incorrupta dos que permanecem firmes na fé, tendo passado o tempo previsto para negação. 2. Todo aquele que, neste tempo, não se apresentou, confessou ser cristão, mas o detento que, sob as mãos dos pagãos, confessa Deus tem a primeira honra para a vitória. Aquele que ficou escondido em calto recesso para preservar-se para Deus tem um degrau inferior para a glória. 3. Aquela é uma confissão pública, esta é privada, aquele vence o juiz do mundo. 4. Este, contente de Deus como seu juiz, guarda a consciência pura pela integridade do coração. Lá a fortaleza é mais pronta, aqui a cautela é mais segura. Aquele, aproximando-se a sua hora, já foi encontrado maduro. 5. Este, talvez, teve sua hora adiada, mas, deixado o patrimônio, se escondeu não porque teria negado, sem dúvida teria confessado, se também ele tivesse sido detento. 5. O pecado dos lapsos e resultado do laxismo na fé uma só tristeza aflige estas coroas celestes dos mártires, estas glórias espirituais dos confessores, estas virtudes máximas e zímias dos irmãos que permaneceram firmes na fé, o fato de o violento inimigo do seu próprio povo ter matado uma parte arrancada de nossas vísceras. O que vou fazer aqui, irmãos caríssimos, desvairando num delírio continuo da mente, o que e como dizê-lo? 6. Necessita-se mais de lágrimas que de palavras para expressar a dor com que deve ser chorada a ferida do nosso corpo, com que deve ser lamentada a múltipla e se perda de um povo já numeroso. 7. Quem é tão duro e insensível? 8. Quem é tão esquecido do amor fraterno que, encontrando-se entre as multiformes perdas e os restos lugubres e esqualidamente deformes dos seus, consiga manter os olhos secos e, ir rompendo imediatamente o choro, não extravaz os seus gemidos mais com lágrimas que com palavras. 9. Sofro, irmãos, sofro convosco, nem a minha própria integridade físico e a minha saúde ajudam a mitigar minhas dores, pois na ferida do seu rebanho o pastor é ferido mais ainda. 10. Junto o meu peito com cada um, partilho os fúnebres pesos da dor e do luto. Choro com os que choram, soluço com os que soluçam, sinto-me morto com os mortos. Por aquelas flechas do inimigo furioso foram golpeados ao mesmo tempo os meus membros. As espadas cruéis transpassaram as minhas vísceras. O espírito não conseguiu ficar imune e livre da incursão da perseguição, pois o afeto prostrou também a mim nos irmãos prostrados. 4. Deve permanecer. Porém, irmãos diletíssimos, o senso da verdade, nem a tenebrosa escuridão da feroz perseguição deve ter cegado a mente e o sentimento a tal ponto que nada tenha sobrado de luz e de iluminação, pelas quais os ensinamentos divinos possam ser percebidos. Quando se conhece a causa da desventura, encontra-se também o remédio da ferida. O Senhor quis pôr a prova a sua família, e, já que uma longa paz tinha corrompido a disciplina transmitida a nós divinamente, a reprovação celeste reergueu uma fé acomodada e, diria, quase adormecida, e, malgrado merecêssemos mais pelos nossos pecados. O Senhor Clementíssimo ordenou as coisas de tal forma que isso tudo que aconteceu parecesse mais um exame que uma perseguição. 5. Cada um por si. Todos procuravam aumentar o patrimônio e, esquecidos daquilo que os crentes ou fizeram no tempo dos apóstolos ou sempre deveriam ter feito, dedicavam-se a ampliar as riquezas com o ardor insaciável da cobiça. Não havia nos sacerdotes a religião devota, nem nos ministérios a fé íntegra, nem nas obras a misericórdia, nem nos costumes a disciplina. A barba era deturpada nos homens, nas mulheres, a forma era afetada. Eram adulterados os olhos feitos pelas mãos de Deus, os cabelos eram coloridos com falsidade. As fraudes eram astuciosas para enganar os corações dos simples. As intenções eram enganosas para lograr os irmãos. Contraíam o vínculo matrimonial com infiéis, prostituíam aos pagãos os membros de Cristo. Não tinham receio apenas de jurar, mas até de perjurar. Criticavam os superiores com orgulho soberbo, amaldiçoavam-se com boca envenenada, discordavam uns dos outros com ódios obstinados. 6.52 Muitíssimos bispos, que deveriam servir de exortação e exemplo aos outros, desprezada a missão divina, Tornavam-se agentes das coisas mundanas, deixado o magistério, abandonado o povo e vagando por terras alheias. Procuravam os mercados semanais do negócio lucrativo. Enquanto na comunidade eclesial os irmãos passavam fome, eles queriam ter dinheiro mais abundantemente. Roubavam os fundos com fraudes insidiosas. Aumentavam a renda com usuras que se multiplicavam. Sendo tais, o que não mereceríamos sofrer por pecados desse tipo. Uma vez que já antigamente a censura divina alertou e ensinou, se abandonarem a minha lei e não viverem nos meus julgamentos, se profanarem os meus estatutos e não observarem os meus preceitos, visitarei as ofensas deles com a vara e os seus delitos com os flagelos. 4.53 O esquecimento das palavras divinas, causa do decaimento da fé e do levar outros a fazê-lo. Estas coisas nos foram preanunciadas e preditas. Mas nós, esquecidos da leidade de sua observância, nos comportamos em nossos pecados de tal forma que, enquanto desrespeitamos os mandamentos do Senhor, chegamos à correção dos pecados e aprovação da fé com remédios bem mais severos. Nem, pelo menos, retornamos tarde ao temor de Deus, para suportarmos pacientemente e fortemente esta nossa correção e aprovação divina. Logo aos primeiros anúncios do inimigo ameaçador, um número altíssimo de irmãos negaram a sua fé e não foram vencidos pela violência da perseguição, mas derrotaram a si mesmos em lapso voluntário. O que, vos peço, de inaudito, o que de novo tinha acontecido? Para que o juramento de Cristo fosse desfeito com temeridade precipitada, como se tivessem aparecido coisas incógnitas e inesperadas. Não predisseram estas coisas primeiro os profetas e depois os apóstolos. Não ensinaram sempre, cheios de Espírito Santo, as oprições dos justos e as injúrias dos pagãos. Não diz a Escritura Divina, sempre fortificando a nossa fé e corroborando com vós celeste os servos de Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e servirás somente a Ele. 5. Não diz ela novamente, mostrando a ira da indignação divina. 7. Advertindo sobre o medo da pena, adoraram os ídolos que seus dedos fizeram, e o homem se curvou e o varão se humilhou. E não os perdoarei. 6. E não diz Deus ainda, quem sacrifica aos ídolos, e não somente a Deus, será estirpado. 7. E em seguida, também no Evangelho, o Senhor, doutor em palavras e praticante nos fatos, ensinando o que deveria ser feito e fazendo tudo aquilo que ensinou, não advertiu sobre tudo aquilo que acontece e acontecerá. 8. Não reservou de antemão os suplícios eternos aos que negam e os prêmios salutares aos que confessam. 9. Para alguns, todas estas coisas perderam-se como algo nefasto, saíram da sua memória. 10. Nem ao menos esperaram, uma vez presos, subir os degraus para negar sob interrogatório. 11. Muitos foram vencidos antes da batalha, prostrados antes do ataque, nem se permitiram parecer que sacrificavam aos ídolos contra a vontade. 11. Pelo contrário, correram espontaneamente para o tribunal, aproximaram-se livremente da morte, quase querendo abraçar a oportunidade dada, pela qual optariam com prazer. 12. Quantos foram mandados embora pelos magistrados em razão do cair da noite? 13. Quantos até tiveram que suplicar para que a morte não fosse diferida? 14. Qual força exterior tal pessoa pode alegar como desculpa do seu pecado, quando ele próprio fez força maior para perecer? 15. Aconteceu, por acaso, que, após ter chegado espontaneamente ao Capitólio, e após ter se aproximado à observância do terrível delito do sacrifício, o passo vacilou, o rosto empalideceu, as vísceras tremeram, os braços caíram. 15. Aconteceu, por acaso, que os sentidos paralisaram, a língua ficou presa, faltou a palavra. 16. Podia estar ali o servo de Deus e falar e renunciar a Cristo, após ter já renunciado ao diabo e ao mundo. 16. Não foram aqueles altares, dos quais se aproximou para morrer, um rogo para ele. 17. Não devia ele detestar e fugir do altar do diabo, que tinha visto fumaçar e cheirar de um fedor 854 repugnante, quase fosse o enterro e a pira da sua vida. 17. Por que, miserável, trazes uma vítima contigo? Por que colocas uma vítima para sacrificar? 18. Tu mesmo és uma hóstia para os altares. Tu mesmo vieste como vítima. 19. Ali molaste a tua salvação, a tua esperança. Ali queimaste a tua fé com aqueles fogos funestos. 20. Mas a muitos não bastou a sua própria ruína. Com exortações mútuas o povo foi impulsionado para destruição. 21. A morte foi administrada reciprocamente com veneno letal. 21. E, para que nada faltasse à perfeição do crime, até as crianças, carregadas ou trazidas pelas mãos dos pais, pequenas como eram, perderam aquilo que tinham recebido nos primeiros momentos do nascimento. 22. Não dirão estas crianças, quando chegar o nove dia do julgamento, nós nada fizemos, não deixando a comida e a bebida do Senhor, nem nos aproximamos espontaneamente dos contágios pagãos, nos arruinou a maldade dos outros. 23. Sentimos os pais como parricidas. Foram eles que negaram a igreja mãe e Deus pai para que, enquanto pequenos e desprovidos e ignaros do mal, fôssemos anexados ao consórcio do crime e caíssemos na armadilha pela fraude dos outros. 25. O decaimento da fé por amor aos próprios bens a, infelizmente, qualquer causa justa e grave que desculpe tanto o pecado, devia 10. Não ser abandonada a pátria e suportado o dano do patrimônio. 26. Quem, na hora de nascer e de morrer, não deve deixar a pátria e perder o seu patrimônio cedo ou tarde? 27. Cristo não seja deixado. Tema-se a perda da salvação e da habitação eterna. 28. Eis que o Espírito Santo clama pelo profeta. 29. E de embora, e de embora, saiais daí e não toqueis o imundo. 30. Saiais do meio dele, separai-vos, vós que levais os vasos do Senhor. 29. E aqueles que são os vasos do Senhor e o templo de Deus não saem do meio do mundo e retrocedem, para não serem coagidos a tocá-lo e a serem poluídos e violados por alimentos mortais? 30. E também em outro lugar se ouve a voz do céu advertindo os servos de Deus sobre aquilo que é conveniente fazer. 31. Sai daí, povo meu, para que não sejas partícipe dos seus delitos e não fique exatado às suas desgraças. 30. Quem se afasta e recua não se torna partícipe do pecado, mas fica atrelado às desgraças aquele que é encontrado sócio do pecado. 31. E assim o Senhor mandou retirar-se e fugir na perseguição e, para que isto aconteça, o ensinou e o fez. 32. Com efeito, quando descer a coroa por concessão de Deus, e esta não poderia ser recebida se não fosse a hora de o recebê-la a traço. 32. Todo aquele que, permanecendo em Cristo, se retira interinamente, este não renega a fé, mas espera o tempo oportuno. 33. Quem, ao contrário, caiu por não ter se retirado, permaneceu para renegar. 34. Verdade, irmãos, não pode ser dissimulada, nem a matéria a causa da nossa onze a ferida devem ser omitidas. 35. O amor cego do patrimônio enganou muitos, e não puderam estar preparados ou prontos para se esconder em aqueles que as suas próprias riquezas, como algemas, mantiveram-se presos. 36. Elas foram as correntes dos que ficaram para trás. 37. Elas foram as algemas daqueles cuja virtude estava retardada, a fé pesada, a mente vencida e a alma fechada, de modo a se tornarem preso e alimento da serpente traço condenada por Deus a devorar a terra. 38. Aqueles que estiverem presos as coisas terrestres, por essa razão, o Senhor, mestre dos bons, também prevenindo o futuro, diz, 38. Se queres ser perfeito, vende tudo e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, e vem, e segue-me. 39. Se os ricos fizessem isso, não pereceriam pelas riquezas, depositando tesouro no céu. 40. Eles não teriam agora um inimigo e um expugnador doméstico. 41. Estariam no seu coração, alma e o corpo. 41. Se o tesouro estivesse no céu, nem poderia ser vencido pelo mundo aquele que não tivesse no mundo pelo que ser vencido. 41. Ele seguiria o Senhor desimpedido e livre, como fizeram os apóstolos e muitos no tempo dos apóstolos e alguns que, deixadas as suas coisas e os parentes, aderiram a Cristo com laços indivisíveis. 42. Porém, podem seguir Cristo aqueles que são presos pelo vínculo do doze como patrimônio, ou como se encaminham para o céu e ascendem para as coisas sublimes e altas aqueles que são sobrecarregados pelas cobiças terrenas. 43. Creem que possuem, mas são mais possuídos, servos da sua riqueza, e mais que senhores das 56 riqueza, eles são vendidos à riqueza. 44. Este tempo são esses homens que o apóstolo indica quando diz, aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos, que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. 12. O Senhor, ao contrário, com quais prêmios nos invita ao desprezo das coisas familiares? Com quais retribuições ele recompensa as pequenas e exíguas perdas desta vida? Ninguém há, ele diz, que tenha abandonado, por amor do reino de Deus, sua casa, sua mulher, seus irmãos, seus pais ou seus filhos, que não receba muito mais neste mundo e, no mundo vindouro, a vida eterna. 13. Conhecendo essas coisas e certos da verdade e da promessa do Senhor, essa perda deve ser não apenas não temida, mas até desejada. O próprio Senhor novamente diz e adverte, bem-aventurado sereis quando os homens vos perseguirem e vos separarem e vos expulsarem, e maldizerem o vosso nome como infame por causa do filho do homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galadão no céu. 14. 57. As torturas não são desculpas para quem não as sofreu tarde, porém, tinham vindo os tormentos, e graves sofrimentos ameaçavam os treze mais que resistiam. 15. Pode queixar-se dos tormentos aquele que foi derrotado pelos tormentos. Pode pleitear a desculpa da dor àquele que na dor foi vencido. Ele pode pedir e dizer, quis fortemente lutar e, lembrado do meu juramento, peguei as armas da devoção e da fé. Mas, enquanto eu lutava no ataque, os vários sofrimentos e os longos suplícios me venceram. A mente ficou firme e a fé forte, e minha alma lutou longamente, inamovível contra as penas furiosas. Mas, quando, recrudescendo a civícia de um juiz duríssimo, ora os flagelhos ainda laceravam a minja fatigado, ora os bastões contundiam, ora a roda esticava, ora o alicate escavava, ora a flama torrava, a carne me abandonou na luta, a fraqueza do corpo cedeu, e não a alma, mas o corpo se rendeu na dor. Com certeza tal alegação pode ajudar para o perdão. Tal tipo de justificação é de se admirar. Foi assim que o senhor um dia perdoou Castro e Emílio, foi assim que, vencidos no primeiro ataque, eles se tornaram vencedores na segunda luta, para que se tornassem mais fortes nas chamas aqueles que as chamas tinham cedido e lá, de onde tinham sido vencidos, ora vencessem. Eles intercediam com o argumento não das lágrimas, mas das feridas, e não apenas com voz lamentosa, mas com a luceração do corpo e com a dor, emanava sangue ao invés de choro, e jorrava no lugar das lágrimas o sangue de corpos quase queimados. Nosso caso, porém, quais feridas os vencidos podem mostrar, quais chagas das quatorze no vísceras abertas, quais tormentos dos membros, uma vez que não foi a fé atacada que cedeu, mas a covardia que antecipou a luta. A inevitabilidade do crime não justifica a pessoa coagida, quando se trata de um crime voluntário. E não digo isso para onerar a situação dos irmãos, mas mais para instigar os irmãos à oração de expiação. Como foi escrito, aqueles que dizem que sois felizes vos encaminham para o erro e perturbam o caminho dos vossos pés. 16. Aquele que alivia o pecador com bajulações lisonjeiras aumenta o instinto do pecado, não faz diminuir os delitos, mas os alimenta. Mas aquele que com conselhos mais fortes repreende e, ao mesmo tempo, ensina, impulsiona o irmão para a salvação. Aqueles que amo, diz o Senhor, os repreendo e castigo. 17. É necessário que o sacerdote do Senhor não engane com adulações enganosas, mas cuide com remédios salutares. É incompetente o médico que palpa com mão delicada as superfícies inchadas das feridas e, mantendo fechado o veneno no mais profundo do corpo, o faz aumentar. A ferida deve ser aberta, secada e, amputadas às podridões, curada com um remédio mais forte. Mesmo que o doente você fere e grite, não suportando a dor, ele agradecerá depois, sentindo a saúde. 58. Os lapsos não sejam readmitidos à comunhão sem a devida penitência ou irmãos diletíssimos. Um novo tipo de luta aí. Quase como que a tempestade 15 emergiu, da perseguição não tem enfurecido o bastante. Um mal enganoso e uma calamidade sedutora chegaram ao mais alto nível, sob as aparências da misericórdia. Contra o vigor do evangelho, contra a lei do Senhor e Deus, devido à temeridade de alguns, a distribuição da comunhão é estendida aos insensatos, paz falsa e vã, perigosa para quem a dá e nada é proveitosa para quem a recebe. Estes últimos não procuram a paciência da saúde, nem o verdadeiro remédio do arrependimento. A penitência foi expulsa dos peitos e a memória do pecado gravíssimo e extremo foi eliminada. As feridas dos moribundos ficam abertas e a doença letal, instalada no mais profundo das vísceras, fica escondida sob uma dor fingida. Retornando dos altares do diabo, se aproximam do santo lugar de Deus com mãos sujas infectadas de fedor, ainda arrotando os alimentos mortíferos dos ídolos, ainda exalando da garganta o seu pecado e cheirando os contatos funestos, invadem o corpo do Senhor. Não obstante a escritura resiste e clame e diga, somente a pessoa limpa comerá a carne, e qualquer alma que coma a carne do sacrifício salutar, que é do Senhor, mas a sua imundícia ainda está nela, perecerá aquela alma fora do seu povo. 18. E o apóstolo diz e afirma o mesmo, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis comungar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. 19. O mesmo apóstolo ameaça os teimosos e insubordinados e denuncia dizendo, quem comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. 20. Desdenhando e desprezado isso tudo, é feita a violência ao corpo e sangue do 16 tem do Senhor, e eles pecam contra o Senhor com as mãos e a boca, mais agora do que quando renegaram o Senhor. 21. Antes de ter espiado os pecados, antes de ter feito a confissão do crime, antes de ter purificado a consciência com o sacrifício pelas mãos do sacerdote, antes de ter aplacado a ofensa ao Senhor indignado e ameaçante, acham que é paz esta que alguns vendem com palavras falazes, essa não é paz, mas guerra. 22. Não se agrega a igreja aquele que se separa do evangelho, porque chamam a ofensa de benefício, porque aqueles que devem chorar continuamente suplicar ao seu Senhor mediante o arrependimento da penitência fingem comungar. 23. Estes lapsos são como granizo para os frutos do campo, estrela tempestuosa para as árvores, peste destrutiva para os rebanhos, tempestade enfurecida para os navios. 24. Eles coibem a consolação da esperança, subvertem radicamente, serpeiam para o contágio letal com discurso mórbido, arremetem o navio contra as roxas, para que não chegue ao porto. 25. Essa atitude fácil não dá a paz, mas atira, não oferece a comunhão, mas impede a salvação. 26. Esta é outra perseguição e outra tentação, pela qual o inimigo astuto se alastra com devastação secreta para atacar os lapsos, para que o arrependimento se acalme e a docilência, para que a memória do pecado esvaeça, para que se reprima o gemido do coração e cesse o choro dos olhos. 27. Nem se suplique com longa e plena penitência ao Senhor gravemente ofendido. Quando está escrito, lembra onde caíste e faze 59 penitência. 21. Se iluda, ninguém se engane, somente o Senhor pode se compadecer. 27. Ninguém pode conceder o perdão dos pecados cometidos contra ele e somente aquele que carregou os nossos pecados, que sofreu por nós, que Deus entregou pelos nossos pecados. 28. O homem não pode ser maior que Deus, nem pode o servo remeter e perdoar por sua própria indulgência aquilo que foi cometido com pecado mais grave contra o Senhor, para que não seja aumentado o pecado do lapso, por desconhecer que foi profetizado. 29. Maldito homem que põe a esperança no homem. 22. O Senhor deve ser suplicado. O Senhor deve ser aplacado com a nossa reparação. Ele, que disse renegar aquele que o nega. Ele, que recebeu do Pai todo o poder de julgar. 32. Cremos, sim, que os méritos dos mártires e as obras dos justos são de grande valia junto ao juiz, mas somente quando virá o dia do juízo. 33. Quando, após o ocaso deste tempo e deste mundo, o seu povo estará diante do tribunal de Cristo. 34. Se senta a intercessão dos mártires não pode opor seu evangelho disso. 35. Se alguém, temerário em sua pressa precipitada, achar que pode dar o 18 fora perdão dos pecados ou ousar rescindir os preceitos do Senhor, este não somente não ajuda, como prejudica os lapsos. Não é tanto por ter desobedecido a um preceito que foi provocada a ira, nem por achar que não deva ser pedida a misericórdia do Senhor, mas por presumir, desprezado o Senhor, seu próprio poder. Por debaixo dos altares de Deus as almas dos mártires mortos clamam com grande voz. Até quando, Senhor Santo e Verdadeiro, não julgarás e vingarás o nosso sangue contra aqueles que habitam a terra? 23. E ainda são mandados a descansar e ter paciência. E se alguém acha que qualquer um, remetendo e perdoando sumariamente os pecados, possa querer uma coisa boa em oposição ao juiz, como ele pode defender os outros antes que ele próprio seja punido? 24. Os mártires mandam que algo seja feito, e as coisas devem ser feitas pelo sacerdote de Deus. Se são justas, se são lícidas, se não são contra o próprio Deus, se há o consenso fácil e favorável de quem é obediente, se há a moderação religiosa de quem pede, os mártires mandam que algo seja feito. Mas, se aquilo que eles mandam não está escrito na lei do Senhor, antes devemos saber se eles impetraram de Deus aquilo que pedem, e aí fazer o que mandam, e não aparece imediatamente se foi concedido pela majestade divina aquilo que foi prometido pela promessa humana. Fato. Também Moisés intercedeu pelos pecados do povo, todavia, após ter 19 de pedido, não recebeu o perdão para os que tinham pecado. Suplico, Senhor, ele diz traço, o meu povo cometeu um pecado grande, e agora, se perdoas a eles este pecado, perdoa, se não, cancela-me do livro que escreveste. E disse o Senhor a Moisés, se alguém peca diante de mim, cancela-o do meu livro. 24. Ele, amigo de Deus, ele, que falou frequentemente com o Senhor face a face, não pôde impetrar aquilo que pediu e não aplacou com a sua súplica e ofensa ao Senhor indignado. Deus louva e elogia Jeremias, dizendo, antes de ter te formado no útero, te conheço, e antes de saíres do útero, te santifiquei e te coloquei profeta entre os pagãos. 25. E ao mesmo profeta, que mais frequentemente intercedia e rezava pelos pecados do povo, Deus disse, não queiras rezar por este povo, e não intercedas por eles na súplica e na oração, porque não escutarei no tempo em que me invocarem, no tempo de sua aflição. 26. E quem mais justo que Noé, que, sendo a terra repleta de pecados, foi o único a ser considerado justo na terra, e quem mais glorioso que Daniel, quem mais robusto ao enfrentar os martírios na firmeza da fé e mais feliz na complacência de Deus, ele que tantas vezes ao lutar venceu e ao vencer sobreviveu. Quem mais preparado que Jó nas obras, mais forte nas tentações, mais paciente na dor, mais submisso no santo temor, mais verdadeiro na fé, nem a eles, se pedissem, Deus disse que teria concedido. 27. Quando o profeta Ezequiel suplicou pelo pecado do povo, o Senhor disse, qualquer terra que pecar contra mim cometendo um pecado, estenderei minha mão sobre ela e 61 tirarei a tranquilidade do pão e mandarei a ela fome, e tirarei dela homens e ovelhas. E se houver três pessoas no meio dela, Noé, Daniel e Jó, não livrarão filhos nem filhas, somente eles serão salvos. 27. Assim, nem tudo que se pede depende da decisão de quem pede, mas depende do arbítrio de quem dá, e o parecer humano nada usurpa e reivindica para si sem a anuência também da decisão divina. Evangelho o Senhor fala, dizendo, quem tiver me confessado diante dos vinte no homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, e quem tiver me renegado, também eu o renegarei. 28. Se ele não nega aquele que o nega, também não confessa quem o confessa. Ora, o Evangelho não pode em parte afirmar e em parte negar. É necessário que ou as duas coisas sejam válidas ou as duas coisas percam a força da verdade. Se os que negam não são réus de pecado, também os que confessam não recebem o prêmio da virtude. Por isso, se a fé que venceu deve ser coroada, também a perfidia vencida deve ser punida. Assim, os mártires ou nada podem, se o Evangelho pode ser quebrado, ou, se o Evangelho não pode ser quebrado, não podem agir contra o Evangelho. Eles que se tornam mártires do Evangelho. Ninguém, irmãos diletíssimos, ninguém fama a dignidade dos mártires. Ninguém destrua as glórias e as coroas deles. A força da fé incorrupta permanece intacta. Não pode dizer ou fazer algo contra Cristo aquele cuja esperança, fé, virtude e glória está toda em Cristo. Aqueles que cumpriram os preceitos de Deus não podem autorizar, eles mesmos, que pelos bispos se faça algo contra os preceitos de Deus. Será que há alguém maior que Deus? Ou mais clemente que a divina bondade? Que há alguém que queira que seja desfeito aquilo que Deus transmitiu? Ou que pense que nós possamos dispensar a sua ajuda? Quase como que Deus tenha menor poder para proteger a sua igreja. 62 As penas temporais pela desobediência que estas coisas tenham sido realizadas sem o conhecimento de Deus. Ou 21 a que menos todas estas coisas tenham acontecido sem a permissão dele. Mas ensine os indóceis e advirta os esquecidos a divina escritura, que fala, dizendo, Quem entregou a direção de Jacó e Israel àqueles que o saqueavam? Não foi Deus, contra quem pecaram e não queriam caminhar em seus caminhos, nem ouvir a sua lei, e ele despejou sobre eles ira da sua indignação. 29 E em outro lugar confirme e diz, Será que não é capaz a mão de Deus de salvá-los? Ou ficou surdo para não ouvir? Mas os vossos pecados nos separam de Deus, e por causa dos vossos pecados virou a sua face de voz para não ter misericórdia. 30 Avaliemos melhor os nossos pecados e, examinando nossos atos e os segredos da alma, ponderemos os valores da consciência. Relembremos de não ter caminhando nas vias do Senhor, de ter dado as costas à lei de Deus, de nunca ter querido praticar seus preceitos e suas advertências salutares. Que de bom poderias pensar de uma pessoa assim? Qual temor e qual fé crees que 22 ouve num indivíduo tal, o qual não foi corrigido nem pelo medo e não foi modificado nem pela própria perseguição? A testa alta e ereta não se curvou nem por ter caído. O peito estufado e soberbo não se rompeu nem por ter sido vencido. Já sendo ferido diante dos firmes e dos íntegros, ele ameaça, e, pelo fato de não receber imediatamente com mãos sujas o corpo do Senhor e não beber com boca poluído o sangue do Senhor, ele, sacrílego, se enfurece com os sacerdotes. E ainda, ó, furioso, demasiada demência tua, tiras contra quem tenta afastar de ti a ira de Deus. Ameaças aquele que impetra em teu favor a misericórdia do Senhor. Aquele que sente a tua ferida como tu não sentes. Aquele que derrama por ti as lágrimas que tu, talvez, não vertes. Tu ainda pioras o pecado e o aumentas e, sendo tu mesmo implacável contra os prepostos e os sacerdotes, pensas que Deus possa aplacar-se a teu respeito. Pelo contrário, e admite aquilo que estamos falando. Porque os ouvidos 23 aceita, surdos não ouvem os preceitos salutares que aconselhamos. Porque os olhos cegos não veem o caminho da penitência que mostramos. Porque a mente fechada e desviada não capta os remédios vitais que aprendemos e ensinamos das escrituras celestes. Caso contrário, se alguns incrédulos têm uma fé menor nas coisas futuras, que sejam aterrorizados pelas coisas presentes. Eis quais suplícios vimos para os que renegaram, dos quais os tristes resultados choramos. Nem aqui na terra eles podem ficar sem pena. Mesmo que o dia da pena ainda não tenha vindo, são punidos alguns para que os outros sejam orientados. Os tormentos de poucos são exemplos para todos. Daqueles que subiram espontaneamente ao Capitólio para renegar. Após ter 24 um negado Cristo, ficou mudo. A pena começou onde começou o pecado. De forma a não poder nem rizar aquele que não tinha palavras para suplicar a misericórdia das preces. Outra se encontrava nos banhos. Faltava o seu pecado e os seus malhas e logo 63 aos banhos. Ela, que tinha perdido a graça do laváculo vital traço. E lá, imunda possuída pelo espírito imundo, lacerou com os dentes a língua, com a qual se tinha impiamente nutrido. 31. Ou falado. Depois que o alimento perverso foi tomado, a raiva da boca se ergueu para sua própria ruína. Ela própria foi carnífice de si. Depois não pôde sobreviver por muito tempo. Crucificada por dores do ventre e do corpo. Morreu. Minha presença como testemunha. Escutai o que aconteceu. Uns pais 25 nascentalmente em fuga. Com pouca atenção por causa do medo. Deixaram a pequena filha aos cuidados da nutriz. Esta entregou aos magistrados a pequena que lhe foi deixada. Estes, uma vez que a pequena, pela idade, não podia ainda comer carne, estando perto do ídolo ao qual o povo confluia, deram-lhe pão misturado com vinho, que também sobrara da imulação de animais mortos. Mais tarde, a mãe recebeu de volta a filha. Mas a pequena não pôde falar e contar a crueldade perpetrada até chegar à idade de entender e se defender. Na ignorância total do acontecido, ocorreu que a mãe a trouxesse consigo durante os nossos sacrifícios. 32, mas a pequena, em meio aos santos, começou a ficar impaciente com nossas preces e orações. A ser agitada pelo choro. A se movimentar como flutuando pelo desvariu da mente. E, como se estivesse sob a coação de um torturador, a rude alma revelava a consciência do fato com sinais que podia e dar de ainda simples. Quando, pois, terminadas as cerimônias solenes, o diácono começou a oferecer aos presentes o cálice e, tendo recebido todos, veio a vez da pequena. Mas essa começou, por instinto da divina majestade, a virar o rosto, a primeira boca com os lábios fechados, a recusar o cálice. O diácono, todavia, insistiu e infundiu o sacramento do cálice na boca da pequena que recusava. Seguiu-se singulto e vômito, a Eucaristia não pôde ficar no corpo e na boca violada. A bebida santificada no sangue do Senhor espirrou do corpo poluído. Tanto é o poder de Deus, tanto é sua majestade. Os segredos da estrevação detectados sob sua luz e os pecados mais ocultos não enganaram o sacerdote de Deus. Com relação a uma infante, que ainda não tinha idade para explicar um crime e 26 isso de outros contra si. Mas houve o caso de uma mulher que, já mais avançada em idade e nos anos da maturidade, veio furtivamente até nós enquanto sacrificávamos. 33. E, como se estivesse tomando não alimento. 34. Mas uma espada, e ingerindo nas falsas e no peito alguns venenos letais, começou a sentir-se estrangulada. Em seguida, com a alma fervendo, começou a comprimir-se e, sofrendo não a pressão da perseguição, mas do seu pecado, palpitando e tremendo, caiu. O pecado de uma consciência enganosa não permaneceu longamente impune nem oculto. Aquela que tinha enganado o homem experimentou o Deus vingador. E houve outra mulher que, quando com mãos indignas tentou abrir o seu estojo. 35. No qual esteve o santo corpo do Senhor, foi derretida pelo fogo que saiu do estojo, para que não ousasse tocá-lo. E outro homem, maculado também esse, após o sacerdote ter celebrado o sacrifício, ousou furtivamente tomar a comunhão com os outros, mas não pôde comer e reter o 64 santo corpo do Senhor. Abrindo as mãos, 36, ele percebeu que levava cinzas. Pelo exemplo de uma pessoa é mostrado que o Senhor não recua quando é negado e não serve aos não merecedores aquilo que é tomado. Uma vez que a graça salutar se transforma em cinza, quando a santidade dissipou-se. Quantos, a cada dia, repletos de espíritos imundos? Quantos, insensatos, são sacudidos pelo furo da demência até a insanidade da mente? Não é necessário por casos individuais, pois pelas multiformes iniquidades do mundo é dado ver que a pena dos pecados é tão vária quanto a numerosa multidão dos pecadores. Cada um pensa e não naquilo que o outro padeceu, mas naquilo que ele próprio mereceria padecer. Nem creia ter escapado se a pena somente foi adiada. Pois aquele que a ira de Deus juiz reservou para se deve temer ainda mais. 65. O pecado dos que obtiveram ilicitamente um certificado de sacrifício se iludam de ter que fazer menor penitência àqueles que, ainda que não 27 não tenham contaminado as mãos com sacrifícios nefandos, todavia poluíram a consciência com os libelos. 37. Também essa profissão pertence ao tipo de quem nega, pois é um atestado de um cristão que recusa aquilo que ele foi. 38. Disse que fez tudo aquilo que outro perpetrou de fato. E como foi escrito, não podeis servir a dois senhores. 38. Ele serviu ao senhor secular, se submeteu ao seu edito, obedeceu mais a uma ordem humana que a Deus. Como se fosse menor o indecoro ou o pecado diante dos homens por ter somente tornado público aquilo que admitiu ter feito. 39. Mas não poderá evitar Deus juiz ou fugir dele. Do momento que o Espírito Santo diz nos salmos, os teus olhos viram aquilo que é a minha imperfeição e todos os homens serão escritos no teu livro. 39. E ainda, o homem vê na face, Deus no coração. 40. E o próprio senhor adverte e prescreve dizendo, e saberão todas as igrejas que perscrutam os rins e os corações. 41. Ele vê as coisas escondidas. Observa as coisas secretas e ocultas. E ninguém pode iludir os olhos de Deus que diz, eu sou um Deus que se aproxima, e não um Deus distante. Se o homem se esconder nos lugares escondidos, eu não o verei. 42. Ele vê os peitos e os corações de cada um e se prepara para julgar não somente os fatos, mas também as nossas palavras e os nossos pensamentos. 43. Ele vê as mentes e as vontades de todos, concebidas nos próprios esconderijos do peito fechado. 45. Quão maior fé e melhor temor possuem aqueles que, mesmo não sendo 28 por culpados de algum pecado de sacrifício ou de libelo, pelo fato, todavia, de ter apenas pensado nisso, 45. Confessam-no com simplicidade e dor aos sacerdotes de Deus, fazem a confissão da consciência, expõem o peso de sua alma, examinam o remédio salutar para as feridas ainda que pequenas e poucas, sabendo que foi escrito, Deus não será ludibriado. 43. Deus não pode ser ladibriado e logrado, nem pode ser iludido por alguma astúcia enganosa. Peca ainda mais aquele que, considerando o que Deus pensa como o homem, acha que, apenas por não ter admitido o pecado publicamente, escapa da pena do pecado. Cristo diz nos seus ensinamentos, quem se envergonhar de mim, o filho do homem se envergonhará dele. 44. E como se considera cristão aquele que tem medo ou se envergonha de ser cristão? Como pode estar com Cristo aquele que tem vergonha e medo de pertencer a Cristo? Pecou menos, claro, não vendo os ídolos nem profanando a santidade da fé sob os olhos de uma multidão circunstante e insultante, não sujando suas mãos em sacrifícios funestos, nem maculando as bocas com alimentos celerados. Isso faz com que a culpa seja menor, mas não que a consciência seja inocente. Neste caso, é mais fácil chegar ao perdão do pecado, mas não se está imune do pecado, nem desista ele de fazer penitência e de rogar a misericórdia do Senhor, para que aquilo que parece ser menor em qualidade de pecado não fique maior na negligência da reparação. 66. Exortação à verdadeira penitência 1. Peço-vos, irmãos, confesse o seu pecado enquanto quem picou ainda 29 cada está nesta vida, enquanto a sua confissão pode ser recebida, enquanto a penitência e a remissão pelas mãos dos sacerdotes é grata junto a Deus. 66. Convertamos-nos ao Senhor com toda a mente e, exprimindo o arrependimento do pecado com palavras verdadeiras, imploremos a misericórdia de Deus. A ele a alma se prosterne, a ele a tristeza de satisfação, a ele a esperança se incline. Ele próprio nos diz como devemos rogar, retornai a mim com todo o vosso coração e ao mesmo tempo com jejum e choro e pranto, e rasgai vossos corações, não vossas vestes. 45. Voltemos ao Senhor com todo o coração, aplaquemos a sua ira e ofensa, que cometemos, como ele próprio recomenda, com jejuns, choros e prantos. Por acaso, considerar que lamenta de todo o coração com jejuns, choros e trinta podemos, prantos e intercede ao Senhor aquele que, a partir do primeiro dia do pecado, começa a frequentar os banhos públicos, aquele que, empantorrado em iguarias abundantes e espraiado em gordura maior ainda, arrota no dia seguinte as suas indigeções, e não partilha com a necessidade dos pobres seus alimentos e suas bebidas. 46. Como pode chorar a sua morte aquele que anda alegre e contente? É, mesmo estando escrito, não corrompais o aspecto de vossa barba. 46. Corta a barba e cobre o rosto de cabelos longos, e procura agradar a todos aquele que desagrada é Deus? Ou, por acaso, se entristece e chora aquela mulher a quem falta vestir o culto da veste preciosa e a veste de Cristo que ela perdeu? 47. Aquela mulher que aceita ornamentos preciosos e colares rebuscados, e não chora as perdas dos ornamentos divinos e celestes. 48. Tu, mesmo vestindo indumentárias exóticas e vestes de seda, estás nua, mesmo que te adornes de ouro, de pérolas e joias, és deforme sem o decoro de Cristo. 49. Tu, que tinges os teus cabelos, pelo menos agora em meio às dores deixa de fazê-lo. 50. Tu, que pintas os lineamentos do olho com o traçado de pós-negros, pelo menos agora lava os olhos com lágrimas. 50. Se tivesses perdido algum dos teus queridos em razão do término da sua vida mortal, gemerias de dores e chorarias, mostrarias indícios de aflição mediante a face descuidada, o vestido diverso, o cabelo transcurado, o rosto anuviado, a boca abatida. 51. Perdeste, ó infeliz, a tua alma, morta espiritualmente, começaste a sobreviver aqui para te acarregar tu mesma, andando, o teu funeral. 52. Por que não choras acrimente, não gemes continuamente, não te escondes pela vergonha do pecado ou pela continuidade do lamento? 53. Estas são as feridas piores que o pecado, estas as culpas maiores, ter pecado e não ter espiado, ter errado e não chorar as culpas. 53. As arias e Misael, meninos ilustres e nobres, nem entre as chamas e os 31 ananias, fogos de um caminho ardente deixaram de fazer a confissão de Deus. 54. Mesmo em boa consciência e frequentemente merecedores de Deus pelo obsequio da fé e do temor, nem entre as penas gloriosas de suas virtudes, deixaram de manter a humildade e agradar ao Senhor. 54. Diz a Escritura Divina. 55. Estando em pé, as arias orou e abriu a sua boca, e confessava a Deus com os seus amigos no meio do fogo. 47. 67. Daniel. Mesmo após a múltiplice graça de sua fé e inocência, mesmo após a repetida benignidade do Senhor acerca de suas virtudes e seus louvores, ainda se esforça por merecer a Deus com jejuns. 58. Envolvido em saco e cinza, faz a confissão com aflição e diz, Senhor, Deus grande e forte e tremendo, que respeitas o juramento e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. 58. Pecamos, cometemos a iniquidade, fomos ímpios, transgredimos e abandonamos os teus preceitos e julgamentos. 59. Não temos escutado dos teus servos profetas as coisas que falaram no teu nome sobre os nossos reis e sobre todos os povos e sobre toda a terra. A ti, Senhor, a ti a justiça, mas a nós a confusão. 48. Coisas fizeram os mansos, os simples, os inocentes, para merecer a majestade e 32 essas de Deus. 49. Nestes nossos tempos, porém, aqueles que negaram o Senhor recusam-se a fazer penitência e a suplicar ao Senhor. 50. Peço-vos, irmãos, comprazir-vos com os remédios salutares, obedecer aos melhores conselhos, unir vossas lágrimas às nossas lágrimas, juntar a vossos lamentos aos nossos lamentos. 51. Rogamos-vos de modo que possamos rogar a Deus por vós. 52. Endereçamos primeiramente a vós as mesmas preces com as quais suplicamos a Deus que tenha misericórdia de vós. 53. Fazei uma penitência plena. Mostrai as aflições de um coração que se aflige e lamenta. 68. Evitem-se o exemplo dos que não se arrependerão-me e sua companhia vos perturbo o erro imprudente ou o entorpecimento vão de alguns, os quais, 33 não mesmo refém-se de um grave pecado, foram feridos pela cegueira da alma, de modo a não entender nem lamentar os pecados. 49. Esta punição de um Deus que se indigna é maior, como está escrito, e Deus lhes deu o espírito da morte. 49. E ainda, não receberam o amor da verdade para que sejam salvos, e por isso Deus lhes manda a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos aqueles que não acreditam na verdade, mas se comprasem na injustiça. 50. Aqueles que se comprasem indevidamente de si mesmos e enlouquecem no delírio da mente vacilante e desprezam os ensinamentos do Senhor, negligenciam a medicina da ferida, se recusam a fazer penitência, imprudentes diante do pecado cometido, obstinados após o erro, não estáveis antes e não suplícios depois. 51. Caíram quando deviam estar firmes e acham que devem estar de pé quando deveriam querer se prosternar a Deus, seduzidos por uma falsa promessa e unidos aos apostatas e os maus, eles deram a se a paz por si mesmos, sem que outrem a desse, tomam o erro por verdade, reputam justa a comunhão dos que não estão em comunhão, creem nos homens contra Deus aqueles que contra os homens não creram em Deus. 52. De homens deste tipo o máximo que puderdes, evitar com sã cautela os que 34 fugir aderem aos contatos perniciosos, o discurso deles serpeia como um câncer, a conversação se espalha como um contágio, a persuasão nociva e venenosa mata, pior que a própria perseguição. 53. Nesse caso, só resta a penitência reparadora, mas aqueles que eliminam a penitência do pecado fecham o caminho da reparação. E assim acontece que, enquanto uma salvação falsa é prometida, ou até mesmo aceita em razão da ousadia de alguns, é tolida a esperança da salvação verdadeira. 69. Pela penitência prática da caridade, busque-se sempre a misericórdia divina a vós, irmãos, cujo temor de Deus é pronto e cujo ânimo, ainda que no erro, 35 mas reconhece o seu próprio mal, olhai os vossos pecados com penitência e com arrependimento, reconhecei o erro gravíssimo da consciência, abre os olhos do coração para o reconhecimento do vosso pecado, não desesperando da misericórdia do Senhor, mas também não exigindo de imediato o perdão. Deus, o quanto é sempre indulgente e bom por sua piedade de Pai, tanto deve ser temido pela majestade de Juiz. Quão grandemente pecamos, tão grandemente choremos, para uma ferida profunda não falte uma cura diligente e longa, o arrependimento não seja menor que o pecado. Achas que podes logo aplacar a Deus, que renegaste com palavras pérfidas, a quem preferiste prepor o patrimônio, cujo tempo violaste com contágio sacrílego? Achas que ele tem facilmente misericórdia de ti, tu que disseste que ele não era teu Deus? É necessário orar e suplicar mais intensamente, transcorrer o dia em luto, passar as noites em vigílias e prantos, ocupar todo o tempo em lamentações lacrimosas, estender-se pelo solo e espargir-se de cinza, envolver-se com o silício e as vestes de luto, não querer um vestido depois de ter perdido a indumentária de Cristo, preferir o jejum depois de ter tomado o alimento do diabo, dedicar-se às boas obras com as quais os pecados são purgados, persistir frequentemente nas esmolas com as quais as almas são liberadas da morte, aquilo que o adversário tirava, receba o Cristo, e o patrimônio não deve ser mais possuído nem amado, pois por causa dele foste enganado e vencido, O patrimônio deve ser evitado como se fosse um inimigo, banido como se fosse um ladrão, temido pelos possuidores como se fosse uma espada e um veneno, aquilo que restou dele serve somente para que por ele o pecado e a culpa sejam quitados, essa obra deve ser feita sem demora e com prodigalidade, toda a riqueza deve ser dispendida em remédio da ferida, o Senhor, que irá nos julgar, recebe em préstimo as nossas riquezas e propriedades, Assim vigorou a fé sobre os apóstolos, assim a primeira comunidade dos crentes observou os ensinamentos de Cristo, Eram prontos, eram generosos, davam tudo aos apóstolos para ser distribuído, e, mesmo assim, não como resgate para tais pecados, Alguém rezar com todo o coração, se suspirar com lamentações verdadeiras e 36 se penitência e com lágrimas, Se inclinar o Senhor ao perdão de seu pecado com obras justas e contínuas, o Senhor pode ter misericórdia disso tudo, Ele que manifestou a sua misericórdia dizendo, Quando, convertido, gemerdes, aí serás salvo e saberás onde foste, 51, e ainda, não quero a morte de quem está morrendo, mas que volte viva, 52, e o profeta Joel declara a piedade do Senhor, Com o próprio Senhor falando, Voltai ao Senhor vosso Deus, pois ele é misericordioso, Pio, paciente de muita comiseração, ele que muda a sentença e lançada contra as iniquidades, 53, ele pode mostrar indulgência, ele pode mudar a sua sentença, ele pode perdoar com clemência o penitente, O atuante e o suplicante, ele pode considerar como aceito em favor desses tais tudo aquilo que os mártires pedirem e que os sacerdotes fizerem, 70, e se alguém o mover ainda mais com suas reparações, se aplacar com justas, suplica a sua ira e a ofensa que o indignou, Ele dará de volta também as armas com as quais o vencido possa se armar, Ele reparará e corroborará as forças com as quais a fé restabelecida se revigorará, Repetirá a luta ao seu soldado, retomará a batalha, e, realmente, aquele que pela dor se tornou mais forte para o combate provocará o inimigo, Quem assim tiver satisfeito Deus, quem, pela penitência do seu agir e pela vergonha da sua culpa, tiver engendrado mais virtude e mais fé a partir da própria dor do seu lapso, Este, ouvido e ajudado pelo Senhor, fará alegre a igreja que tinha recentemente contristado, e não merecerá somente o perdão, mas também a coroa de Deus, 71 a unidade da igreja católica introdução, vírgula monjas beneditinas abadia de Anies das Graças Belo Horizonte, MG gemido de um padre da igreja do terceiro século, em meio a apocalípticas tribulações, Vem como um bálsamo pensar as chagas profundas de nosso egoísmo e despertar em nossas mentes um amor vivo e sincero pela comunidade dos fiéis, pela igreja, Apocalípticas tribulações, a cruz e os sofrimentos são de tal modo o sinal e laço da caridade e unidade cristã, Que só o tormentoso terceiro século poderia acalentar voz tão amiga, que ecoa tão bem em nossos agitados tempos, O Junitate Ecclesiae, sob esse aspecto, é a Mistici Corporis Gisti, 1, ou a Lumen Gentium, 2, de Cipriano, Daí o Ecclesiasticidade de São Cipriano, essa vocação a ser coluna da igreja, o nosso pequeno tratado demonstrá-la assobejamente, Ainda que no seu aspecto mais rude e chocante, seu aspecto negativo, quem não possui a caridade não possui a Deus, ponto, não podem, pois, permanecer em Deus os que não quiserem ficar unânimes na igreja de Deus, 3, não há martírio, não há virgindade, não há confissão nem profecia fora da unidade da igreja, Nós hoje somos de compreensão e conceitos um pouco mais largos, a distinção entre a alma e o corpo da igreja veio legítima e luminosamente fazer perceber a extensão da eficácia redentora do sangue de Cristo, Até aqueles cuja retidão de vida, ignorância invencível, a morte de um certo modo por causa do evangelho, batismo de sangue, ou desejo ardente, batismo de desejo, Possibilitou a vitória sobre a morte e a vida na visão imediata da divindade, não importa, porém, a posição do diunitatis será perfeitamente defensável, Se considerarmos a unidade visível e patente da igreja militante como sinal sacramento, mistério, do laço invisível que une, no céu, no purgatório e na terra, Os membros do único corpo do único Senhor do Universo que está à direita do Pai, apresentar a unidade da igreja visível como sacramento da unidade da igreja invisível, Do corpo místico de Cristo, e até da própria trindade que é um só Deus, é um dos mais característicos objetivos de nosso tratado, 4. A própria argumentação em prol da unidade da igreja visível é, em grande parte, com exceção evidente do capítulo 4, Onde se estabelece a instituição divina da igreja ou na traço, uma argumentação por figuras, muito do gosto de São Cipriano, Seria longo entrar em considerações sobre o alcance desse processo, basta ter em vista que um de seus graves inconvenientes, A saber, uma imprecisão com certa rigidez de conceitos, foi, na verdade, essa imprecisão facilmente causa de atitude forçada, comprometedora, A razão do aparente contraste entre a doutrina aqui exposta e a atitude de cessiva independência que Cipriano tomou perante o Papa Estevão Na célebre questão do batismo dos hereges, 72. Contudo, reflitamos um pouco sobre esta argumentação alegórica, A igreja, palavra que em São Cipriano significa reunião ou assembleia dos fiéis, quer de uma cidade, quer do mundo inteiro, É unindivisível porque assim o quis o Senhor, como vemos por muitas passagens da Sagrada Escritura onde é patenteado o mistério da sua unidade, Primeiramente afigurou a túnica inconsútil do Cristo, 5. É um símbolo tradicional, toda a tradição vê, a veste sem costura distribuída por sorte, 6. É sinal da igreja, cuja doutrina e vida só podem ser recebidas integralmente por dom gratuito de Deus, Assim como a túnica cobre o corpo sobre todas as outras peças, a unanimidade e cordata na caridade protege e garante a vida da igreja, Apoio a esse simbolismo da veste o fato contrário, em que a divisão da túnica do profeta Aias em 12 pedaços significou a divisão do reino de Salomão, 7. Pelo mistério e sinal da veste foi manifestada a unidade da igreja, 8. Subordinadas a esta primeira prova, aparecem várias confirmações de desigual valor, 9. Haverá um só rebanho e um só pastor, 10. É a conclusão das parábolas do bom pastor, parábolas tão caras a primitiva igreja, Que bem sabia apreciar, do meio das gentes, sua vocação a herança do reino messiânico, Em seguida aparece a cananeia, cuja casa foi ocupada pelos enviados de Josué, 11. Da Jericó e Dólatra, só se salvaram os habitantes da casa de Rab, Assim, do castigo do paganismo, só se salvam os que habitam a igreja, Casa, templo único do Deus vivo, Finalmente, São Cipriano nos recorda o preceito da manducação do cordeiro pascal, Que devia ser consumada numa mesma casa e em uma única ceia, 12. Este último argumento merece a que melhor consideração, O cordeiro pascal é tipo do Cristo, o cordeiro de Deus, a nossa Páscoa, Desse modo a unidade da igreja aparece em conexão com o mistério eucarístico, O clássico Symbolum Unitatis, o capítulo 9 já nos vai apresentar outro aspecto, A unidade da igreja enquanto depende de nós, enquanto é fruto do amor fraterno, A imagem fundamental é a da pomba, o texto evangélico implícito, Referido já nas primeiras linhas deste tratado, simples até a inocência, E no entanto, apesar da simplicidade, prudentes, é o famoso capítulo 10 de São Mateus, Eis que eu vos envio como ovelhas do meio de lobos, Tornai-vos pois prudentes como as serpentes e simples como as pombas, 13. O simbolismo da pomba, estritamente bíblico, Foi um dos mais conhecidos e estimados na antiga igreja, A pomba com o ramo de oliveira tal como apareceu a Noé, 14. É símbolo da paz, também em forma de pombo o Espírito Santo presidiu o batismo de Cristo, 15. Derramando a unção do amor, santificando com a oliveira da paz, Esses dois fatos vêm quase sempre conjugados, O Espírito Santo sobrenada as águas em forma de pomba para que, Também nesse sinal, como aquela pomba que anunciara a Noé ter embaixado as águas, Fosse reconhecido que cessar o perpétuo naufrágio do mundo, 16. Por testemunho de antiquíssimas lápides dos cemitérios cristãos, Sabemos que a pomba, com ou sem o ramo de oliveira, Associada ou não a orante, Significou também o descanso eterno, A luz perpétua que sobrevira à igreja alma cristã, Passados os 73 sofrimentos e perseguições do mundo, 17. Na mesma linha devemos colocar um fato muito frequente na geografia cristã, Principalmente a mais antiga, As almas dos santos desembarassam-se do corpo e voam para o céu em forma de pomba, Tal foi, por exemplo, Segundo o testemunho de Gregório Magno, A forma com que se revelou a S. Bento a morte feliz de sua irmã está, Escolástica, 18. Apreciemos, portanto, Tudo o alcance e beleza deste capítulo, A linguagem simples esconde uma síntese de ideais profundos, Vela uma dedicação extraordinária e uma valorização fora do comum da vida simples e cotidiana na comunidade dos fiéis, No exercício da caridade santificante, Leamos, por curiosidade, As passagens de um comentário anônimo do oito século ao citado o texto de S. Mateus, 10,16, E consideremos as sábias reflexões de um obscuro abade que sem dúvida tinha nas mãos o texto de Cipriano, Pois as palavras são as mesmas, São simples como as pombas, Não lemos que elas tenham fel nos seus corações, Ponto, Não maltratam com o bico nem com as unhas, Tem o costume de alimentar os filhotes dos que maltratam os seus filhotes, Uma outra família delas faz seus ninhos sobre as águas, Para que percebam o vulto dos que lhes vêm maltratar ou a seus filhotes, Tem prontidão no voar, Voam mais rapidamente que os outros pássaros, Tem uma boa vista, Sempre estão em comunidade, Raramente se encontram a sós, Sempre com outros, O que uma delas quer, Todas querem também, Eis a natureza das pombas, Segundo o que se diz, Tudo se presta muito para exemplo, Elas são figura dos santos de Deus, Estes santos e eleitos de Deus têm o costume de beneficiar os que lhes maltratam, Ponto, Têm o costume de ficar sempre sobre as águas das sagradas escrituras, Os sábios costumam assemelhar as águas às sagradas escrituras, Pois cada um pode ver na sagrada escritura a forma de seus atos, Os sábios capazes podem pescurtar e experimentar aí as coisas profundas, Os jovens e principiantes, Compreender mais superficialmente a sabedoria, Brincar na margem por assim dizer, Ponto, Estes santos são mais velozes no voar, Enquanto mais rapidamente sua alma vai do corpo para o céu, Com auxílio dos anjos, Ponto, Os santos e eleitos têm uma boa vista, Enquanto com os olhos espirituais de seu coração consideram não somente as coisas terrenas, Mas também as celestes, Estes santos sempre estão em comunidade, Ponto, O que um destes santos quer, Todos querem também, Estas pombas não maltratam com o bico ou com as unhas espirituais da detração e da munuração, Ponto, Assim é o tipo dos santos segundo a semelhança entre as pombas e os eleitos de Deus, Dezenove, Expostos assim os recursos escriturísticos de São Cipriano, Nada mais poderá obstar o entendimento claro de nosso tratado, Claritatis gratia, Porém, Resumamos de um modo sinótico a matéria aí contida, Para que se evidência o encadeamento das ideias, O autor, Feito uma introdução sobre a origem demoníaca dos males que assolavam a igreja, 1 a 3, Expõe e prova diretamente sua tese, 4 a 5, Glosando tipos da escritura em seu favor, 6 a 9, Alude, Então, Rapidamente, Ao papel das heresias no plano da providência 10 a 11, E refuta uns sismáticos que se aproveitavam de um texto de S. Mateus, 18,8, 12, Em seguida aplica a doutrina ao regime de sua agitada igreja, A cenaxe eucarística, 13, Ao martírio, 14, Aos carismas, 15, A próxima parousia do Cristo, 16, E a relação com os hereges, 17, Começa, Então, Uma parte mais exortativa, Onde são evocados exemplos de condenação de hereges no Antigo Testamento, 18, A heresia é comparada como o crime odioso da apostasia, 19, E os confessores são prevenidos quanto a uma possível desvalorização de sua glória pela admissão do crime, 20 a 22, Vibram então as notas finais com uma exortação à vida santa, 23, A paz, 24, A unanimidade, 25, E a fé 74, Vigilante, 26 a 27, Para que o Senhor nos possa, Vindo cheio de glória, Associar ao seu triunfo. Quanto ao texto, Não pode ser silenciada a questão da autenticidade e integridade do capítulo 4, Cujas discussões começaram com as primeiras edições de São Cipriano no século XVI, Quando, Ao editar o Dionitat, Reforma e Contra Reforma deparam com duas versões diferentes de grande parte do capítulo 4, E de parte do 5, Da obra, Dessas versões, Uma contém referências ao primado romano, Trata-se do chamado Primatus Textus, Doravante PT, A outra não contém tais referências, Trata-se do chamado Textus Receptus, Doravante TR, Essa dupla redação nutriu uma querela plurissecular acerca da autenticidade do PT, Defensores do primado romano defendiam que o PT era autêntico, Outros defendiam que era uma interpolação posterior, Na segunda metade do sec, 19, O filólogo William R. von Artel, Cuja edição crítica das obras de São Cipriano foi a base da maioria das traduções apresentadas neste volume, Apresentou não duas, Mas três famílias de manuscritos, A que contém o PT, A que contém o TR e a de manuscritos que ora antepõe e mora pospõe em PT e TR um ao outro, 20, As pesquisas intensificaram-se, E no primeiro decênio do SEC, 20, As conclusões de J. Chapman, 21, Pareciam por fim as discussões acerca da autenticidade do PT, Da ordem das versões e porque eram duas, Chapman estabeleceu que ambas as redações de PT e TR são de autoria do próprio São Cipriano, Não havia, portanto, uma versão interpolada a favor do primado, Afirmou que o Santo Bispo de Cartago escrevera o tratado primeiramente com a versão sem referências ao primado contra o cisma de Felicíssimo e Novato na igreja norte-africana, Mais tarde, contra o cisma de Novaciano em Roma, Cipriano mesmo editou o texto, Acrescentando as referências ao primado, Pouco mais tarde, P. Batifol, 22, Endossou a autenticidade cipriânica de ambas as redações, Mas revisou a ordem das versões e a motivação do Bispo de Cartago para a modificação do texto, O estudioso apontou que a redação do PT seria, Na verdade, Anterior à do TR, Este último seria a revisão do anterior para ampliar seu alcance, Enquanto o primeiro miraria o cisma de Novaciano, Devon de End, 23, Alguns anos depois, Concordou que ambas as versões são de Cipriano e que o PT é anterior ao TR, Mas reexaminou a motivação da reedição introduzida posteriormente por Cipriano no TR e propôs que esta se deu não em vista do cisma de Novaciano, Mas da disputa com Estevão de Roma com relação ao batismo administrado por cismáticos e hereges. Por fim, ainda na primeira proficua metade do século passado, As investigações acerca da dupla redação do capítulo 4 do Junitat avançaram com a minuciosa pesquisa de Amy Bevinut, 24, que revisitou as conclusões dos estudiosos precedentes. Bevinut concordou com a autenticidade de ambas as redações e concluiu, Endossando o batifol e Van de End, Que o PT fora a primeira redação do Junitat 4. Acerca, porém, dos motivos para Cipriano ter feito uma dupla edição do referido texto, Estabeleceu que o PT fora composto contra o cisma de Novaciano em Roma, Como asseverar a batifol traço, E afirmou, concordando com Van de End, Que o TR a 75 redes são feita durante a disputa com Estevão de Roma Sobre o batismo administrado por cismáticos e hereges. Suas conclusões têm sido quase unanimemente aceitas pela comunidade acadêmica internacional. Em síntese, os estudiosos reconhecem como certo, A respeito das duas redações do Junitat 4, Que ambas são autenticamente de autoria de Cipriano, Concordam que a redação do PT seja anterior à do TR. Aceitam, em geral, que o motivo da primeira redação tenha sido o cisma de Novaciano em Roma, E que o texto foi reeditado durante os embates com Estevão de Roma sobre o rebatismo. Isso significa que a datação da primeira redação se situa, provavelmente, em 251, Logo depois do Dilapsis, já da sua reedição, entre 256 e 258. 76 A unidade da Igreja Católica, Vírgula Cipriano de Cartago 77 Desmascarar o mal e superá-lo pela obediência a Cristo 1. O Senhor nos admoeste e diz, Vós sois o sal da terra. 1. E nos manda ser simples até a inocência. E, no entanto, apesar da simplicidade, Prudentes. 2. O que, então, irmãos caríssimos, Nos é mais conveniente que nos precaver, Vigilantes e solícitos de coração, Contra as insídias do traiçoeiro inimigo, E igualmente descobri-las e evitá-las, Para não parecermos descuidados em conservar a salvação, Nós que nos vestimos do Cristo. 3. Sabedoria de Deus Pai. 4. Com efeito, A perseguição não é o único perigo, Tampouco tudo que rompe em franca oposição Para arruinar e lançar por terra os servos de Deus. A precaução é mais fácil quando em manifesto o temor, O ânimo se dispõe para o combate Quando o adversário se declara, O inimigo é mais temível e perigoso Quando se insinua furtivamente, Quando, aparentando paz, Cerpeja por sendas ocultas, Daí seu nome de serpente, Tal é sua astúcia, Tal sua capacidade de enganar o homem Em invisíveis e enigmáticas trapaças, Assim como mentiu logo no princípio do mundo. 5. E frustrou a credulidade desprevenida das almas rudes, Seduzindo-as com palavras falaciosas, Também aproximou-se veladamente do próprio Senhor para tentá-lo, Como se pudesse enganar e surpreender de novo. Foi, porém, percebida e rechaçada, Justamente por ter sido reconhecida e descoberta, Foi abatida. 6. Donde o exemplo para fugirmos aos caminhos do velho homem, E nos mantermos nas pegadas de Cristo vencedor. Não sejamos, de novo, Incautos, Envolvidos na armadilha da morte, Mas, previdentes no perigo, Gozemos a imortalidade recebida, E que outro modo há de podermos gozar a imortalidade, Se não guardando os mandamentos do Cristo, Com os quais é expulsa e vencida a morte. Ele próprio nos admoesta, dizendo, Se queres alcançar a vida, Guarda os mandamentos. 7. E ainda uma vez, Se o fizer diz o que dois eu vos mando, Já não vos chamo servos, Mas amigos. 8. Estes são chamados por ele fortes e estáveis, Fundados na pedra com sólida ligadura, Consolidados em firmeza imóvel e inabalável, Contra todas as tempestades e furacões do século, Quem ouve minhas palavras e as cumpre, Compará-lo-ei a um homem sábio que edificou sua casa sobre a pedra. Caiu a chuva, Vieram as torrentes, Sopraram os ventos e se desencadearam sobre aquela casa, E ela não desabou, Pois fora construída sobre a pedra. 9. Devemos nos apoiar em suas palavras, Aprender e fazer tudo o que fez e ensinou. Além disso, Como pode declarar que acredita em Cristo, Quem não cumpre o que o Cristo mandou fazer? Ou, Como chegará a fé quem não quer observar a fé do mandamento, Necessariamente vacilará, Extraviar-se-á, Arrebatado pelo sopro do erro, Será sacudido como pó que o vento alfasta, Todo aquele que não conserva a verdade do caminho salutar. 78. A expansão da igreja não diminui sua unidade, Na qual foi fundada não só as coisas claras e evidentes requerem precaução, Também as ilusões sutis de um astuta acilado exigem. Em nossos dias, Veio a luz para os povos, Brilhou o lume da salvação. 10. Para os três homens que suspiravam liberdade, Os surdos recebem a boa nova da graça espiritual, Os cegos abrem seus olhos para Deus, Os doentes recuperam a eterna salvação, Os coxos correm. 11. A igreja para orar, Com cânticos e suplicas, Mas o inimigo, Desmascarado e derrotado pela vinda do Cristo, Vem dos seus ídolos desprezados, Seus templos abandonados pela multidão dos crentes, Trama, Que haverá de mais astuto e sutil, Traço, Trama uma nova emboscada para iludir os incautos sob o rótulo do próprio nome de cristão, O inimigo inventa eresias e cismas para subverter a fé, Corromper a verdade e quebrar a unidade, Assalto e engana, Com o desvio do novo caminho, Aqueles que ele não pôde manter na cegueira da estrada antiga, Rouba homens da própria igreja e os emerge, Inconscientes, Em outras trevas, Deixando-os pensar que se aproximam da luz e escapam a noite do século, Estes continuam a se dizer cristãos sem guardarem a boa nova do Cristo, Seus preceitos e sua lei, Julgam ter luz e caminham nas trevas, O inimigo sedutor e mentiroso, Que, Nas palavras do apóstolo, Se transforma em anjo de luz, Doze, Apresentando seus ministros como ministros da justiça, Anunciando a noite como dia, A perdição como salvação, O desespero como prêmio da esperança, A perfil de a sob o pretexto da fé, O anticristo sob o nome do Cristo traço, Lhes subtrai a verdade com a sutileza, Apresentando como verdadeiras as coisas ilusórias, Isto se dá, Irmãos caríssimos, Porque não mais se volta à origem da verdade, Não se busca mais em sua fonte, Nem se guarda a doutrina do magistério celeste, Para quem considere e reflete sobre estas coisas, Não há necessidade de um longo tratado e com muitos argumentos, É fácil provar a fé com o compêndio da verdade, O Senhor diz a Pedro, Eu te digo que tu és Pedro, E sobre esta pedra edificarei minha igreja, E as portas dos infernos não a sobrepujarão, Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, E o que ligares na terra será ligado também nos céus, E tudo aquilo que desligares na terra será também desligado nos céus, 13, 4 PT barra, 14, E, igualmente, depois de sua ressurreição, Lhe diz, apacenta minhas ovelhas, 15, assim o Senhor edifica sobre ele a igreja, E lhe confia suas ovelhas para apacentá-las, Se bem que dá igual poder a todos os apóstolos, Constitui, todavia, uma só cátedra e dispõe, Por sua autoridade, a origem e o motivo da unidade, Por certo os demais apóstolos eram como Pedro, Mas o primado é dado a Pedro, E a unidade da igreja e a da cátedra são assim demonstradas, Todos são pastores, mas, como se vê, Um só é o rebanho apacentado pelo consenso inânimo de todos os apóstolos, Julga conservar a fé quem não conserva esta unidade recomendada por Paulo, Confia estar na igreja, Quem abandona a cátedra de Pedro sobre a qual está fundada a igreja, Barra PT, 79, TR Barra, O Senhor edifica a sua igreja sobre um só, E embora conceda igual poder a todos os apóstolos depois de sua ressurreição, Dizendo, Assim como o Pai me enviou e eu vos envio, Recebei o Espírito Santo, Se perdoardes os pecados de alguém, Ser-lhe-ão perdoados, Se os retiverdes, Reter-se-lhe-ão, 16, No entanto, Para manifestar a unidade, Dispôs, Por sua autoridade, A origem desta mesma unidade partindo de um só, Sem dúvida os demais apóstolos eram como Pedro, Dotados de igual participação na honra e no poder, Mas o princípio parte da unidade, Para que se demonstre ser única a igreja de Cristo, O Espírito Santo, Em nome do Senhor, Desigue nesta mesma igreja a una no cântico dos cânticos, Dizendo, Uma é minha pomba, Minha perfeita, É uma para sua mãe, Eleita para sua progenitora, 17, Julga conservar a fé, Quem não conserva esta unidade da igreja, Confie estar na igreja, Quem se opõe e resiste à igreja, Quando o próprio bem-aventurado apóstolo Paulo ensina a mesma coisa, Mostra o mistério da unidade, Dizendo, Um corpo e um espírito, Uma esperança da vossa vocação, Uma fé, Um batismo, Um Deus, 18, Principalmente nós, Que presidimos a igreja como bispos, Devemos manter e defender firmemente esta unidade, Dando provas da união e indivisibilidade do episcopado, Que ninguém iluda perfidamente a comunidade dos irmãos, Nem corrompa a fé na verdade com infiel prevaricação, Barra TR, O episcopado é único e suas partes são possuídas por cada um sem que se divida o todo, A igreja é una, Embora compreenda uma multidão sempre crescente com o aumento de sua fecundidade, Assim como há uma só luz nos muitos raios de sol, Uma árvore em muitos ramos, Um só tronco fundamentado em raízes tenazes, Muitos rios de uma única fonte, Assim também esta multidão guarda a unidade de origem, Se bem que pareça ser dividida por causa da abundância inumerável dos que nasce com prodigalidade, A unidade da luz não comporta que se separe um raio do centro solar, Um ramo quebrado da árvore não cresce, Cortado de sua fonte o rio seca imediatamente, Do mesmo modo a igreja do Senhor que, com uma luz derramada estende seus raios em todo o mundo, É uma única luz que se difunde sem perder sua própria unidade, Ela desenvolve seus ramos por toda a terra, Com grande fecundidade, Ela derrama ao longe seus rios, Com toda a liberalidade, E no entanto é uma na cabeça, Uma pela origem, Uma mãe imensamente fecunda, Nascemos todos de seu ventre, Somos nutridos com seu leite e animados por seu espírito, 5.80 A unidade e indivisibilidade da igreja prefigurada nas escrituras A esposa do Cristo não suporta o adultério, Ela é incorrupta e pudica, Conhece uma só casa, Guarda, Com casto pudor, A santidade de um único talamo, Ela nos conserva para Deus, Entrega ao reino os filhos que gerou, Quem se aparta da igreja e se junta a uma meretriz, Separa-se também das promessas da igreja, Quem deixa a igreja do Cristo não alcançará os prêmios do Cristo, É um estranho, Um profano, Um inimigo, Não pode ter Deus por pai, Quem não tem a igreja por mãe, Quem estiver o fora da igreja só se salvaria, Se alguém dos que ficaram fora da arca de Noé tivesse escapado, O Senhor nos admoeste e diz, Quem não está comigo está contra mim, E quem não junta comigo, Dispersa, 19. Torna-se adversário de Cristo, Quem se esrompe a paz e a concórdia do Cristo, A juntar fora da igreja é dispersar a igreja de Cristo, O Senhor diz, Eu e o Pai somos um, 20. Está ainda escrito do Pai, Do Filho e do Espírito Santo, E estes três são um, 21. Quem crê nessa verdade fundada na certeza divina e aderem aos mistérios celestiais, Não abandona a igreja ou dela se afasta por causa da diversidade das vontades que se entrechocam, Quem não mantém esta unidade não mantém também a lei de Deus, A fé no Pai e no Filho, Não conserva nem a vida nem a salvação, Este sacramento da unidade, Este vínculo da concórdia, Que une inseparavelmente, Se mostra no Evangelho pela túnica de nosso Senhor Jesus Cristo, Que não foi nem dividida nem rasgada, Dentre os que disputavam por sorte a veste do Cristo, Vestiria o Cristo quem a recebesse e integria possuísse como túnica incorruptível e indivisível, A escritura divina declara isso dizendo, Quanto a túnica porém, Como era toda sem costura, Tecida em uma só peça, Disseram entre si, Não a rasguemos, Decidamos por sorte para ver de quem será, 22. Ela trazia a unidade vinda do alto, Isto é, Do céu, Do sete Pai, E que não pode ser quebrada por quem a recebe ou a possui, Mas ganhada inteira e inseparavelmente radicada em sólido fundamento, Quem rasga ou divide a igreja do Cristo não pode possuir a veste do Cristo, Por outro lado, Enfim, Quando Salomão estava para morrer e seu reino havia de ser dividido, O profeta Aias dirigiu-se no campo ao rei Jeroboão com suas vestes cindidas em doze trapos dizendo, Tira para ti dez destes trapos, Pois diz o Senhor, Eis que divido o reino nas mãos de Salomão, Dar-te-ei dez cetros, Dois hão de ficar com ele em vista de Davi meu servo, E de Jerusalém, Cidade Santa onde colocarei meu nome, 23. O profeta Aias rasgou suas vestes porque deviam ser divididas as doze tribos de Israel, Como, porém, o povo de Cristo não pode ser dividido, Sua túnica tecida e coerente não é dividida pelos que a possuem, Uma, Conjunto indivisível, Mostra a concórdia coesa do nosso povo que vestiu o Cristo, No mistério e no sinal da veste a unidade da igreja foi manifestada, Oito quem há de tão impi perverso, Tão tresvariado pelo delírio da discórdia que julgue o poder, Que ouse dividir a unidade de Deus, A veste do Senhor, A igreja do Cristo, O oitenta e um próprio Senhor admoeste e ensina em seu evangelho com estas palavras, E haverá um único rebanho e um só pastor, 24. Pensa alguém que em um só lugar poderá haver muitos rebanhos e vários pastores, Também o apóstolo Paulo, Nos ensinuando esta mesma unidade, Suplica, Exorte e nos recomende dizendo, Eu vos rogo, Irmãos, Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Para que digais a mesma coisa e não haja cisões entre vós, Sede propensos ao mesmo espírito e a mesma sentença, 25. Ainda outra vez diz, Suportando-se mutuamente no amor da paz, Tudo fazendo por conservar a unidade do espírito no laço da paz, 26. Acreditas que tu podes ficar em pé e viver afastado da igreja, Procurando para ti outras moradas, Disseram a Raab, Que prefigurava a igreja, Reúne contigo, Em tua casa, Teu pai, Tua mãe e irmãos e toda a tua família, E quem ultrapassar a porta de tua casa responderá por si, 27. Do mesmo modo, Como o mistério da Páscoa significa na lei do Êxodo a mesma unidade, O cordeiro que é morto figurando o Cristo deve ser comido em uma só casa, Deus o declarou, Dizendo, Há de comer-se numa só casa, Não jogueis carne fora da casa, 28. A carne do Cristo, O santo do Senhor, Não pode ser lançada fora, Nem há para os fiéis outra casa senão a igreja, O Espírito Santo, Nos salmos, Designe e proclama esta casa, Esta hospedaria da unanimidade, Dizendo, O Deus que os faz habitar unânimes em casa, 29. Perseveram habitando unânimes na casa de Deus, Na igreja, Em concórdia e simplicidade, Eis porque o Espírito Santo vem como uma pomba, 30. É um animalzinho simples e ledo, Sem o amargor do féu, Sem a crueldade das mordeduras ou as violências das garras dilacerantes, É amante da hospedagem do homem, Perseverante em uma única morada, Quando choca, Alimenta seus filhotes em comum, Quando passeia, Se une a seus semelhantes, Passa a vida em comunidade, Demonstrando pelo ósculo mútuo concórdia pacífica, Cumprindo, Enfim, Em tudo, A lei da unanimidade, Eis, Pois, A simplicidade que deve haver na igreja, A caridade que deve ser mantida, Para que o amor do convívio fraterno emite as pombas e se iguale, Em mansidão e brandura, A cordeiros e ovelhas, Que faz no peito cristão a ferocidade do lobo, A fúria dos cães, O veneno mortal das serpentes, Ou a sangrenta crueldade das feiras, Felicitemo-nos quando semelhantes homens se separam da igreja, Ao menos assim as pombas e ovelhas do Cristo, Não serão espoliadas com seu contágio envenenado e cruel, O rancor não pode se associar ou se juntar a doçura, As trevas com a luz, A tempestade com a bonança, A luta com a paz, A esterilidade com a fecundidade, A sequidão com as nascentes, A tormenta com a tranquilidade, Ninguém pense que os bons podem sair da igreja, O vento não levanta o trigo, Nem o temporal abala a árvore de sólida raiz, Só as fracas se quebram com a vinda do turbilhão, João, O apóstolo, Maldiza e estigmatiza estes últimos, Dizendo, Afastaram-se de nós, Não eram, Porém, Dos nossos, Se fossem dos nossos ficariam conosco, 31, 9 e 82 cismas, Ocasionados por discórdia e ambição, Isso, Enquanto a alma perversa não guardar a paz, Enquanto a perfidia 10 por discordante não mantiver a unidade, Frequentemente surgirão heresias, O Senhor o permite e o suporta, Sem violar o arbítrio da liberdade individual, Para que a fé em integrados experimentados brilhem luz manifesta, Enquanto o juízo da verdade põe à prova nossas almas e corações, O Espírito Santo adverte pelo apóstolo dizendo, É necessário que haja heresias para que entre nós se manifestem os experimentados, Trinta e dois, Desse modo os fiéis são provados e os infiéis revelados e, Já antes do dia do juízo, Ainda aqui, As almas dos justos são apartadas das dos injustos, A palha separada do grão, Todos estes que de antemão se constituem, Sem disposição divina, Na presidência de agrupamentos temerários, Que se fazem chefes sem qualquer lei de ordenação, Que assumem o nome de bispo sem de ninguém receberem o episcopado, Estes mesmos são os designados nos salmos, Pelo Espírito Santo, Como aqueles que se assentam na cadeira da corrupção, Trinta e três, Peste e flagelo da fé, Mentirosos com boca de serpente, Operários da corrupção da verdade, Que vomitam por línguas pestíferas venenos mortais, Cuja palavra, Contagiosa como o câncer, Cuja doutrina inocula veneno mortal em cada peito, Em cada coração, Eles o senhor brada, Refreia e chamou para longe deles seu povo hesitante, Contradizendo, Não ouçais os discursos dos pseudoprofetas, As visões de seus corações os iludem, Falam, Mas não da boca do senhor, Eles dizem aos que rejeitam a palavra de Deus, Vós, E todos que seguem suas próprias vontades, Obtereis a paz, Todo aquele que andar no erro de seu coração não experimentará castigo, Eu não lhes falei e eles profetizaram, Se se mantivessem em minha herança e ouvissem minhas palavras, Se ensinassem a meu povo, Convertê-los dia de seus maus pensamentos, 34, Ainda outra vez o senhor os aponta e os caracteriza dizendo, Abandonaram-me, Fonte de água viva, E cavaram para si poços estragados, Incapazes de conter água, 35, Embora não possa haver mais de um batismo, Crem poder batizar, Prometem a graça da água vivificante e salutar, Tendo abandonado a fonte da vida, Ali, Com eles, Os homens não são lavados, Mas se mancham, Os crimes não são purificados, Mas acrescidos, Aquele nascimento, Que oferecem, Não é para Deus, Mas gera filhos para o diabo, Os nascidos da mentira não alcançam as promessas da verdade, Os filhos da infidelidade perdem a graça da fé, Quem rompeu a paz do senhor, Discordando furiosamente, Não pode alcançar o prêmio da paz, 83, Unidade de citarismo, As interpretações legítima e incorreta de MT 18,20, Vem alguém se enganar por uma superficial interpretação do que disse o 12, Nem senhor, Onde quer que estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Estou com eles, 36, Os corruptores do evangelho, Falsos intérpretes, Aproveitam a conclusão desprezando o que a precede, Recordam-se de uma parte, E ardilosamente suprimem a outra, Assim como se separam da igreja, Separam as sentenças de um único capítulo, O senhor, Aconselhando paz e unanimidade a seus discípulos, Disse, Eu vos asseguro que se dois de vós concordarem em todas as coisas na terra, Tudo o que pedir de ser vos há dado pro meu pai que está nos céus, Onde quer que estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Estou no meio deles, 37, Mostrou assim ser ouvida não a multidão, Mas a unanimidade dos que imploram, Se dois de vós concordarem na terra, Primeiro colocou a unanimidade, Impôs a concórdia da paz como condição, Desse modo nos ensina como nos podemos reunir fiel e firmemente, Como, porém, Pode alguém concordar com outros, Se discorda do corpo da igreja mesma e da comunidade dos irmãos, Como podem dois ou três se associarem em nome de Cristo, Se permanecem separados do Cristo e de seu evangelho, Foram eles que se separaram, Não nós, Pois as heresias e os cismas são posteriores, Foram eles que, Ao constituírem para si pequenas e diversas assembleias, Abandonaram o princípio e a origem da verdade, O senhor, No entanto, Fala de sua igreja, Daqueles que estão na igreja, Cistes, Ainda que sejam só dois ou três, Concordarem e se unirem para orar juntamente, Segundo ele mandou e aconselhou, Obterão o que pedem da majestade de Deus, Onde quer que estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Estou entre eles, Entre os simples e pacíficos, Os que temem a Deus e guardam seus preceitos, Deus declara estar entre estes dois ou três, Como esteve entre os três jovens da fornalha ardente, Trinta e oito, Concordes diante de Deus, Permaneciam eles unânimes entre si, Por isso foram confortados no meio das chamas pelo sopro da brisa, Trinta e nove, Igualmente o senhor esteve presente entre os dois apóstolos fechados na prisão, Quarenta, Pois mantinham-se eles unânimes e concordes, Depois, Aberto o recinto do cárcere, Enviou-os à praça pública para transmitirem à multidão a palavra que fielmente pregavam, Quarenta e um, Quando, Portanto, Colocou entre seus preceitos e declarou, Onde estiverem dois ou três, Estou entre eles, Quarenta e dois, Não separou os homens da igreja que instituíra e fundara, Mas, Exprobrando a discórdia dos infiéis, Recomendou a paz aos fiéis, Mostrou que é melhor estar entre dois ou três unânimes na oração, Que entre muitos dissidentes, Mostrou mais valer a oração com o código de poucos que a prece turbulenta de muitos, Conseguinte, Ao dar a lei da oração, Acrescentou dizendo, Quando vierges para treze por orar, Perdoai o que acaso possais ter contra alguém, Para que também o vosso Pai que está nos céus perdoe vossos pecados, Quarenta e três, Ele afasta do altar quem vem ao sacrifício com alguma desavença e ordena que vá primeiro reconciliar-se com o irmão, E oitenta e quatro, Então, De posse da paz, Volte para oferecer a Deus seus dons, Quarenta e quatro, Com efeito, Deus não considerou as ofertas de Caim, Quarenta e cinco, Pois não pode encontrar a paz em Deus quem, Por dissentimento da inveja, Não estiver em paz com o irmão, Que paz podem prometer-se os inimigos dos irmãos, Que sacrifício podem celebrar os imitadores dos sacerdotes, Os que se reúnem fora da igreja de Cristo julgam acaso ter consigo, Em suas assembleias, O Cristo, Oitenta e cinco, Não há verdadeiro martírio para quem abandona a igreja a tais, De fato, Ainda que morram pela confissão do nome dele, Nem pelo catorze esses sangue terão essa mancha apagada, Nem mesmo o sofrimento purifica essa inespiável e grave culpa da discórdia, Não pode ser mártir quem não está na igreja, Não pode alcançar o reino quem abandonou aquela que está destinada a reinar, O Cristo nos deu a paz, Deixou-nos o preceito da concórdia e unanimidade, O mandamento de uma incorruptível e inviolável aliança, No amor e na caridade, Não se pode apresentar como mártir quem não possui a caridade fraterna, Eis o que ensina e testifica o apóstolo ao dizer, Ainda que eu tenha fé para transportar montanhas, Nada sou se não tiver caridade, Mesmo se distribuísse todos os bens em alimento, E entregasse meu corpo para ser queimado, Nada me adiantaria, A caridade é magnânima, A caridade é benigna, A caridade não disputa, Não se incha, Não se irrita, Não age perversamente, Não pensa o mal, Tudo ama, Em tudo crê, Tudo espera, Tudo suporta, A caridade nunca acabará, 46, Nunca, Diz o apóstolo, Nunca cessará a caridade, Ela permanecerá no reino para sempre, Durará eternamente na unidade coesa da comunidade dos irmãos, A discórdia não pode alcançar o reino dos céus, Quem, Dissentindo perfidamente, Violou o amor do Cristo, Não pode participar do prêmio de Cristo, Que disse, Este é o meu mandamento, Amai-vos uns aos outros, Como eu vos amei, 47, Quem não tem a caridade não tem Deus, Eis o que diz o beato apóstolo João, Deus é amor, E quem permanece no amor permanece em Deus, E Deus permanece nele, 48, Já que não podem, Pois, Permanecer em Deus aqueles que não quiserem ficar unânimes na igreja de Deus, Embora se queimem, Entregues ao fogo e as chamas, Ou lançados as feras deponham suas almas, Traço, Não terão a coroa da fé nem o trânsito magnífico da religiosa coragem, Mas o castigo da infidelidade e a morte do desespero, Pode ser morto, Mas não pode ser coroado, Assim, Não importa que se digam cristãos, Pois muitas vezes o diabo ilude com o próprio Cristo, Conforme admoestou e declarou o Senhor mesmo, Muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, E enganarão a muitos, 49, Assim como não é o Cristo, Malgrado a aparência do nome, Também não pode ser tido como cristão, Quem não permanece na verdade da fé e do evangelho, Refeito, Profetizar, Expulsar demônios, Fazer grandes prodígios na terra, Não há quinze com dúvida, É coisa admirável e sublime, Mas não conseguirá o reino celeste, Apesar disso tudo, Se não quem marchar pela observância no caminho da retidão e da justiça, O Senhor nos previne, Dizendo, Muitos me hão de dizer naquele dia, Senhor, Senhor, Não profetizamos em teu nome, Em teu nome não expulsamos demônios, Não fizemos, Em teu nome, Grandes prodígios, Dilesem então, Nunca vos conheci, Afastai-vos de mim, Vós que praticais a iniquidade, 50, É preciso justiça para ser julgado digno por Deus, Seus preceitos e admoestações devem ser obedecidos para que nossos méritos recebam a recompensa, O Senhor, Orientando nosso caminhar com um resumo da fé e da esperança, Declarou 86 no evangelho, O Senhor teu Deus é um só, Amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração, Com toda tua alma, Com toda tua força, Esse é o primeiro, O segundo é semelhante a esse, Amarás teu próximo como a ti mesmo, Nesses dois preceitos estão toda a lei e os profetas, 51, Assim ensinou, Com sua autoridade, A união e o amor, Incluindo a lei e os profetas em dois preceitos, Acaso conserva a unidade, Guarda e a fervor ao amor, Quem divide a igreja com insensata e furiosa discórdia, Destrói a fé, Perturba a paz, Mal barata a caridade e profana o sacramento, 87, A rebelião, A autoridade divina é pior que o pecado dos lapsos caríssimos irmãos, Já surgira este mal, Mas agora agravaram-se suas dezesseis outrora, Investidas cruéis, Surgem mais frequentemente, Pululam os pestíferos venenos das perversas heresias e dos cismas, O próprio apóstolo anunciara, O Espírito Santo predisseira, Assim haveria de ser o fim do mundo, Nos últimos tempos virão dias difíceis, Os homens serão egoístas, Soberbos, Arrogantes, Ambiciosos, Blosfemos, Desobedientes a seus maiores, Ingratos, Ímpios, Desafeiçoados, Desleais, Delatores, Incontinentes, Indosses, Sem amor ao bem, Traidores, Pertinazes, Inchados de imbecilidade, Antepondo prazer ao amor de Deus, Deformando a religião, Rejeitando o seu poder, Dentre eles, Muitos se introduzirão nas casas e seduzirão mulheres cheias de pecados, Que se hão de submeter a toda espécie de desejos, Buscando sempre, E nunca alcançando a ciência da verdade, Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, Eles resistirão a verdade, Sem nenhuma vantagem para si, Pois sua estutice será manifesta a todos, Assim como foi a daqueles outros, 52, Tudo o que foi predito está sendo cumprido para que, Ao aproximar-se o fim deste mundo, Os homens e os tempos sejam igualmente postos à prova, Com o ataque cada vez mais cruel do adversário, O erro ilude, A estupidez se invaidece, A inveja se exaspera, A ambição cegamente, A impiedade a deprava, A soberba a incha, A discórdia traz o furor com que a cólera arrebata, A ilimitada e temerosa perfidia de muitos não nos abale nem nos perturbe, Mas 17 que sirva para corroborar nossa fé que verazmente previu estes acontecimentos, Assim como em muitos se cumprem as profecias, Também os demais irmãos se acautelem segundo a instrução do Senhor, Quando predisse dizendo, Acautelai-vos portanto, Tudo vos predisse, 53, Evitai, Vos peço, Semelhantes homens, Apartai de vosso lado e de vossos ouvidos as conversas pestíferas e o contágio da morte, Assim está escrito, Cerquei com espinhos teus ouvidos, Não ouças a língua criminosa, 54, E de novo, As conversas más corrompem os bons engenhos, 55, O Senhor admoeste e ensina que devemos nos afastar de tais homens ao dizer, Cegos condutores de cegos, Quando um cego conduz outro cego, Caem ambos na fossa, 56, Desviai e fugi de quem estiver separado da igreja, Ele é um perverso, Peque-se e condena a si mesmo, 57, Quem hostiliza os sacerdotes do Cristo e se subtrai ao convívio do clero e do povo do Cristo pode julgar que está com Cristo, Quem se revolta contra a disposição de Deus levanta armas contra a igreja, Inimigo do altar, Rebelde ao sacrifício do Cristo, Infiel a fé, Sacrílego nas coisas santas, Servo desobediente, Filho ímpio, Irmão inimigo que, Desprezando os bispos e abandonando os sacerdotes de Deus, Ouse levar um outro altar, Exprimir em termos faltosos uma outra prece, Profanar com falsos sacrifícios a veracidade da hóstia do Senhor sem refletir que quem se opõe à ordenação de Deus é punido pela correção divina por causa da audácia de sua temeridade, 88 Coréia, Datã e Abiram, Que tentaram usurpar para si a licença de sacrificar, 58, Contrariando Moisés e o sacerdote Arão, Sofreram logo o castigo de sua empresa, A terra, Quebradas as junturas, Abriu-se em um profundo abismo e a fenda do solo que se rachava absorveu os vivos, A cólera da vingança divina não castigou somente os responsáveis, Todos os outros 250 participantes e cúmplices da revolta, Que se associaram a eles para cometer aquela temeridade, Todos foram consumidos pelo fogo que saiu do Senhor, Cuja vingança não se fez esperar, 59, Eis uma admoestação e 18, Uma prova de que é diretamente contra Deus tudo aquilo que os maus experimentam fazer por vontade humana para desacreditar as disposições divinas, Do mesmo modo o rei Osías, Ao levar o Turíbolo atribuindo-a-se com violência a oferta do sacrifício, E não querendo obedecer e ceder ao sacerdote Asarias, Que lhe resistia, Foi confundido pela indignação divina e manchado na face com os matizes da lepra, 60, Sua ofensa ao Senhor foi gravada na parte do corpo em que são assinalados os que se tornam dignos do Senhor, Também os filhos de Arão que impuseram no altar um fogo estranho, Contra os preceitos do Senhor, Foram imediatamente exterminados, Na presença do Senhor, 61, Que se vingava, Aqueles que, Tendo desprezado a tradição de Deus, Desejam novas doutrinas, 19, Todos introduzem ensinos de instituição humana e imitam e seguem estes exemplos, O Senhor os exprobra e os repreende no seu Evangelho, Rejeitastes o mandamento de Deus, Para instituir-lhes a vossa tradição, 62, Esse crime é maior que a admissão dos lapsos que, Apesar de tudo, Imploram a Deus com abundantes satisfações, Submissos à penitência do crime, Aqui, Neste caso, Busca-se e suplica-se à igreja, Lá, No primeiro caso, Repele-se à igreja, A que pode ter sido por necessidade, Lá voluntariamente se adere ao mal, Aqui o lapso apenas prejudica a si mesmo, Lá quem tentou uma heresia ou se esmalude e arrasta muitos consigo, Aqui há condenação para uma alma, Lá, Perigo para muitas, O primeiro, O lapso, Compreende e chora ter pecado, O segundo, Ensoberbecendo-se em seu pecado, Comprazendo-se em suas faltas, Subtrai os filhos à mãe, Acoça as ovelhas para longe de si o pastor, Perturba os mistérios de Deus, Enquanto o lapso pecou uma só vez, Este peca diariamente, Finalmente, O lapso pode depois conseguir o martírio e alcançar as promessas do reino, Aquele, Porém, Que foi morto fora da igreja, Jamais alcançará os prêmios da igreja, 89 Confessores não estão livres do erro, Cuidado com seus maus exemplos, Ninguém se admire, Irmãos caríssimos, Terem alguns dentre os confessores, Se vinte nem rebaixado, A pecar tão vergonhosamente e gravemente, A confissão não imuniza contra as insídias do diabo, Nem protege quem ainda está no mundo, Com definitiva segurança contra as tentações, Os perigos, Os ataques e as investidas do mundo, Não fosse isso, Nunca registraríamos entre os confessores as mentiras, As infamias e os adultérios que agora constatamos em alguns, Choramos e lamentamos, Quem quer que seja o confessor, Não há de ser maior, Melhor ou mais caro a Deus que Salomão, Ele, Enquanto marchou nos caminhos do Senhor, Obteve a graça que merecera do Senhor, Logo, Porém, Que abandonou o caminho do Senhor, Perdeu também sua graça, Por isso está escrito, Guarda o que tens para que outro não receba a tua coroa, Sessenta e três, Sem dúvida o Senhor não ameaçaria tirar a coroa da justiça, Se não porque, Cessando a justiça, Esvace também a coroa, Confissão é o princípio da glória e não a consecução da coroa, Ela não completa o vinte e um a louvor, Apenas inicia a dignidade, Assim como está escrito, Quem perseverar até o fim, Este será salvo, Sessenta e quatro, Tudo o que acontece antes do fim, E por que se passa enquanto se soube ao cima da salvação, Não é o termo no qual já se tem a sumidade do cume, Chegou-se, Porém, A confissão, Mas depois da confissão o perigo é maior, Pois o adversário foi provocado mais ainda, Chegou-se a confissão, Mantenha-se mais ainda no Evangelho do Senhor, Quem conseguiu a glória do Senhor pelo Evangelho, Diz, De fato, O Senhor, A quem mais é dado, Mais será exigido, A quem é constituído em maior dignidade, Mais serviço lhe será exigido, Sessenta e cinco, Que ninguém pereça pelo exemplo de algum confessor, Que ninguém aprenda a injustiça, A insolência e a infidelidade com o procedimento de algum confessor, Que o confessor seja humilde e cordato, Modesto e disciplinado em suas ações, Imite o Cristo que confessa para que seja chamado confessor, Pois se ele ensina que quem se exalta a ser humilhado, E quem se humilha será exaltado, Sessenta e seis, Também em ele próprio, Palavra, Força e sabedoria de Deus Pai, Sessenta e sete, É exaltado pelo Pai porque se humilhou na terra, Se promulgou para nós a lei da humildade e recebeu do Pai, Como prêmio da humildade, Um magnífico nome, Sessenta e oito, Como pode amar a soberba, Verdadeiramente, É confessor do Cristo quem, Depois da confissão, Não admite blasfêmias contra a majestade e a dignidade do Cristo, Não seja maldizente a língua que confessou o Cristo, Não seja turbulenta, Não seja ouvida na celeuma das injúrias e disputas, Nem, Velado em palavras elogiosas, Lance o veneno da serpente contra os irmãos e os sacerdotes de Deus, Finalmente, Se se tornar de todo culpado e detestável um confessor, Se dissipar sua confissão com péssimo comportamento, Se macular sua vida com infames indignidades, Se, Enfim, Desprezando a igreja onde confessou, Dividindo o consenso da unidade, Trocar noventa pela infidelidade à antiga fé, Não poderá se iludir com sua confissão e se julgar eleito para o prêmio da glória, Pois, Justamente por causa dela, Maiores se tornaram os motivos de seus castigos, O Senhor escolheu Judas entre os doze apóstolos, Mas Judas traiu o Senhor, Sessenta e nove, Vinte e dois, No entanto, A fé e a firmeza dos apóstolos não caíram pela defecção do traidor Judas dentre sua companhia, Igualmente, A dignidade e santidade dos confessores não se prejudica simplesmente por ter se quebrado a fé de alguns deles, O santo apóstolo Paulo o declara em sua epístola quando diz, Ora essa, Se alguns deles deixaram de crer, Sua infidelidade tornou vana a fidelidade de Deus? De modo nenhum, Deus é veraz, Todo homem, Ao contrário, É mentiroso, Setenta, A maior e melhor parte dos confessores está de pé na fortaleza de sua fé, Na veracidade da lei e disciplina do Senhor, Não se afastam da paz da igreja, Estão lembrados que por merced divina conseguiram na igreja a graça de Deus, Desse modo cresce o louvor de sua fé, Pois souberam se afastar do contágio do crime evitando a infidelidade daquele que juntos confessaram inanimemente, Vencendo o diabo no combate, E tornando-se dignos de louvor na conservação da paz do Cristo, Iluminam-se com o verdadeiro lume do Evangelho, Brilham a luz pura e cândida do Senhor, Noventa e um Reconduz-se a unidade quantos possível a mim, Irmãos caríssimos, Desejo igualmente aconselho e exorto aqui, Na vinte e três quanto medida do possível, Não pereça um só irmão, Que a mãe, setenta e um, Acolha em seu seio, Cheia de alegria, O corpo indiviso do povo cordato, Caso, porém, Não se possa reconduzir ao caminho da salvação Alguns chefes sismáticos e provocadores de separação Que permaneçam cegue obstinadamente em sua insânia, Ao menos vós, Surpreendidos pela boa fé e que fostes induzidos ao erro Enganados por alguma trapaça de desconcertante astúcia, Ao menos vós, Desataivos dos laços da mentira, Libertaivos dos passos incertos no erro, Reconhecei o caminho seguro da estrada celestial, Eis a palavra do apóstolo que testemunha, Nós vos ordenamos, Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Afastai-vos de todos os irmãos que andam sem ordem, Em desacordo com a tradição de nós recebida, Setenta e dois, E ainda, Ninguém vos engane com palavras vãs, Por causa disto a ira de Deus vem sobre os filhos da rebeldia, Não vos torneis seus cúmplices, Setenta e três, Deve-se, Pois, Afastar, Fugir mesmo, Dos delinquentes, Para que não se venha a desviar do caminho, Cair no mesmo crime dos que se associaram num péssimo caminhar e, Juntos, Andam pelas estradas do erro e do crime, Há um só Deus e um só Cristo, Uma só é a sua igreja, Uma só é a fé, Setenta e quatro, E o povo reunido na sólida unidade do corpo pelo vínculo da concórdia, A unidade não pode ser cindida, Um corpo não pode ser dividido pela separação dos órgãos, Nem despedaçado à vontade pela dilaceração das vísceras arrancadas, Tudo que for separado violentamente do seio materno não pode continuar a viver e a respirar, Perde a substância da salvação, Espírito Santo nos admoesta, Dizendo, Quem é o homem que quer a vida e vinte e quatro deseja viver dias felizes, Domina tua língua quanto ao mal e não fale insidiosamente os teus lábios, Desvia do mal e faz o bem, Busca a paz e cega, Setenta e cinco, O filho da paz deve buscar e o seguir a paz, Todo aquele que conhece e ama o vínculo da caridade deve dominar sua língua quanto ao mal da discórdia, Já próximo de sua paixão o Senhor acrescentou aos mandamentos divinos e preceitos salutares o seguinte, Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a minha paz, Setenta e seis, Deu-nos, portanto, esta herança, Asegurando-nos, pela conservação da paz, Todos os dons de sua promessa, Se somos coerdeiros de Cristo, Permaneçamos na paz do Cristo, Se somos filhos de Deus, Devemos ser pacíficos, Felizes, Disse ele, Os pacíficos, Porque serão chamados filhos de Deus, Setenta e sete, Convém que os filhos de Deus sejam pacíficos, Mansos de coração, Simples no falar, Concordes no afeto, Aderindo-se muito e fielmente pelos laços de unanimidade, Noventa e dois, A custódia da unidade, Imitando o exemplo da igreja apostólica, Salva a guarda do mal na unanimidade outrora existiu, Nos tempos apostólicos, O novo povo dos fiéis, Vinte e cinco, Esta cumprindo os mandamentos do Senhor, Manteve sempre sua caridade, A escritura o prova dizendo, A multidão dos que acreditavam, Agiam numa única alma e intenção, Setenta e oito, E de novo, E todos perseveravam unanimemente em oração com as mulheres, Com Maria, Que fora mãe de Jesus, E seus irmãos, Setenta e nove, Oravam, Pois, Com preces eficazes, Podiam firmemente alcançar tudo o que pedissem da misericórdia do Senhor, Nós esta unanimidade está tão diminuída, Quanto debilitada está a liberalidade vinte e seis, Entre das boas obras, Eles vendiam suas casas e suas riquezas, E, Reservando para si tesouros no céu, Ofereciam o preço aos apóstolos, Para que fosse distribuído em benefício dos necessitados, Agora, Porém, Não só não damos nem os dízimos, Como ainda, Apesar do Senhor nos mandar vender, Oitenta, Compramos, Para aumentar o nosso patrimônio, Murchou-se em nós o vigor da fé, Abateu-se a robustez dos fiéis, Por causa disso, Olhando para os nossos dias, O Senhor exclama no seu evangelho, Quando o Filho do Homem vier, Pensas que encontrará fé na terra, Oitenta e um, Assistimos ao que ele predisse, Não há mais fidelidade no modo de agir, Nem no amor, No cumprimento da justiça, Nem mesmo no temor de Deus, Ninguém reflete no pavor das coisas futuras, Ninguém considera o dia do Senhor, A ira de Deus, Os suplícios que hão de vir para os incrédulos, E os castigos eternos estabelecidos para os infiéis, Se acreditássemos, Por certo nossa consciência temeria, Entretanto, Como não cremos, Também não tememos, Se acreditássemos, Por certo tomaríamos cuidado, Se acreditássemos, Libertar-nos e homos, Acordados, Pois, Irmãos caríssimos, Tanto quanto podemos, Figiemos, 27 Estejamos sacudido o sono de nossa antiga inércia, Na observação e cumprimento dos preceitos do Senhor, Sejamos tais quais ele nos mandou ser quando disse, Estejam singidos os vossos rins e acesas vossas lâmpadas, Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor que deve voltar das núpcias, Para que, Quando ele vier e bater a porta, Possam abri-la, Felizes os servos que o Senhor encontrar vigilantes quando voltar, 82 Convém que permaneçamos singidos para que, Ao chegar o dia, A partida não nos surpreendem pedidos ou embargados, Que nossa luz brilhe-se e adie nas boas obras e nos conduza desta noite do século à luz da eterna claridade, Aguardemos sempre, Solícitos e precavidos, A vinda do Senhor que vem inesperadamente, Assim, Quando ele bater, Nossa fé acordará para receber do Senhor o prêmio de sua vigilância, Se estes mandamentos forem guardados, Se forem mantidas estas admoestações e estes preceitos, Não poderemos, Enquanto dormimos, Ser oprimidos pela falsidade do diabo, E, Quais servos vigilantes, Reinaremos com o Cristo triunfante, 9.394 A oração do Senhor Introdução, Virgula Monjas Beneditinas Abadia NS Das Graças Belo Horizonte M.G. O dia natalício de São Cipriano, Isto é, No aniversário do seu martírio, Santo Agostinho Lança em face do povo africano estas palavras cortantes, Quereis ser ricos? Quereis honrarias? Quereis saúde? Tudo isso desprezou aquele que vos congrega para a celebração de sua memória. 1. Essa terrível advertência ainda hoje nos vem a nos sacudir para arrancar-nos de uma admiração platônica pelo grande mártir. Desprezai o século, cristãos, desprezai-o. Assim fizeram os apóstolos, assim fizeram os mártires, assim fez Cipriano, cuja memória hoje celebramos. 2. Não é a monjas que se dirige o bispo de Pona, mas aos fiéis em geral. É de todos os fiéis que ele exige o abandono do século, e a todos que ele lembra a figura do mártir cuja memória não sugere uma admiração sem compromisso, mas impõe uma decisão. Que as palavras de Santo Agostinho sejam ouvidas pelos leitores das páginas do bispo de Cartago. Sua figura já é bem conhecida. A introdução geral. 3. E as introduções das obras precedentes são suficientes para dar os traços fundamentais da sua fisionomia. O que dá o tom à vida e a palavra de São Cipriano é sempre um cristalino sentido cristão. Nunca encontraremos na sua pregação e na sua vida acomodação ou diminuição da verdade a pretexto de que assim o exigiria prudência. Ele não tem a preocupação de não chocar, pois sabe bem que prega um evangelho que é loucura e escândalo. 4. Sua voz firme dirá sempre sim, sim, não, não. 5. Essa foi a linguagem do Cristo que, por isso mesmo, também fora chocante. E o martírio com que entrou para a vida nos dá a prova decisiva de que São Cipriano realizou com igual firmeza o que pregou, testemunhando com o sangue o que testemunhara com a palavra. Fale sobre isso seu grande sucessor no hipiscopado africano, Stu Agostinho. No meio destas legiões do Cristo, o bem-aventurado Cipriano foi o doutor de gloriosas lutas e, ele próprio, um glorioso lutador, ensinou o que ia fazer e praticou o que ensinara, de tal modo que, nas palavras do que ensinava, percebia-se o ânimo do mártir, e no ânimo do mártir se reconhecia a palavra do que ensinara. Não era daqueles de quem o Senhor falara. Fazei o que dizem, mas não façais o que fazem. Dizem, mas não fazem. MT 23,3 Ele, porque creu, falou, porque falou, padeceu. Ensinou durante a vida o que fez, e fez na morte o que ensinou. 6. O Dioratione Dominica, o segundo comentário patrístico a todo o Pai Nosso. 7. Traço talvez não possua à primeira vista um caráter tão vivo como o de mortalitatio ou de 95 periete leemos inis. 8. Em parte pela natureza do assunto, e talvez pela diversidade de circunstâncias em que foi escrita. 9. Em parte por nossa própria culpa. Aos ouvidos de consumistas inveterados, de capitalistas empedernidos e de contaminados pelo espírito relativista, as palavras de São Cipriano sobre a morte e a esmola soam com cores vivas de contraste. Outro tanto não acontece com a oração. Isso porque consumistas, capitalistas e relativistas, por mais que se esforcem, não conseguem disfarçar a realidade tremenda da morte. Tampouco conseguem deixar de sentir o peso da busca exclusiva do próprio bem-estar, de modo que cada dia que passa é para eles uma série de recusas ao Cristo nos pobres que atravessam o seu caminho. Quanto à oração, porém, é mais fácil iludir-se. É mais fácil adaptá-la aos seus desejos e interesses. Na hora de fechar o caixa, quando os negócios andam mal, a oração chega a ser um desabafo. E fora disso, ela se torna facilmente algo de incolor e inexpressivo. A oração como convém, como se pensa frequentemente hoje, é algo que não acarreta a preocupação, que não faz pensar, que permite ao estômago um equilíbrio razoável de suco gástrico e ao coração, um ritmo adequado. Nem faltam sequer uma nota sentimental para completar o ambiente e exclamações em voz diabética. Eis até onde foi arrastada a ideia de oração. É fácil ver que estamos longe da voz da igreja. É só abrir o missal ou o saltério. Encontraremos a força da linguagem da igreja. Nada desse pieguismo amorfo, mas um realismo sereno, uma estabilidade eterna, um senso de objetividade que só pode existir numa palavra que não passará jamais, porque vem do Espírito Santo. O Dioratione Dominica nos indica os elementos fundamentais da palavra eterna que o Espírito colocou nos lábios do homem como oração. Este opúsculo que traduzimos aponta as noções teológicas básicas do conceito cristão de oração. 10. Nosso trabalho de introdução será, portanto, insistir nas noções contidas no opúsculo. 11. Nesse sentido, trataremos dos seguintes pontos. 1. O que é oração? 2. O direito de orar. 3. Quem ora? 4. Como se ora? E 5. O teocentrismo na oração. 961. O que é oração? Para esse nilo do Sinai, Sec e Barra V, e para muitos posteriores. Entre eles São João Damasceno traço, oração é a elevação da mente a Deus. 12. A definição é geralmente aceita. Contudo, à primeira vista ela parece unilateral. Parece indicar apenas o movimento humano. Não é assim, entretanto, que deve ser entendida no conjunto do pensamento patrístico. Na palavra grega anabasis, no latim, elevatio, elevação, estão incluídos tanto o movimento humano como o divino. Essa ideia é esclarecida por Stolz. As expressões anabasis e elevatio têm um caráter nitidamente místico. 13. E quem fala em mimística fala na descida do mistério, no movimento de Deus para o homem. Igualmente, não pode ser outra maneira de entender do próprio S. Nilo, do qual provém a definição. Pois para ele é elevatio a ideal medum ou carisma. Se não recebeste o carisma do oração ou da salmodia, pede com diligência que o receberás. 14. Assim esclarecida, a definição perde sua fisionomia unilateral para ser completa. 972. O direito de orar fala-se frequentemente no dever de orar. Entretanto, antes de ser um dever, a oração é um direito. Nem todos podem orar. Mas aqueles que receberam o germem da filiação podem dirigir-se a Deus, chamando-o de pai. A ideia parece bem marcada no opúsculo de São Cipriano. Diz ele que o Pai Nosso é a oração do homem novo, renascido e restituído a Deus pela sua graça. 15. Só o cristão, que começou a ser filho, pode pronunciá-la. No sentido ao que é sumido, a oração é própria dos que foram santificados pelo Cristo e reparados pela sua graça. Só esses têm o direito de ousar dirigir-se ao Pai. Orar é falar boca a boca. Falar no mesmo nível. Só o Espírito pode falar ao Espírito. Só quem possui o Espírito pode falar a Deus que é Espírito. A oração verdadeira é, pois, direito e privilégio do cristão. Por si mesmo, ninguém saberia pronunciar o nome do Pai. Os próprios discípulos do Senhor nos revelam a incapacidade natural do homem para orar. Depois de longa convivência com o Mestre, fazem o pedido que traduz a ignorância em que estavam. Senhor, ensinai-nos a orar. 16. Eles nada sabiam da oração, nem tinham aprendido, até então, o nome do Pai. 983. Quem ora? Na resposta do Cristo ao pedido dos apóstolos, ele indica logo no início quem deve orar. Quando orar diz, dizei, Pai Nosso. 17. São Cipriano insiste sobre esse plural que é muito significativo. Quem ora não é o indivíduo, mas a comunidade. Toda oração autêntica é a oração da igreja, pelo Cristo. Não dizemos, diz São Cipriano, Pai meu que estás no céu, nem o meu pão dá-me hoje. Nem cada um pede para si somente o perdão de sua dívida ou que não venha cair em tentação e seja livre do mal. A nossa oração é pública e comum. 18. Não pode haver, portanto, uma oração puramente individual. O indivíduo só pode orar enquanto é membro da igreja, está unido a ela e participa de sua oração. 19. Nesse sentido, São Cipriano tem uma palavra bem clara, que interessa particularmente aos movimentos e às pastorais católicos. Ele pede ao seu povo uma união que em nada difere de apelos à participação conjunta, comum, que nos são dirigidos com certa insistência pelo magistério dos pontífices desde Pio XI. Ambos pedem a mesma unidade, que os irmãos reunidos em um com o sacerdote de Deus celebre sacrifício divino. 20. A identidade de doutrina tem suas causas. A primeira é, sem dúvida, a imutabilidade da verdade. O segundo é que tanto o teólogo do Dicclesia e Unitate, por volta de 251 a 252, 21, defendendo a igreja contra o cisma, como os papas, defendendo-a contra o individualismo na piedade e na ação, mesmo dentro da própria igreja traço, defendem com igual zelo a integridade e a unidade do corpo do Cristo. Tem, pois, para nós a maior atualidade essa voz distante do bispo de Cartago, que clama, um eu episcopado, uma é a igreja. Do seu seio nascemos, do seu leite somos nutridos, pelo seu espírito somos animados. 22. A oração é, pois, uma ação do corpo do Cristo, é o corpo que ora. Assim nos ensinou o Mestre, o Deus da paz e Mestre da concórdia, que ensinou a unidade, quis que cada um orasse por todos, como ele mesmo em uno carregara a todos. 23. Fora do corpo, isto é, fora da igreja não há oração. Ninguém pode pronunciar o nome do pai se a sua voz não sair do seio maternal da igreja. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. 24. Assim, com São Cipriano, podemos responder a nossa pergunta a título desta sessão. Quem ora é a igreja, separada da igreja. A voz humana não pode ter força para orar. Um ramo quebrado da árvore não cresce. 25. 994. Como se ora, a forma de orar não basta ter o direito de orar. Nem é suficiente estar unido à igreja pela intenção de orar com ela. É preciso orar na forma que ela nos entrega. Entre outros, salutares ensinamentos e preceitos divinos com os quais encaminhou o seu povo a salvação. Também nos deu o Senhor a forma de orar. Vírgula. Quem nos fez viver, também nos ensinou a orar. 26. A nossa oração deve ser feita. 27. Portanto, na forma que a igreja dá, não é com palavras nossas que rezamos, mas com a linguagem da igreja. 28. Desprezar a forma oficial da igreja não é mera ignorância, mas culpa. Assim nos adverte São Cipriano, apoiando-se como sempre na Escritura. Orar de maneira diversa da que nos ensinou, não é somente ignorância, mas também culpa. Pois ele próprio preceitou, dizendo, desprezais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. MC 7,9. 27. Não se trata, portanto, de mera opinião, mas da doutrina autêntica das Escrituras. Recebemos do Cristo a santificação. Saibamos, pois, receber igualmente da sua tradição a forma de orar. 28. A igreja vela por essa doutrina entregando a seu povo uma oração autêntica, que, para roubor nosso, devido a nossa fé minguada, ela impõe ao clero, e cuidando para que seus filhos não sejam arrastados pelo individualismo e subjetivismo que tanto seduzem o pobre ser humano. A igreja entrega aos fiéis uma linguagem. Afastar-se dela é desprezar o mandamento da esposa do Cristo. É incorrer em culpa. São Cipriano clama mais uma vez contra o individualismo. Como bispo, exige que se reze com a forma que foi entregue à igreja. Suas palavras não se aplicam exclusivamente ao Pai Nosso, mas a toda oração inspirada. Aliás, ele trata expressamente das horas canônicas na parte final do seu opúsculo. 29. Mas mesmo que não o fizesse, elas estariam implicitamente incluídas nestas considerações. Pois de toda oração inspirada se pode dizer que é rogar a Deus com o que é seu. Em tudo o Pai reconhecerá a palavra do seu filho. Assim o Pai Nosso e o Saltério formam uma unidade harmônica no opus divinum, isto é, na liturgia, completando a santificação do homem e do mundo pela sua palavra. Esse opus divinum, que é a forma canônica da oração, não é, como se pode presumir, uma ação do homem para Deus. Mas uma ação de Deus que desce ao homem, é a vinda do reino de Deus pela voz do Espírito Santo, cuja palavra é sumamente ativa e eficaz. De si tudo foi feito. 30. No opus divinum, todo plano eterno de redenção e santificação é colocado nos lábios do homem para que a sua oração seja de fato continuação da obra do Cristo. 31. Sendo a palavra do Espírito Santo, o ofício divino, isto é, a liturgia das horas, é algo de eterno e imutável. Excede a ordem do tempo, antecipa a eternidade, colocando o homem no nível angélico, no seu diálogo celeste, onde o louvor é único e uniforme no santo. Santo, santo que cantam continuamente os serafins. 32. Até o mistério, o sacramento, é desta vida, embora o louvor seja eterno. O próprio saltério nos indica o ambiente do opus divinum, na presença dos anjos eu cante a ti. 100. 33. E o apóstolo coloca o opus divinum na base da conversação cristã, como fonte da plenitude do Espírito Santo que deve habitar em nós. Buscai a plenitude do Espírito. Falai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vossos corações. 34. 1015. O teocentrismo na oração pronunciar salmos e hinos é, cantando ao Senhor, encher-nos do Espírito Santo. Opus divinum é, pois, ao mesmo tempo, santificação do homem e glorificação de Deus. Concretamente, esses dois aspectos são inseparáveis. Não há para o homem uma glorificação de Deus que não tenha por base a santificação que veio de Deus. Por isso, Santo Agostinho define a glória como notícia clara e laudatória. 35. Isto é, receber a notícia, o bunum divinum, e responder em ação de graças. Concretamente, é pronunciar a palavra de vida. 36. No qual a santificação vem ao homem. 37. E sob ao céu o louvor com que a terra canta a glória de Deus. 38. São Cipriano acentua a cada passo esta noção teocêntrica da glória do Pai. Longe de admitir que a glória de Deus dependa a um só instante do homem, ele marca sempre o invariável movimento inicial de descida. E as petições do Pai Nosso, que poderiam ser entendidas falsamente como antropocêntricas e ativistas, permitem-lhe realçar muito a boa doutrina. Assim ele comenta as petições. Diz em relação à primeira, santificado seja teu nome traço. Não porque pretendamos que Deus seja santificado pelas nossas orações, mas pedimos a Deus que o seu nome seja santificado em nós. De resto, por quem seria santificado aquele que é o santificador? 39. Igualmente sobre a petição seguinte, venha a nós o teu reino traço. Pedimos que o seu reino se torne presente a nós. Como pedimos que o seu nome fosse santificado em nós. Pois, quando é que Deus não reina? 40. Mas evidentemente ainda, fala a respeito do seja feita a tua vontade. Não para que Deus faça o que quer, mas para que nós possamos fazer o que ele quer. 41. Aliás, essa interpretação do Pai Nosso aparece uniformemente nos padres. Frequentemente até as expressões e palavras coincidem. E essa coincidência revela o zelo pela tradição na antiga igreja. A mesma doutrina aparece em São Cirilo de Jerusalém, em São João Crisóstomo e particularmente em Santo Agostinho. Aparece ainda nos dois grandes escritores eclesiásticos Orígenes e Tertuliano. Tomaremos, para exemplificar, uma passagem de Santo Agostinho, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Doravante, é claro que pedimos por nós. Quando dizes, porém, seja santificado o teu nome, é preciso que te explique que pedes para ti e não para Deus. Quando dizes, seja feita a tua vontade, é necessária uma explicação para que não penses fazer votos pelo bem de Deus, com o cumprimento de sua vontade, em lugar de pedir por ti. Quando dizes, venha a nós o teu reino, ainda uma vez é preciso explicar, a fim de que não presumas desejar bem a Deus, pedindo que ele reine. Daqui por diante, porém, até o fim da oração, é evidente que rezamos por nós mesmos. 42. Eis, portanto, que a glorificação de Deus e a santificação do homem aparecem como uma única realidade litúrgica na oração oficial da igreja. Oração é mistério, isto é, encontro divino e humano realizado pela repetição ritual da palavra eterna, da palavra que for entregue pelo Espírito Santo ao povo depositário da promessa, repetida pelo Cristo em cada momento de sua vida, inclusive no momento supremo da cruz. Meu Deus, meu Deus, por que me sento e dois abandonaste? 43. E finalmente dada a igreja e por ela colocada nos lábios dos seus filhos, eis que ponho minhas palavras em tua boca. 44. São estas as ideias que procuramos destacar no magnífico Opus Clu de São Cipriano. Podemos, talvez, depois desta breve análise, retocar a observação inicial. Se a primeira vista de Oratione Dominica pode oferecer um interesse menor que outras publicações de São Cipriano, é certo que uma leitura mais atenta mostrará que é igualmente básico e fundamental. É o conceito cristão de piedade, no seu sentido mais puro, que está aí exposto, portanto, à vida nuclear da igreja. 103. A oração do Senhor, vírgula Cipriano de Cartago 104. A verdadeira oração dos preceitos evangélicos. Carismos irmãos, não são outra coisa senão ensinamentos divinos, bases para edificação da esperança, fundamentos para fortalecimento da fé, nutrimento para animar os corações, guia para indicar o caminho, amparo para obter a salvação. Por eles, as almas dóceas dos fiéis são instruídas na terra e, enfim, conduzidas ao reino celeste. Deus quis que, por meio dos seus servos, os profetas, muitas coisas fossem ditas e ouvidas. São, porém, incomparavelmente maiores as que nos diz o próprio Filho. É o verbo de Deus, que estivera nos profetas, que fala agora com sua própria voz. Não se trata mais de mandar que se prepare o caminho para o que há de vir, mas é ele próprio que vem, abrindo e mostrando o caminho, a fim de que nós que errávamos cegos e hesitantes nas trevas da morte tomássemos o caminho da vida, iluminados pela luz da graça, guiados e conduzidos pelo Senhor. Um entre outros salutares ensinamentos e preceitos com que o Senhor encaminhou o seu povo para a salvação. Deu-nos também a forma de orar, aconselhou e ensinou-lhe próprio o que devemos rogar. Aquele que nos fez viver ensinou-nos também a orar e, com essa mesma benignidade, dignou-se dar-nos e conferir-nos outros bens, para que, dirigindo-nos ao Pai com a suplica e oração ensinada pelo Filho, mais facilmente sejamos ouvidos. Já anunciara que viria a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e verdade. Um, e cumpriu o que antes prometera. Assim, os que recebemos pela dor e sua santificação o espírito e a verdade, oremos também, a partir do que nos legou, em espírito e verdade. E que oração poderá ser mais espiritual que esta, que nos foi dada pelo Cristo, por quem o Espírito Santo nos foi enviado. Que prece poderá ser mais verdadeira diante do Pai que esta, recebida da boca do Filho, que é a própria verdade. Portanto, orar de maneira diversa da que nos ensinou não é somente ignorância, mas culpa, pois ele mesmo preceitou, dizendo, desprezais o mandamento de Deus, para estabelecer a vossa tradição. 2. Oremos, pois, irmãos caríssimos, como Deus, qual mestre, nos ensinou. Fazer oração agradável e familiar é rogar a Deus com o que é seu, é elevar aos seus ouvidos a oração do Cristo. Que o Pai reconheça a palavra do seu Filho quando oramos, que esteja em nossa palavra o que habita dentro de nós. É, uma vez que é ele o advogado diante do Pai pelos nossos pecados. 3. Peçamos com as palavras do advogado. 3. Quando pedimos, como pecadores, pelas nossas faltas. Pois se ele disse que obteremos tudo o que pedirmos ao Pai em seu nome. 4. Com eficácia muito maior conseguiremos o que pedimos em nome do Cristo, se o fizermos com a sua oração. 105 atitude na oração sejam, porém, disciplinadas, com tranquilidade e modéstia, a palavra e a prece dos que oram. Consideremos que estamos diante de Deus. Devem ser agradáveis aos olhos divinos tanto a atitude do corpo como a maneira de falar. Pois, assim como a própria do insolente se estrondear com clamores, convém ao modesto orar com preces descritas. Finalmente, mandou-nos o Senhor, nos seus ensinamentos, que orássemos secretamente, em lugares afastados e escondidos. Mesmo nos quartos. 5. Assim é mais 4 o conveniente para a nossa fé. Pois lembra-nos que Deus está presente em toda parte, que ele vê e ouve a todos e que penetra mesmo distante e oculto, com a plenitude de sua majestade. Conforme está escrito, acaso sou um Deus que está próximo, e não um Deus afastado? Se, por acaso, o homem estiver metido em esconderijos, eu não o verei. Não é verdade que eu encho o céu e a terra. 6. E de novo, em toda parte os olhos de Deus observam os bons e os maus. 7. Também quando nos reunimos em comunhão com os irmãos e celebramos com o sacerdote de Deus o sacrifício divino, devemos nos lembrar da dignidade e da disciplina. Não espalhar desordenadamente as nossas preces com vozes confusas. Nem lançar tumultuosamente com a louquacidade o pedido que deve ser entregue a Deus modestamente. Pois Deus o ouve coração, e não a voz. E o Senhor nos mostra que não se deve importunar com clamores. Ele que vê os pensamentos, conforme prova quando diz, porque pensais o mal nos vossos corações. 8. E, no outro lugar, em todas as igrejas saberão que eu penetro o coração e as entranhas. 9. A Ana, figura da igreja no primeiro livro dos reis. Guarde e cumpre essas palavras. Ela não pedia clamorosamente, mas, calada e modesta, no segredo do seu coração. 10. Falava com prece oculta, mas com fé manifesta. Falava não com a voz, mas com o coração, pois sabia bem que desse modo seria ouvida por Deus. E obteve, com efeito, o que pedira, porque o fizera com fé. Declarou a Escritura Divina, dizendo, falava no seu coração, seus lábios moviam-se, mas não se ouvia a voz. Ouviu-a, contudo, o Senhor. 10. 5. Igualmente lemos nos Salmos. Dizem nos vossos corações e está compungidos nos vossos aposentos. 11. Também por Jeremias o Espírito Santo sugere e ensina a mesma coisa. Tu, Deus, deve ser adorado interiormente. 12. Quem adora, irmãos caríssimos, deve atentar também para a forma em que o fez o publicano no templo, ao lado do fariseu. Não, foi, com os olhos arrogantemente levantados para o céu, nem com as mãos insolentemente erguidas, mas batendo no peito e confessando os pecados ocultos que o publicano implorava a misericórdia divina. Enquanto o fariseu, ao seu lado, se comprazia consigo mesmo, assim orou o publicano, sem colocar esperança de salvação na presunção de inocência. Pois inocente ninguém é, mas, tendo confessado os pecados, rogou humildemente e mereceu dessa maneira ser 606 mais santificado. Ouviu a sua oração aquele que perdoa os humildes. O Senhor apresenta esse fato no seu evangelho quando diz, dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, outro publicano. O fariseu, em pé, orava consigo mesmo. Eu te dou graças, meu Deus, porque não sou como o resto dos homens, injustos, ladrões, adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo duas vezes por semana e pago o dízimo de tudo que possuo. O publicano, porém, em pé, ao longe, não ousava erguer os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, Deus, sede misericordioso para mim pecador. Digo-vos, este voltou para casa mais justificado que aquele fariseu, porque todo que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. 13, 107 A oração do Senhor nós, irmãos caríssimos, que aprendemos, essas coisas, na lição divina, tendo sabido como nos devemos aproximar da oração, saibamos, também, pelo ensinamento do Senhor, o que, devemos, orar, assim, diz ele, orai, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha em nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. 14, 708 A oração em comum antes de tudo, o doutor da paz e o mestre da unidade não quis que a oração fosse feita em particular e privadamente, a fim de que, orar, ninguém o fizesse apenas para si. Com efeito, não dizemos, Pai meu que estás nos céus, nem o pão meu dá-me hoje, nem se pede, cada um para-se apenas, o perdão de sua dívida, que não venha cair em tentação ou que seja livre do mal. A nossa oração é pública e comum. A orarmos, não o fazemos para um apenas, mas para todo o povo, porque todo o povo somos um. O Deus da paz e o mestre da concórdia, que ensinou a unidade, quis que fosse assim, que um orasse por todos, como ele próprio, sendo um, carregar a todos. Cumpriram esta lei da oração os três jovens na fornalha, unindo-se na oração e na concórdia do mesmo Espírito. Declara-o a fé da Divina Escritura, indicando como estes oraram, e com isso nos dá o exemplo que devemos seguir ao rezar, para que sejamos iguais a eles. Então, diz a Escritura, aqueles três, como uma só boca, cantavam um hino, bem dizendo o Senhor. 15, oravam com uma só boca e o Cristo ainda não os ensinara a oito orar. Por isso, tendo sido bem acolhida pelo Senhor a oração pacífica, simples e espiritual, foi proveitosa e eficaz a palavra dos que oravam. Igualmente assim encontramos os apóstolos e os discípulos do Senhor que oravam depois de sua ascensão. Todos eles, diz a Escritura, perseveravam unânimes na oração, em companhia das mulheres, de Maria, mãe de Jesus e dos irmãos dele. 16, perseveravam unânimes na oração, mostrando a um tempo assiduidade e concórdia. E Deus, que faz habitar unânimes na casa, 17, não admite na sua divina e eterna mansão senão aqueles cuja oração é unânime. 109, o Pai nosso, o Pai nosso, que estás nos céus. Quais são, porém, irmãos diletíssimos, os mistérios da oração do Senhor? Quantos e quão grandes são eles? Condensados em palavras breves, mas cheias de força espiritual, a tal ponto que absolutamente nada é omitido e que a nossa prece e oração seja um compêndio completo da doutrina celeste. Diz, o Senhor, assim deveis orar. Pai nosso que estás nos céus. O homem novo, renascido e restituído a Deus pela sua graça, diz, logo de início, Pai, porque já começou a ser filho. Veio ao que era seu e os seus não o receberam. A todos, porém, que o receberam, deu o poder de tornarem-se filhos de Deus. A eles que creem no seu nome. 18, portanto, aquele que crê no seu nome e torna-se filho de Deus deve começar 9 imediatamente a dar graças e a confessar-se filho de Deus. E ao dirigir-se a Deus, chamando-o de Pai que está no céu, indica também, pelas primeiras palavras da vida nova, que renunciou ao Pai terreno e carnal e que conhece o Pai que começou a ter no céu. Assim está escrito, quem diz a seu Pai e a sua mãe não os conheço, e a seus filhos não sei quem sois, este guardou os teus preceitos e conservou o teu testamento. 19, igualmente o Senhor ensinou em seu Evangelho que não devemos reconhecer Pai na terra porque um só é nosso Pai que está nos céus. 20, por isso responde ao discípulo que fizer a menção do Pai falecido, deixa os mortos que sepultem os seus mortos. 21, ele havia dito que o seu Pai estava morto, contudo, o Pai dos crentes é vivo. Irmãos de Letíssimos, considerar e entender que não só chamamos de Pai 10 devemos, aquele que está nos céus, mas que apontamos e dizemos Pai nosso, isto é, Pai, daqueles que creem, daqueles que foram santificados por ele, mesmo, e que, reparados pelo nascimento da graça espiritual, começaram a ser filhos de Deus. Mas também essa expressão censura e feira os judeus, pois o Cristo foi anunciado a eles pelos profetas e a eles primeiramente enviado. E eles não só o desprezaram com infidelidade, mas também o mataram cruelmente, por isso já não podem mais chamar a Deus de Pai, já que o Senhor os confunde e responde, dizendo, Vós nascestes do diabo e quereis praticar as concupiscências do vosso Pai. Ele foi, de fato, homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. 22. Do mesmo modo, Deus exclama indignado pelo profeta Isaías, gerei filhos e os engrandeci, eles, porém, me desprezaram. O boi conhece o seu dono e o asno a manjedoura do seu Senhor. Israel, porém, não me conhece, o meu povo não me entende. Aí da nação pecadora, aí do povo cheio de pecado, raça perversa e filhos iníquos, abandonastes o Senhor e lançastes no opróbrio o santo Israel. 23. É para imputar-lhes os crimes que, ao rezarmos nós cristãos, dizemos Pai nosso, pois começou a ser nosso e deixou de ser dos judeus, que o abandonaram. Um povo pecador não pode ser filho. Esse nome é dado aos que receberam a remissão dos pecados. A estes igualmente foi prometida a eternidade, conforme ele próprio diz. Todo aquele que sento e dez pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece em casa eternamente, mas é o filho que permanece. 24. É grande, portanto, a indulgência do Senhor. Ele nos envolve com a onza e com uma abundância do seu favor e da sua bondade, a ponto de querer que, ao elevarmos a Deus a nossa oração, chamemos Deus de Pai. De modo que, assim como Cristo é filho, nós também sejamos chamados filhos de Deus. Se o próprio Cristo não nos tivesse permitido orar dessa maneira, nenhum de nós ousaria pronunciar o nome de Pai. Por isso devemos saber e lembrar que, se dizemos que Deus é Pai, precisamos agir como filhos de Deus, para que, do mesmo modo que nos alegramos de Deus Pai, Ele também se alegre de nós. Vivamos, pois, como templos de Deus, para que se note que Ele habita em nós, que nossa ação não seja indigna do Espírito, para que nós, que começamos a ser celestes e espirituais, não pensemos e pratiquemos o que não é celeste, nem espiritual. Pois o Senhor Deus mesmo disse, eu glorificarei os que me glorificam e desprezarei os que me desprezam. 25. O bem-aventurado apóstolo também na sua epístola, não sois vossos, fostes comprados por um grande preço, glorificai a Deus e levai-o no vosso corpo. 26. 111. Santificado seja o teu nome. Disso dizemos, santificado seja o teu nome. Não porque pretendamos que doze depois Deus seja santificado por nossa oração, mas lhe pedimos que o seu nome seja santificado em nós. De resto, por quem poderia ser santificado aquele que é o santificador? Mas como ele disse, sede santos, porque eu também sou santo. 27. Pedimos e rogamos perseverar naquilo que começamos a ser pela santificação do batismo. E o pedimos diariamente, pois nos é necessária uma santificação cotidiana, a fim de purificar-nos continuamente dos pecados em que diariamente incidimos. O apóstolo nos indica qual é essa santificação que nos é conferida pela misericórdia de Deus. 28. Diz que estamos santificados em nome do Senhor Jesus Cristo. E no Espírito do nosso Deus. Oramos para que esta santificação permaneça em nós. E, visto que o nosso Senhor e Juiz previne aquele que foi por ele curado e vivificado para não reincidir em pecado, a fim de que não lhe aconteça algo de pior. 29. Fazemos esta prece em orações contínuas. Suplicamos dia e noite que a santificação e a vivificação que recebemos de sua graça se conservem em nós com a sua proteção. 112. Venha em nós o teu reino. Na oração, venha em nós o teu reino. Pedimos também que o reino de 13 e segue Deus se torne presente a nós. Como havíamos pedido que o seu nome fosse santificado em nós. De fato, quando é que Deus não reina? Ou quando começou para ele o reino que sempre existiu e nunca deixa de existir? Pedimos que venha a nós o nosso reino. Isto é, o reino que nos foi prometido por Deus. E, obtido pelo sangue e paixão do Cristo. A fim de que, os que servimos no século como servos, venhamos a reinar com o Cristo vitorioso, conforme ele promete. Dizendo, vinde, benditos do meu Pai, apossai-vos do reino que para vós está preparado desde o começo do mundo. 30. É verdadeiramente possível, irmãos caríssimos, que o próprio Cristo seja o reino de Deus ao qual queremos chegar, cada dia, e cujo advento pedimos que se abrevie. Pois como ele é a ressurreição, porque nele ressuscitamos, podemos igualmente conceber que ele seja também o reino de Deus. Uma vez que nele havíamos de reinar, e com razão pedimos o reino de Deus. Isto é, o reino celeste, pois há também um reino terrestre. Quem, contudo, já renunciou ao século e está acima do seu reino e das suas honras. Por isso aquele que se consagra a Deus e ao Cristo não deseja reinos terrestres, mas celestes. É preciso, porém, que sejamos contínuos na prece e na oração para que não nos desviemos do reino celeste, como fizeram os judeus, aos quais isto primeiramente fora prometido pelo Senhor, que indica e prova. Muitos virão do oriente e do ocidente e terão lugar com Abraão, Isaac e Jacob no reino dos céus. Porém, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores onde haverá choro e ranger de dentes. 31. Assim, ele mostra que antes os judeus, enquanto perseveravam como filhos de Deus, eram também os filhos do reino. Depois, quando o nome paterno deixou de existir para eles, cessou também o reino. E, por isso, os cristãos, nós que começamos a chamar a Deus de Pai na oração, pedimos que venha a nós o reino de Deus. 113. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ainda o seguinte, seja feita a tua vontade, assim na terra como no 14. Acrescentamos céu, não para que Deus faça o que quer, mas para que nós possamos fazer o que Deus quer. Com efeito, quem impediria a Deus de fazer o que quer? Porque nós, porém, somos perturbados pelo diabo, que impede que sigamos a Deus inteiramente, com toda a nossa alma e a nossa ação. Oramos e suplicamos para que se faça em nós a vontade de Deus. Para que se faça em nós, é indispensável essa mesma vontade de Deus, isto é, a sua ajuda e proteção. Pois ninguém se sustenta por suas próprias forças, mas graças à indulgência e à misericórdia de Deus. Finalmente, o próprio Senhor indica a debilidade do homem, que ele carregava, em si, dizendo, Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, 32, e, deixando aos discípulos um exemplo para que não fizessem a própria vontade, mas a de Deus, acrescentou, Contudo, faça-se não o que eu quero, mas o que tu queres, 33, também diz, em outro lugar, não decido o céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, 34, Se o filho esteve atento para cumprir a vontade do Pai, quanto mais deve estar atento o servo para fazer a vontade do Senhor, como São João instrui igualmente, em sua epístola, exortando-a a cumprir a vontade de Deus, dizendo, 35, nós que queremos permanecer eternamente devemos cumprir a vontade de Deus, que é eterno. A vontade de Deus é a que Cristo praticou e ensinou, humildade na vida, 15, estabilidade na fé, veracidade nas palavras, justiça no agir, misericórdia nas obras, disciplina nos costumes, não saber praticar a injúria e saber tolerar a recebida, manter a paz com os irmãos, amar a Deus com todo o coração, amando nele o que é Pai e temendo o que é Deus. Nada prepor ao Cristo, porque ele também, em relação a nós, nada prepôs, aderir inseparavelmente a sua caridade, unir-se a sua cruz com firmeza e fé. Se eu ver luta pelo seu nome e sua honra, é manifestar a constância na palavra com que o confessamos, na tortura, é manifestar a firmeza com que combatemos e, na morte, a paciência pela qual somos coroados. Isso é querer ser coerdeiro do Cristo, isso é praticar o preceito de Deus, isso é cumprir a vontade do Pai. Pedimos que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, porque 16 mais ambos dizem respeito a nossa segurança e salvação. Pois, como possuímos um corpo da terra e um espírito do céu, assim nós somos terra e céu, e oramos para que em ambos, isto é, no corpo e no espírito, seja feita a vontade de Deus. Há, na verdade, uma luta entre a carne e o espírito e uma multa discórdia de ar entre ambos, de modo que fazemos o que não queremos, enquanto o espírito procura aos 114 que é celeste e divino, a carne deseja o que é secular e terreno. Por isso pedimos que, pela intervenção e auxílio de Deus, se estabeleça a harmonia entre eles, a fim de que, enquanto a vontade de Deus se realiza na carne e no espírito, a alma por ele renascida assim, se mantenha. Isso é o que declara de maneira nítida e precisa a palavra do apóstolo, a carne, diz ele, tem desejos contrários aos do espírito e o espírito, contrários aos da carne, são, portanto, adversários um do outro. Desse modo, não fazeis o que quereis, mas as obras da carne são evidentes, são os adultérios, as fornicações, a impureza, a libertinagem, a idolatria, o malefício, o homicídio, a animizade, a contenda, a emulação, os ciúmes, a ira, a rixa, a discórdia, o sequitarismo, a inveja, a embriaguez, a glutoneria e as coisas como essas tais. Aqueles que praticam essas coisas não possuirão o reino de Deus, mas os frutos do espírito são a caridade, a alegria, a paz, a magnanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a continência, a castidade. 36. Peçamos, pois, isto em orações diárias, mesmo em orações contínuas, que se faça sobre nós a vontade de Deus, assim na terra como no céu, e esta é a vontade de Deus, que as coisas terrenas cedam lugar a celestes e que prevaleça o que é espiritual e divino. 37. Ainda, irmãos caríssimos, entender, esta petição, assim, que, como 17 pode-se o Senhor ordena e adverte que amemos também os inimigos e que oremos também pelos que nos perseguem, supliquemos também por aqueles que ainda são terra e nem sequer começaram a ser celestes, para que sobre eles se realize a vontade de Deus, que o Cristo cumpriu conservando e reintegrando o homem. 37. Com efeito, como os, seus, discípulos não são chamados por ele de terra, mas de sal da terra, 37, e como o apóstolo chama o primeiro homem terrestre e o segundo de celeste, 38, com razão nós também, que devemos ser semelhantes a Deus Pai, que faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, que faz chover sobre os justos e os injustos, 39, traço. 38. Assim oramos e pedimos ao Cristo, que nos adverte que façamos, nossa, prece pela salvação de todos, a fim de que, assim como a vontade de Deus foi feita no céu, isto é, em nós, que pela nossa fé nos tornemos céu, assim também ela se faça na terra, isto é, naqueles que ainda não creem, para que eles, que ainda são terrenos pelo primeiro nascimento, comecem a ser celestes, nascidos da água e no espírito. 115. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Adiante na oração, pedimos, dizendo, o pão nosso de cada dia, dai-nos 18. Seguindo hoje, esse pedido, pode ser entendido tanto no sentido espiritual como no literal, pois são proveitosos, com utilidade divina, para nossa salvação. 11. Com efeito, o Cristo é o pão da vida, e esse pão não é de todos, mas é nosso. Também, como dissemos Pai Nosso, porque é Pai dos que entendem e creem, assim dizemos Pão Nosso, porque Cristo é pão para aqueles que comem o seu corpo, mas pedimos que este pão nos seja dado diariamente a fim de que nós, que estamos no Cristo e recebemos diariamente a Eucaristia como alimento de salvação, não venhemos a ser, por intervenção de algum pecado mais grave, enquanto tivermos sido afastados do pão celeste e formos impedidos da comunhão. 40. Separados do corpo do Cristo, ele próprio o adverte, dizendo, eu sou o pão vivo que de si do céu, se alguém comer do meu pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. 41. Quando, portanto, ele diz que viverá eternamente quem comer de seu pão, é evidente que viverão os que pertencem ao seu corpo e recebem a Eucaristia em direito de comunhão. Assim, por outro lado, devemos temer que alguém que, tendo sido afastado da comunhão, seja separado do corpo do Cristo e permaneça afastado da salvação. Devemos orar para que isso não aconteça, pois é ele próprio que adverte, dizendo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. 42. Por isso pedimos que o pão nosso, isto é, o Cristo, nos seja dado diariamente, para que nós que estamos e vivemos em Cristo não nos afastemos do seu corpo e de sua santificação. 43. Também se pode interpretar assim, de modo que nós, que renunciamos ao XIX mais século e rejeitamos as suas riquezas e suas pompas pela fé da graça espiritual, peçamos somente o alimento para o nosso sustento, conforme o Senhor instrui, dizendo, quem não renunciará a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. 43. Quem, porém, começou a ser discípulo do Cristo, renunciando a tudo, segundo a palavra do seu mestre, deve pedir o alimento cotidiano. 44. Não estender os seus desejos impedidos de longa duração. Assim ele preceitou, dizendo, não penseis no dia de amanhã. O dia de amanhã cogitará em si mesmo. Basta para cada dia as suas próprias penas. 44. Com razão. Portanto, o discípulo do Cristo, proibido de preocupar-se com o dia de amanhã, pede para si o alimento de cada dia. Pois é estranho e contraditório que nós que pedimos que o reino de Deus venha, a nós, rapidamente, busquemos viver mais longamente no século. Assim também o bem-aventurado apóstolo adverte, fortalecendo e consolidando a firmeza de nossa fé e nossa esperança. Nada, diz ele, trouxemos para este mundo. Nada, verdadeiramente, podemos levar. Se temos, portanto, o que comer e vestir, estejamos contentes. Os que querem enriquecer caem na tentação, enredados em muitos desejos nocivos que lançam o homem na perdição e na morte. Com efeito, a raiz de todos os males é a cupidez, pela qual alguns, concupiscentes, naufragaram da fé e se cento e dezesseis meteram em muitas dores. 45. Ensina não apenas que as riquezas devem ser desprezadas, mas também que vinte e eles são perigosas. Nelas está a raiz dos males que afagam e enganam, com oculta decepção, a cegueira da mente humana. Daí Deus ter respondido ao rico insensato, que pensava nos seus bens terrenos e vangloriava-se da abundância dos seus frutos, dizendo, insensato, esta noite entregarás a tua alma. Para quem, então, ficará o que preparaste? 46. Alegrava-se com os seus frutos na noite em que estava por morrer e pensava na abundância de alimento insensato, cuja vida já se afastava. Por outro lado, porém, o Senhor ensina em que se torna perfeito e completo aquele que vende tudo o que possui ou dá para uso dos pobres, preparando para si um tesouro no céu. 47. O Senhor lhe diz que pode seguir limitar a glória de sua paixão aquele que não está envolvido em interesses particulares, mas que, prontamente e sem outro compromisso, livre e desembaraçado, acompanha com sua própria pessoa as faculdades antes postas à disposição do Senhor. Para que cada um de nós possa preparar-se para isso, cada um aprende a orar dessa maneira e a descobrir, a partir dos princípios da oração, como deve ser. Justo, com efeito, não pode faltar o alimento de cada dia, porque está escrito. 21. O Senhor não mata pela fome a alma justa. 48. E novamente, fui jovem e envelheci. Não vi justo abandonado, nem sua posteridade mendigando o pão. 49. Igualmente, ainda promete o Senhor, não vos preocupeis, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou que vestiremos, pois isso procuram os gentios. Mas vosso Pai sabe bem de tudo o que careceis. Procurai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. 50. Ele promete tudo por acréscimo aos que procuram o reino de Deus e a sua justiça. Pois, como todas as coisas são de Deus, nada faltará a quem tem Deus, desde que não se afaste de Deus. Assim, foi, com Daniel, lançado na cova dos leões por ordem do rei, recebeu milagrosamente o alimento, e o homem de Deus foi nutrido entre férias famintas que o poupavam. 51. Assim foi sustentado Elias em fuga. Durante a perseguição também foi nutrido no deserto por corvos que o serviram e por háveis que lhe traziam alimento. 52. Igualmente, ó detestável crueldade da malícia humana, as feras poupam, as aves proporcionam alimento, mas os homens armam ciladas e se enfurecem. 117. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Disso, pedimos pelos nossos pecados, dizendo, perdoa as nossas dívidas. 22. Depois, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, depois do socorro do alimento, pedimos o perdão do pecado, a fim de que aquele que é alimentado por Deus vive em Deus, cuide não somente da vida presente e temporal, mas da eterna, a qual se pode chegar quando os pecados são perdoados. 23. Pecados que o Senhor chama de dívida, perdoei-te toda a tua dívida, porque me pediste. 53. Mas, quão necessária, quão salutária previdentemente se nos adverte que somos pecadores e que devemos rogar pelos nossos pecados, para que, ao pedirmos a misericórdia de Deus, tomemos consciência de nós mesmos. 54. Para que ninguém se contente de si mesmo, presumindo-se inocente, nem avance mais para a morte, exaltando-se, ao recebermos a ordem de rezar cada dia pelos nossos pecados, somos ensinados e instruídos que pecamos diariamente. 55. Por isso, assim adverte João, na sua epístola, dizendo, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se, porém, confessarmos os nossos pecados, fiel e justo é o Senhor para perdoá-los. 54. Em sua epístola, João, compreendeu tanto que devemos rogar pelos nossos pecados quanto que conseguiremos a indulgência quando rogarmos. Por isso, disse que o Senhor é fiel no cumprimento da fé de sua promessa de perdoar os pecados. Pois aquele que nos ensinou a orar pelos próprios pecados e dívidas prometeu a misericórdia paterna e o perdão que a esta se seguiria, acrescentou claramente. Ao adicionar como condição segura e como garantia do 23 é nosso pedido, o modo, de fazê-lo, que pensamos que nos sejam perdoadas as dívidas na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Assim sabemos que não podemos conseguir o que pedimos para os nossos pecados, se não fizermos o mesmo em relação aos nossos devedores. Pois, diz o Senhor, em outro lugar, na medida com que medirdes, sereis medidos. 55. Assim, aquele servo que, depois de receber do Senhor, O Senhor o perdão de toda a sua dívida, não quis fazer o mesmo para o seu companheiro, foi confinado no cárcere. 56. Porque não quis ser indulgente com o companheiro, perdeu a indulgência que recebera do Senhor. Ainda outra vez, mais fortemente e com sua advertência mais enérgica, o Cristo propõe com vitalidade este entre os seus preceitos. 57. Quando fordes orar, perdoai-se e tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe os pecados. Se, porém, não perdoardes, nem o vosso Pai do Céu perdoará os vossos pecados. 57. Não te restará, pois, excusa alguma no dia do juízo, quando fores julgado conforme a tua sentença, como fizeste. 58. Assim te será feito. 59. Deus, então, preceituou que sejamos pacíficos, concordes e unânimes em sua casa. Ele quer que perseveremos tal como nos fez pelo renascimento da segunda natividade, a fim de que nós que começamos a ser filhos de Deus permaneçamos na sua paz e nós que temos um só espírito tenhamos uma só alma e um só sentir. 59. Assim, Deus não aceita o sacrifício do dissidente, mas manda que volte do altar e reconcilie antes com o irmão. 118. Para que também Deus possa ser benigno com as preces pacíficas. O maior sacrifício a Deus é a nossa paz, a concórdia fraterna e a união do povo na unidade que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, tampouco nos sacrifícios que Caim e Abel, como os primeiros, ofereceram 24 por a Deus. Ele não olhou para as dádivas, mas para os corações. 58. Agradou-lhe pela dádiva o que agradava o pelo coração. Abel, pacífico e justo, oferecendo seu sacrifício com inocência, ensinou os outros que via-se em altar trazer a sua oferenda a vir, assim, com temor de Deus, com simplicidade de coração, com a lei da justiça, com a concórdia da paz. 59. Com razão, portanto, tendo sido assim no sacrifício a Deus, tornou-se ele próprio um sacrifício a Deus, para que ele, que possuía a justiça e a paz do Senhor, iniciasse, pela manifestação do primeiro martírio na glória do seu sangue, a paixão do Cristo. Tais serão coroados pelo Senhor, tais serão julgados com o Senhor no dia do juízo. Os outros, os discordantes e dissidentes, os que não estão em paz com os irmãos, segundo o testemunho do apóstolo e de escrituras santa, ainda que morram pelo nome, do Cristo, não poderão apagar seu crime de discórdia fraterna. Porque está escrito, quem odeia o seu irmão é homicida, e o homicida nem chega ao reino, nem vive com Deus. 59. Não pode estar com Cristo a quem é imitador de Judas, em vez de Cristo. Quão grande é essa falta, que nem o batismo de sangue pode apagar. Quão grande é esse crime, que nem o martírio pode espiar. 119. Não nos deixas cair em tentação. O Senhor também instrui que é necessário o que digamos na oração, e não nos 25 o deixas cair em tentação. Isso mostra que o adversário nada pode contra nós sem que Deus o permita, a fim de que se volte para Deus todo o nosso temor, zelo e devoção. Pois nada é possível ao mal no sentido de tentar-nos sem que lhe seja dado o poder. Provo a escritura, que diz, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e atacou-a. O Senhor entregou-a em suas mãos. 60. Mas o poder contra nós é dado ao mal segundo os nossos pecados. Conforme está escrito, quem entregou Jacó ao massacre e Israel aos espulhadores, não foi Deus. Contra quem picaram, cujas vias não quiseram seguir e cuja lei não quiseram ouvir que converteu para eles ira do seu ânimo. 61. E novamente, está escrito, a respeito de Salomão. Quando este pecou e se afastou dos preceitos e dos caminhos do Senhor, o Senhor excetou Satanás contra Salomão. 62. Duas maneiras é dado o poder contra nós, para castigo, quando pecamos, para 26 de glória, quando somos provados. Vemos, por clara manifestação de Deus, que assim aconteceu com Jó. Diz Deus, eis que tudo o que é dele coloco em teu poder, atento, porém, a não tocares nele. 63. E o Senhor, no seu Evangelho, no tempo da paixão, diz, nenhum poder terias contra mim, se te não fosse dado do alto. 64. Ao rogar para não cairmos em tentação, somos lembrados da nossa fraqueza e miséria, e rogamos assim para que ninguém se exalte insolentemente, nem tome orgulhoso e arrogantemente algo como seu, nem ainda considere como sua glória da confissão ou do martírio. Pois, ensinando-nos a humildade, diz o Senhor, vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 65. Antepõe, assim, uma confissão humilde e submissa ao pedido. Atribui tudo à dádiva divina, a fim de que se obtenha da sua misericórdia aquilo que se pede com temor e reverência. 120. Mas livra-nos do mal. Disso tudo, completando a oração, vem a petição final que, numa síntese 27 e depois brevíssima, conclui todos os nossos pedidos e suplicas. Dizemos, pois, em último lugar, mas livra-nos do mal, compreendendo, aqui, todas as adversidades que o inimigo pode maquinar contra nós neste mundo. Podemos ter proteção firme e segura contra elas se Deus nos livrar delas, se Ele o conceder aos que suplicam e imploram o seu auxílio. Tendo dito livra-nos do mal, nada mais resta que se deva pedir, pois já pedimos, numa só vez, a proteção de Deus contra o mal. Conseguida essa proteção, estamos seguramente guardados contra as maquinações do diabo e do mundo. Com efeito, que medo do mundo poderia existir para quem, no século, tem a Deus por guarda? Há de estranho, irmãos caríssimos, que seja assim a oração que Deus ensinou. 28. Que reunindo, com o seu ensinamento, toda a nossa prece nestas palavras salutares. Isso já foi anunciado pelo profeta Isaías, quando, cheio do Espírito Santo, falou da majestade e da misericórdia de Deus. O Senhor resume a justiça numa palavra perfeita, pois pronunciará uma lei breve em toda a terra. 66. E quando o verbo de Deus, Jesus Cristo Senhor Nosso, veio para todos, reunindo dotos e indotos, os sexos e as idades, e deu a todos os seus preceitos de salvação, fez desses seus preceitos uma grande síntese, de maneira a não exigir grande memória daqueles que os aprendem na disciplina celeste, mas que rapidamente se retivesse o que é necessário para a fé simples. Assim, ao ensinar o que é a vida eterna, condensou todo o mistério dessa sublime e divina vida, dizendo, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e aquele que enviaste, Jesus Cristo. 67. E novamente, quando indagou pelos primeiros e maiores preceitos da lei e dos profetas, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento, o segundo é semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas decorrem desses dois mandamentos. 68. E mais uma vez, todo o bem que quiserdes que os homens vos façam, faze-o igualmente a eles, pois nisso consistem a lei e os profetas. 69. Senhor nos ensinou a orar não somente por palavras, mas igualmente por fatos. 29. Orando e suplicando frequentemente, ele nos demonstrou, pelo seu exemplo, o que era necessário que fizéssemos, conforme está escrito. Ele, porém, retirou-se para um lugar solitário, onde se pôs a orar. 70. Outra vez, subiu, o Senhor, ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. 71. Portanto, se ele, que não tinha pecado, orava, quanto mais o devemos fazer nós pecadores? 72. Se ele orava sem descanso, em noites inteiras sem dormir e com preces contínuas, quanto mais nós devemos passar as noites em vigília para orar? 30. O Senhor orava e suplicava, mas não para si. De fato, que poderia suplicar para si? 121. Se era inocente, suplicava pelos nossos pecados, conforme ele mesmo declara, quando diz a Pedro. Eis que Satanás pediu para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. 72. E, em seguida, ora ao Pai por todos, dizendo, rogo não apenas por eles, mas por aqueles que, pelo anúncio deles, virão a crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, a fim de que sejam um em nós. 73. Grande a bondade e a misericórdia do Senhor para a nossa salvação, de modo que, não contente em redimir-nos com o seu sangue, rogue ainda por nós mais largamente. Notai bem, porém, qual era o seu desejo ou rogar? Assim como o Pai e o Filho são um, assim também nós permaneçamos na unidade. Daí podemos compreender a gravidade da falta de quem quebre a paz e unidade. Por elas rogou o Senhor, isto é, desejando que o seu povo as vivesse, sabendo que a discórdia não entra no reino de Deus. 122. A orar. Evitem-se as distrações nos dispomos a oração, irmãos diletíssimos. Devemos estar atentos e 31. Quando entregar-nos a prece de todo o coração, que se afaste de nós todo o pensamento carnal e mundano, e que a nossa mente não se desvie a um só instante do objeto de nossa oração. Por isso, o sacerdote prepara o espírito dos irmãos para a oração, no prefácio que a precede, dizendo, corações ao alto. Assim, ao responder o nosso coração está em Deus. O povo sabe que não deve pensar senão no Senhor. Cerre-se o peito ao inimigo e abra-se exclusivamente a Deus. Que o inimigo nem sequer possa aproximar-se no tempo da oração. Pois ele se insinua frequentemente, penetra enganando-nos sutilmente e desvia de Deus as nossas orações, para que tenhamos uma coisa no coração e outra na voz. Quando devemos orar a Deus com intenção sincera, não pelo som da voz, mas pelo espírito e o sentido. Que negligência é, pois, distrair-te, deixar-te conduzir por pensamentos tolos e profanos quando rezas, como se pudesse haver algo em que mais devesse pensar que naquilo que falas a Deus. Como pedes a Deus que te ouça, se tu mesmo não te ouves, queres que o Senhor se lembre de ti quando tu mesmo não te lembras de ti? Isso é não acautelar-se com o inimigo. Isso é ofender, pela negligência no orar, a majestade de Deus. Isso é estar vigilante com os olhos e dormir com o coração, enquanto o cristão deve estar em vigília com o coração, mesmo quando os olhos dormem. Conforme está escrito da figura da igreja, da qual se fala no Cântico dos Cânticos, eu durmo, mas meu coração vigia. 74. Por causa disso o apóstolo adverte e solicite cautelosamente, dizendo, sede perseverantes e vigilantes na oração. 75. Ensinando e mostrando que só podem conseguir o que pedem aqueles que Deus vê vigilantes em oração. 123. Oração e caridade. Ora não venha a Deus com preces estérias e despidas. É ineficaz o pedido 32. Quem dirigido a Deus em oração estéreo? Pois, se toda árvore que não produz frutos será cortada e lançada ao fogo. 76. Certamente também a palavra sem fruto não pode ser acolhida por Deus, porque nenhuma boa obra a tornou fecunda. Por isso, a Escritura Divina nos instrui, dizendo, a oração é boa com o jejum e esmola. 77. Pois aquele que no dia do juízo vai premiar as boas obras e as esmolas vai ouvir hoje quem vem a oração com boas obras. Dessa maneira o centurião Cornélio mereceu ser ouvido quando orava. Ele distribuía muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Apareceu-lhe quando orava, na hora nona, um anjo que deu testemunho de suas obras, dizendo, Cornélio, as tuas orações esmolas que subiram à presença de Deus. 78. Rapidamente a Deus as orações elevadas pelos méritos das nossas boas 33 sobre obras. Assim, declarou o anjo Rafael a Tobias, que sempre orou e praticou boas obras, dizendo, é honroso revelar e confessar as obras de Deus. Pois quando tu estavas com Sara, eu fiz menção da tua oração diante da glória divina. Quando sepultavas com simplicidade os teus mortos, quando não hesitavas em levantar-te e abandonar a tua refeição para sair e velar um morto, fui enviado para provar-te. Agora de novo me mandou Deus para curar a tua anora Sara. Eu sou Rafael, um dos sete anjos santos que assistem e habitam diante da glória divina. 79. O Senhor também adverte e ensina coisas semelhantes por Isaías. 80. Rompe todas as cadeias da injustiça. 80. Dissolve as sufocações das relações deprimentes. 80. Manda em paz os oprimidos e destrói o tratado injusto. 80. Reparte o teu pão com o faminto e recolhe em tua casa o sem teto. 80. Se vires alguém no vestio, não desprezes os domésticos de tua espécie. 81. Então, a tua luz aparecerá bem cedo. 81. Surgirá prontamente a veste para ti. 81. A justiça andará à tua frente e a glória de Deus te guardará. 81. Então Deus te ouvirá quando o invocares. 82. De novo ele dirá. Eis-me aqui. 80. Diz o Senhor ouvir e proteger os que rompem do seu coração as cadeias da injustiça e fazem esmolas aos domésticos de Deus segundo o preceito e promete estar ao seu lado. 83. Merecem ser ouvidos por Deus os que ouvem o que ela preceitou. 84. O bem-aventurado apóstolo Paulo. 85. Quando foi ajudado pelos irmãos nas necessidades da desventura. 85. Chama de sacrifício a Deus a boa obra que praticavam. 86. Estou na abundância. Diz ele. Depois que recebi o que me enviaste por Epafrodito. Esse perfume suave. Esse sacrifício grato e agradável a Deus. 81. Pois quando alguém se compadece do pobre. Empresta a Deus. Quando alguém dá aos pequenos. Dua a Deus e sacrifica-lhe espiritualmente um sacrifício de suave odor. 124. As horas canônicas ainda. Que. Na celebração das orações. Os três jovens e Daniel. Fortes 34. Encontramos. Na fé e vitoriosos no cativeiro. Observaram as horas terça. Sexta e nona. 82. Prefigurando. Com isso. O mistério da trindade que nos últimos tempos havia de manifestar-se. Com efeito. Da primeira até a terceira hora. Vemos completar-se o número trinitário. Novamente aparece uma segunda trindade da quarta até a sexta hora. Igualmente. Partindo da sétima até a nona hora. Realiza-se uma nova trindade. E assim verificamos pela disposição ternária destas três horas a perfeita trindade. Já há muito tempo os adoradores de Deus haviam determinado espiritualmente estas disposições das horas. E as observaram como tempos legítimos para a oração. Tornou-se claro. Mais tarde. Ter sido apenas em figura que antigamente os justos oravam dessa maneira. Pois. Na terceira hora. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos. 83. Enchendo-os com a graça que o Senhor prometera. Na sexta hora. Pedro. Que até então duvidara da salvação dos gentios. Subindo ao teto. É advertido e instruído por uma voz e um sinal de Deus que devia admitir todos a graça da salvação. 84. Na sexta hora. Ainda. O Senhor é crucificado. 85. Lavando com seu sangue. Até a nona hora. Os nossos pecados. E consumando. Então. Pela sua paixão. A vitória para que nos pudesse reunir e vivificar. Nós. Porém. Irmãos caríssimos. Além das horas antigamente observadas na 35 para a oração. Aumentaram os tempos e os mistérios. Com efeito. Devemos orar de manhã. Para celebrar com a oração matutina a ressurreição do Senhor. O Espírito Santo outrora indicou. Isso. Nos salmos. Dizendo. Meu rei. Meu Deus. Porque é a ti que eu rezarei. Senhor. Desde amanhã. Desde amanhã. Estou diante de ti e te contemplo. E ouvirás a minha voz. 86. Novamente. Pelo profeta. Diz o Senhor. Ó romper da aurora. Estarão vigilantes sobre mim. Dizendo. Vamos. Voltemos ao Senhor nosso Deus. 87. Assim. Também. Quando o sol se põe e termina o dia. Novamente é necessário que se ore. Pois. Como o Cristo é o verdadeiro sol e o verdadeiro dia. Oramos e pedimos. No momento em que desaparecem o sol e o dia. Segundo o tempo. Que a luz reapareça sobre nós. Suplicamos pelo advento do Cristo que nos dará a graça da luz eterna. E o Cristo é. De fato. Declarado o dia pelo Espírito Santo nos salmos. A pedra desprezada pelos edificadores tornou-se uma pedra angular. Foi pelo Senhor que isso foi feito e é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos e jubilemos nele. 88. Igualmente Malaquias afirma que ele é chamado o sol. Dizendo. Para vós. Porém. Que temeis o nome do Senhor. Nascerá o sol da justiça e nas suas asas estará a salvação. 89. Portanto. Se o Cristo é chamado. Nas escrituras santas. O verdadeiro sol e o verdadeiro dia. Não há hora em que o cristão possa ser menos frequente e contínuo na adoração a Deus. Nós que vivemos no Cristo. Isto é. No verdadeiro sol e no verdadeiro dia. Devemos permanecer em prece. O dia inteiro na oração. Mesmo quando. Seguindo o 125 curso da lei do universo. Vem a noite. As suas trevas não acarretarão o menor prejuízo aos que oram. Pois. Para os filhos da luz. Até durante a noite é dia. Com efeito. Quando poderá estar sem luz quem a tem no coração. Quando não haverá sol. Quando não será dia. Para quem o Cristo é o sol e o dia. Que estamos sempre no Cristo. Isto é. Na luz. Nem de noite interrompamos a 36 nós oração. Assim Ana, a viúva, orando e vigiando sempre e continuamente, perseverava na graça de Deus. Como está escrito no Evangelho. Não se afastava do templo. Servindo noite e dia com jejuns e orações. 90. Digam o que quiserem os gentios que ainda não foram iluminados pela luz. Ou os judeus que, desprezando-a, se entregaram às trevas e, nelas, permaneceram. Nós, irmãos diletíssimos, que estamos sempre na luz do Senhor. Que lembramos do que começamos a ser pela graça e o conservamos. Contemos a noite como o dia. Creiamos andar a sempre na luz. E não nos deixemos penetrar novamente pelas trevas que já afugintamos. Que a nossa prece não sofra diminuição nas horas noturnas. Que não haja uma perda preguiçosa e fraca nas orações. Renascidos e recriados espiritualmente pela indulgência de Deus. Imitemos o que havemos de ser no futuro. Iremos habitar um reino que é só dia, sem noite. Velemos, pois, durante a noite como se estivéssemos na luz. Nele estaremos continuamente em oração e ação de graças a Deus. Aqui também não deixemos de orar e dar graças. 126 A mortalidade Introdução Vírgula Monjas Beneditinas Abadir N.S. Das Graças Belo Horizonte M.G. Oco Tempo depois 252 1 Da perseguição de Décio 250 a 251 Durante a qual e depois da qual, aliás, a igreja cartaginesa fora duramente provada, irrompeu na cidade uma terrível epidemia. A população perdeu a cabeça, e o terror causado pela aparição da peste era tal que, muitas vezes, quando numa habitação alguém era atingido pelo mal, os próprios parentes ou patrões, pressurosos em evitar o contágio, o lançavam à rua e o abandonavam à própria sorte. O Diácono Pôncio, na sua Vita a Cipriani, a primeira biografia cristão conhecida, cuja autenticidade é por muitos reconhecida, descreve com traços vivos essa trágica e desoladora situação. O pânico da população pagão bem cedo comunicou-se a uma parte dos cristãos, cuja fé menos sólida não resistiu à aprovação daqueles dias. Conforme Nuno informa o seu biógrafo Pôncio, nestas circunstâncias difíceis, diante de uma calamidade de tamanha gravidade, São Cipriano viveu plenamente a siquela do Cristo. Reuniu os fiéis e lhes fez ver, à luz da palavra divina, qual a atitude que deviam tomar diante das misérias que se lhes apresentavam. Auxiliado por muitos cristãos, dedicou-se ao socorro dos doentes, e, imitando o Pai Celestial, que faz o seu sobrilhar sobre bons e maus e dá a chuva a justos e injustos. 2. Estendia a sua caridade a todos, pecristãos e pagãos. São Cipriano constatou, entretanto, a pusilanimidade de alguns fiéis, foi para lhes dizer uma palavra de salvação lojion, que escreveu, então, o opúsculo de mortalitate, como algum tempo antes, por ocasião do S. Cisma S. Ocorrido S. Escreverá o seu de Unitate Ecclesiae, e como, mais tarde, para acalmar os ânimos exaltados pela questão batismal, escreverá o de Bono Patientiae, ambos neste volume. O sinal distintivo do opúsculo que ora introduzimos é a vitalidade. Nele não são desenvolvidas considerações especulativas. Este não é um tratado científico, com definições, distinções etc., Mas é a palavra do bispo depositário da paradosis, tradição, e, o que lhe aumenta ainda o valor, a palavra de um carismático, de um mártir. Com efeito, São Cipriano, quando escreve numa situação especialmente delicada, para confirmar a fé de uns e repreender a fraqueza de outros, não é um vulgar pedagogo, um homem que diz coisas bonitas, e que, quando deposita a pena depois de traçar as últimas linhas, acha que já cumpriu o seu dever. Seria profundamente injusto ler as páginas de que hoje apresentamos a tradução sem projetar a cada momento sobre elas a assinatura de sangue colocada alguns anos mais tarde por ocasião do seu martírio. De Chit e Tivichit, isto é, o que disse, ensinou, praticou, viveu. O conteúdo do opúsculo não é original, no sentido que damos hoje ao termo. São 127 Cipriano não descobriu nem quis descobrir novidades. Dizer coisas que nunca tinham sido ditas, mas, aurindo as palavras da Sagrada Escritura, tudo formulou na base da paradosis, repetindo, desenvolvendo, aplicando e elucidando a visão cristã tradicional do trânsito desta vida para outra, o qual habitualmente chamamos morte. Note-se, o adjetivo tradicional não quer dizer velho, mas traditus, entregue, a saber, pelo Pai ao Cristo, pelo Cristo aos apóstolos, por estes aos bispos, etc. Isso não quer dizer que ele seja um compilador, um escritor sem cunho pessoal. Muito pelo contrário, dificilmente encontraremos, mesmo entre os maiores padres e doutores da igreja, uma formulação tão vigorosa, um rigor tão lógico nas deduções, tal assimilação da revelação. Tudo expresso num estilo cerrado, pontuado de interrogações e de apóstrofes, que corta as saídas antes da dúvida surgir, e que muito diferido das suas primeiras obras. Quem entra em contato com São Cipriano pela primeira vez facilmente é levado a pensar que ele é exagerado. A impressão pode ser produzida pela leitura de mais de uma das obras do Santo Mártir, e, entre elas, pela do seu opúsculo de mortalidade. Uma vez classificado o escrito de exagerado, o leitor se cobre de uma carapuça impenetrável, que tira o fio às mais cortantes afirmações, banaliza as verdades mais heroicas, e, enfim, é a melhor garantia de não penetrar o conteúdo objetivo do opúsculo. A finalidade da presente introdução é justamente mostrar que as sentenças aparentemente mais revolucionárias, que mais chocam as sensibilidades dos leitores dos nossos dias, são justamente as mais frias e coerentes conclusões de elementos básicos do cristianismo, os quais ninguém poderá recusar sem deixar de ser cristão. São Cipriano não é um exagerado. É apenas um discípulo do Cristo que não apresenta o sal evangélico em soluções de um por mil. O título de mortalidade tanto podia indicar mortandade quanto mortalidade. No primeiro caso, o título se referiria à grande quantidade de mortos. No segundo, a condição mortal do homem, bem como a sua causa, a epidemia traço, ou ainda a estipe humana como um todo. O problema nuclear, o verdadeiro tema da obra, é a morte. Uma consideração teológica da morte, cuja essência é trânsito, passagem, faz com que se seja levado a considerar também os seus dois termos, a vida neste mundo e na pátria celeste. O que se segue não é um comentário, mas uma tentativa de apresentar um breve conspecto da base teológica das afirmações e aplicações práticas desenvolvidas no opúsculo. Como já o dissemos no início, São Cipriano não tinha a preocupação científica de tratar sistematicamente o assunto, mas a de proferir uma palavra de vida, a palavra da paradosis. Pode ser que São Cipriano, ao escrever, não tenha cogitado nessa base teológica, pode ser mesmo que certas aproximações, certas visões de conjunto, nunca lhe tenham vindo à mente. O que afirmo, porém, é que, a cada palavra, se vê transparecer um fundo teológico subjacente, se podem tatear razões e concepções fundamentais, que nada mais são, aliás, do que lugares comuns do ensino apostólico. É esse fundo teológico, são essas razões, que dão a chave da doutrina do opúsculo, e que procurarei expor sumariamente em três quadros. 3. O mundo sem o Cristo. O Cristo no mundo. O homem no Cristo. 128. O mundo sem o Cristo. Não se pode melhor caracterizar o mundo sem o Cristo do que o fez São João na sua primeira epístola. 4. Citada por São Cipriano no Capitão 24. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo é cobiça da carne, cobiça dos olhos e vaidade da vida. Estamos muito longe do exagerado otimismo sujeito cêntrico contemporâneo. São Cipriano não admite a bondade do mundo porque crê no pecado original, e, por conseguinte, sabe que o primeiro homem, pecando, perdeu a santidade e a justiça em que a fora constituído. Adão incorreu na morte e, com a morte, no cativeiro, sob a tirania do diabo. Sabe também São Cipriano que o pecado de Adão, com as suas consequências, passou para toda a humanidade. Como diz o apóstolo 5. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, visto que todos pecaram. A partir do primeiro pecado, a vida humana transcorre sobre a terra tecida de sofrimentos e de dores, numa graduação que vai do incômodo causado pelo inconfortável até as grandes crises da formação ou deformação da personalidade, passando pelas doenças dolorosas e repugnantes, e por uma série indefinida de sofrimentos morais e físicos intermediários. O ponto de cristalização em que todos esses sofrimentos convergem é a morte. A morte impregna, portanto, a vida do homem e da temperatura de todas as suas fases. O recém-nascido trazem-se os germes do desequilíbrio orgânico que 50, 70 ou 90 anos mais tarde, quando não muito antes, provocarão a separação da alma e do corpo. A sua existência decorre em sucessivas antecipações e prefigurações da morte, mesmo em elementos que, hoje, podemos esteticamente corrigir, como a queda dos cabelos, a perda dos dentes, os fenômenos do envelhecimento, etc. O pior é que a morte para o homem decaído, sem o auxílio da graça sobrenatural, é a porta de uma segunda morte, da morte eterna. Considerando, pois, do termo final, no caso, a morte eterna, tudo que o precedeu, a vida do homem sem o Cristo está totalmente imersa naquilo que São Paulo denomina misterium iniquitatis, 6, e que poderemos chamar também de mistério da morte. A vida de tal homem, mesmo nas raras interrupções dos sofrimentos, mesmo nas alegrias efêmeras, retrata uma escatologia desgraçada, exprime a cada passo a morte eterna que é prefigurada. Como o dissemos acima, a primeira e a segunda mortes, com o seu cortejo de males, foram para a humanidade consequência da perda da justiça e da santidade, acarretada pelo pecado. Morte, sofrimentos, dores, nada mais são do que um símbolo da morte espiritual que mancha a alma em estado de pecado e que chega à plenitude na segunda morte. Toda sua razão de ser, pois, é refletir, sensível e visivelmente, o que se dá de muito pior na alma, invisivelmente, a humanidade sem o Cristo é, na verdade, uma massa danata, uma massa de perdição. Estamos a uma distância quase incomensurável do homem bonzinho, que se autodefine e autodestina, o postulado de tantas sociologias modernas. Esse quadro no 129 traça também a falência que está condenada, mais cedo ou mais tarde, qualquer solução, quer individual, quer social, que não seja o Cristo. O paganismo, que nos nossos dias levanta a cabeça, não mais adorando Júpiter, Vênus, Saturno, mas o Deus Eu, entre outros. É um fenômeno sujeito, de pleno direito, à jurisdição do mal, do príncipe do mundo. Com efeito, quem vive do mundo e para o mundo, estando o mundo imerso no mistério da morte, opõe-se, portanto, ao corpo místico do Cristo. 130 O Cristo no mundo e a entrada do Cristo no mundo é um embate de dois mistérios opostos. O da vida, pois o Cristo é a vida, e o da morte. Não obstante estar o mundo integrado no mistério da morte, o verbo de Deus assumiu a carne do pecado e se uniu hipostaticamente à natureza humana, tornando-se assim verdadeiro filho de Adão e membro do gênero humano. Não tinha pecado algum. Sua alma vivia numa plenitude de justiça e de santidade. Não havia nele o menor resquício de morte espiritual, mas, apesar disso, participava de certo modo do mistério da morte, admitindo-se as dores e os sofrimentos, tanto físicos como morais. E, por fim, a própria morte, sob uma forma especialmente dolorosa e ignominiosa. Dissemos acima que a morte corporal, com a sua plenitude de sofrimentos morais e físicos, só se explicava e só tinha uma razão de ser como símbolo da morte espiritual. O Cristo, no entanto, assumiu a manifestação exterior sem a realidade transcendente, destruindo, portanto, a eficácia simbólica da morte, pela sua ressurreição, venceu definitivamente a morte e o seu corpo glorioso e ressuscitado é disso um documento vivo e perene. O Cristo, morrendo, não caiu da primeira na segunda morte segundo o trâmite normal, só ele podia evitar isso, graças à própria excelência. Sendo que todos os demais homens, quer antes que ir depois dele, só se podem salvar por ele, com ele e nele. Não se contentou, pois, o Cristo em vencer a sua própria morte, mas, instituindo os sacramentos que operam a nossa incorporação nele e consagram o nosso ser e a nossa vida, venceu também a morte e os sofrimentos dos eleitos. Com essas palavras já tocamos o terceiro quadro, 131. O homem no Cristo ao homem, desesperado e embrenhado nos laços da perdição, foi dado um meio de libertar-se do mistério da morte, a saber, a incorporação no Cristo. Com efeito, tendo o Cristo vencido definitivamente a morte com a sua ressurreição gloriosa, e já que o homem pode tornar-se membro do seu corpo, vencerá ele também a morte e obterá a vida eterna. O meio instituído para essa incorporação é o sacramento do batismo, no qual o homem é mergulhado na morte do Cristo, concepultado com ele, para ressurgir da água batismal como filho de Deus com uma nova vida. Essa nova criatura que se levanta da fonte batismal libertou-se do mistério da morte, e São Paulo exprime isso dizendo que morreu ao pecado. Com efeito, está morto para o pecado e a morte, e vivo para Deus. Está, pois, o cristão incorporado no Cristo, justificado e santificado. O mal não tem mais direitos sobre ele, mas, ainda que esteja incorporado no Cristo, a sua vida, enquanto é de um peregrino neste mundo, reflete o estado do Cristo antes da ressurreição, continua o sofrimento do Cristo e dele participa. O cristão tem que brilhar o Cristo caminho, e, assim como o Cristo, apesar de não ter pecado, participou de todas as dores e sofrimentos inerentes à carne do pecado e da própria morte física a traço. Também o cristão, enquanto vive neste corpo mortal, apesar de estar justificado do pecado, partilha com os pagãos imersos no mistério da morte, ele que vive no mistério da vida, as dores e sofrimentos. Por isso a calamidade da peste atingiu em Cartago tanto os pagãos como os cristãos, a ponto de alguns destes últimos, de fé pouco esclarecida, duvidarem da realidade da redenção. Nos nossos dias, as tantas calamidades que afligem o mundo atingem indistintamente a cristãos, hereges, neopagãos etc. E também hoje não poucos se admiram de que bons e maus, justos e injustos, são sem distinção vitimados pelo mesmo flagelo. De fato, as doenças e sofrimentos atingem a todos, e, às vezes, mas ainda os cristãos, são também aparentemente iguais para todos. Mas a aparência enganadora para os pagãos, são, de fato e em todos os sentidos, uma calamidade para os cristãos. Porém, são um compadecer com o Cristo, o que, ipso facto, conta com glorificação. As manifestações do mistério da morte que os atingem são absorvidas nas que atingiram o Cristo, isto é, não tem mais a realidade de símbolo do pecado, e são também germe de glorificação. Além disso, o cristão, o homem redimido, não somente sofre, mas deve ainda passar pela morte física, que, por ser a de um membro do Cristo, é consequentemente absorvida pela morte daquele que é primitia e dormiente um primícias dos que adormeceram. O plano divino de salvação dispôs que a entrada na plenitude da redenção se fizesse justamente pela morte. Vivificados pela morte do Cristo, atingimos a perfeição da vida pela nossa própria morte. A morte física é, pois, para o cristão, início da verdadeira vida, e, enquanto a sua morte é identificada com a morte do Cristo, que é Páscoa, também ela é Páscoa, transito da morte para a vida. A nossa morte física é a nossa Páscoa, e como toda a nossa vida está tecida de 132 participações antecipadas da morte, dores, sofrimentos, traço, símbolo destruído do mistério de iniquidade, toda a nossa vida está consequentemente tecida de pequenas Páscoas, de modo a se poder sintetizar a vida do cristão com um contínuo infieri, em desenvolvimento, que se consuma na hora da morte, do transito. E há uma só Páscoa, a Páscoa do Cristo, e as nossas Páscoas na do Cristo. Os últimos capítulos, 22 a 26, do opúsculo elevam o tom, e atingem certa plenitude de visão pascal. São, sem dúvida, entre todos, os mais belos e mais ricos. Nesses capítulos, São Cipriano desenvolve as últimas consequências das palavras de São Paulo aos filipenses. 7. Para mim, o viver a Cristo e o morrer é lucro, que ele citará num capítulo anterior. 7. Ao concluir a presente introdução, julgamos poder sintetizar todo o conteúdo do opúsculo com as palavras eminentemente pascais acima citadas, afirmando com isso a íntima dependência e filiação espiritual de São Cipriano em relação ao apóstolo dos gentios, Mianim Viveristus Estieti Morilo Crum, 133 A mortalidade, vírgula Cipriano de Cartago 8. Com muitos de vós, irmãos diletíssimos, têm o espírito calmo, a fé firme e o ânimo devotado, longe de serem abalados pela extensão da mortalidade atual. Qual rochedo forte e estável, quebram os assaltos impetuosos do mundo e as violentas vagas do século, sendo por elas provados, mas não vencidos? Noto, todavia, que alguns dos fiéis sustentam o combate com menor vigor e, seja por fraqueza de caráter ou por falta de fé, seja pelos encantos da vida no século ou pela fraqueza do sexo, seja, ainda, o que é mais grave, por um erro de doutrina, não fazem valer a força divina invencível que trazem dentro de si. Isso não é algo que se possa deixar passar em silêncio ou disfarçar, pelo contrário. Portanto, na medida das minhas pobres forças, com a maior energia e com palavras aulidas dos livros divinos, seja reprimida a ignávia de um ânimo autocondescendente, a fim de que seja realmente digno de Deus e do Cristo quem já se tornou servo de Deus e do Cristo. Um quem é soldado de Deus, irmãos caríssimos, deve reconhecer, como que colocado nos acampamentos celestiais, que já vive das realidades divinas, de maneira que não tenhamos nenhuma hesitação, nenhuma perturbação diante das procelas e dos turbilhões do mundo, pois o próprio Senhor predisse que essas coisas haveriam de vir. Com palavras de previdente exortação, ele instruiu, ensinou, preparou e animou os membros de sua igreja, para que pudessem suportar, quando viessem, os sofrimentos futuros, fome, guerras, terremotos e pestes, que pronunciou e profetizou que surgiriam por toda parte. E para que um medo de inesperadas e desconhecidas calamidades não nos fizesse tremer, preveniu que nos últimos tempos mais e mais se intensificariam as adversidades. Eis que acontece o que foi predito. E, se se realiza o que foi anunciado, virá em seguida o que foi prometido pelo próprio Senhor, que prometeu, dizendo, quando vir diz que essas coisas sucedem, sabei que está próximo o reino de Deus. 1, 2, aproxima-se, irmãos caríssimos, o reino de Deus. Avizinham-se, com, este, mundo que passa, o prêmio da nossa vida, o júbilo da salvação eterna e alegria perpétua, a posse do paraíso que perderamos. As realidades celestes já sucedem às terrenas, às grandes às pequenas, às eternas às passageiras. Que motivo há, pois, para ansiedade e desassossego? Quem fica inquieto e triste nesta situação, se não quem não tem esperança e fé? Temer a morte é próprio de quem não quer ir para o Cristo. Não querer ir para o Cristo é próprio de quem não crê que começará a reinar com ele. 3 está escrito, o justo vive da fé. 2, se és justo e vives da fé, se verdadeiramente crês em Deus. Porque, seguro da promessa do Senhor de que estarás com o Cristo, 134 não te rejubilas por seres chamado para junto dele e por ficares livre do diabo. Assim se deu com o justo Simeão, que foi verdadeiramente um justo e observou com plena fé os preceitos de Deus. Fora lhe prometido, por revelação divina, que não morreria antes de ver o Cristo. Por isso, quando Cristo, recém-nascido, veio ao templo com sua mãe, conheceu no espírito que havia nascido aquele de quem lhe fora profetizado. Assim que o viu, soube que estava prestes a morrer. Alegrando-se, então, pela morte próxima e certo do chamado iminente, tomou nas mãos o menino e, bem dizendo o Senhor. 3, exclamou, despede agora, Senhor, o teu servo, em paz, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. 4, reconheceu assim e testemunhou que só haverá paz e repouso livre e tranquilo para os servos de Deus quando, retirados dos reboliços deste mundo, caminharmos para o porto seguro da eterna morada e quando, vencida esta morte, chegarmos à imortalidade. Essa é, com efeito, a nossa paz, a tranquilidade em que se pode confiar, a segurança estável, sólida e perpétua. Aliás, o que há no mundo se não o combate cotidiano que se trava contra o demônio e pelejas a síluas contra seus dardos e flechas? Nossa luta é com a avareza, com o despudor, com a ira, com a ambição. Nossa batalha contínua e penosa é contra os vícios da carne e as seduções do século. O espírito do homem, cercado e oprimido de todos os lados pela perseguição do diabo, dificilmente percebe cada um de seus golpes e a custo resiste-lhes. Pois, se a avareza é abatida, levanta-se a libido, se a libido é dominada, surge a ambição, se é desprezada a ambição, a ira exaspera, a soberba infla, a embriaguez atrai, a inveja rompe a concórdia, o ciúme destrói a amizade. És levado a mal dizer e a lei divina nos proíbe isso. 5. És obrigado a jurar e isso não é lícito. 6. 4. Tantas perseguições sofre cotidianamente o espírito humano. Tantos perigos oprimem o seu peito, e, ainda assim, agrada-lhe estar por mais tempo aqui, entre as armas do demônio, apesar de ser mais desejável e preferível pressar os passos, por uma morte mais próxima, ao encontro do Cristo. Ele próprio nos ensina dizendo, em verdade, em verdade vos digo, haveréis de lamentar e chorar enquanto o século se alegra, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. 7. 5. Quem não prefere não ter tristeza, quem não se apressa a alegria? Mas é o Senhor mesmo, mais uma vez, que nos declara quando a nossa tristeza se converterá em alegria, e de ver-vos novamente, e o vosso coração se encherá de alegria e ninguém poderá retirá-la de vós. 8. Se, portanto, alegrar-se é ver o Cristo, e não pode haver outra alegria para nós que não é de ver o Cristo, que se gueira de mente, que insanidade de espírito é amar as angústias, as penas e as lágrimas do mundo, em vez de correr ao encontro da alegria que nunca nos poderá ser tirada. Isso acontece, irmãos diletíssimos, porque falta fé, porque ninguém crê que seja 135 verdadeiro aquilo que prometeu Deus, que é verás e cuja palavra é eterna e inabalável para aqueles que creem. 9. Se um homem respeitável e bem reputado te promete alguma coisa, terás certamente confiança no Prometente, não pensarás ser enganado ou iludido por alguém que sabes constante em suas palavras e ações. 10. Quando é Deus que te fala, tu, incrédulo, hesitas com espírito desconfiado. Deus, ao partires deste mundo, te promete a imortalidade e eternidade, e tu duvidas? Isso é desconhecer a Deus por completo. Isso é ofender o Cristo, mestre de quem crê, com o pecado da incredulidade. Isso é estar na igreja e não ter fé dentro da própria morada da fé. Seis o próprio Cristo, mestre da nossa salvação e do nosso bem. Mostra o quanto convém sair do século, pois quando seus discípulos se entristeceram por anunciá-lhes que tinha de partir, falou-lhes dizendo, se me amasses, ficariais certamente alegres, porque vou para o Pai. 9. Dessa maneira ensinou e mostrou que a partida dos entes sete amados deste mundo é antes ocasião de alegria que de tristeza. Lembrado disso é que o bem-aventurado apóstolo Paulo declara na sua epístola, para mim, viverá o Cristo e morrerá é lucro. 10. Estima, pois, o apóstolo como a maior das vantagens já não estar mais preso pelos laços deste século, nem sujeito a pecados e vícios de carne. Estar, portanto, isento de torturas e angústias, e partir, livre dos venenosos hálitos do diabo, para a alegria eterna do próprio Cristo que chama. Mas, todavia, alguns estranham que o contágio deste mal atinja igualmente os nossos e os gentios, como se acreditassem que se é cristão para gozar sossegado deste mundo e desta vida, imunes do contato dos males, e não para reservar-se as futuras alegrias, depois de sofrer aqui todas as adversidades. Lastimam estes que compartilhamos com todos da mesma mortalidade. O que, porém, não haveremos de ter em comum com os demais homens, enquanto esta carne comum permanece sob a lei do primeiro nascimento. Enquanto estamos neste mundo, somos ligados ao gênero humano pela igualdade na carne, e separados pelo espírito. Por isso, até que este corpo corruptível se revista da incorrupção, o mortal receba a imortalidade e o espírito nos conduza a Deus Pai. Tudo o que há de incômodo na carne não será comum com o gênero humano. Assim, quando a terra torna-se estéreo e não produz frutos, a fome não distingue ninguém. O mesmo quando uma cidade é dominada pela invasão do inimigo, o cativeiro apesa igualmente sobre todos os habitantes. Quando o céu sereno retém a chuva, a seca é uma só para todos. Quando um escolho ofende um navio, o naufrágio é comum aos navegantes, sem exceção. Do mesmo modo a dor dos olhos, o ataque das febres e as enfermidades de todos os membros são as mesmas para nós e para os outros. Enquanto carregamos neste século esta mesma carne. 8 ou 9 Além disso, se o cristão acreditou que aparecia uma condição e uma lei, que ele conhece e afirma, saberá, também, que lhe compete labutar mais que os outros neste 136 século, pois será maior para ele a agressão do diabo. A escritura divina ensina e adverte, dizendo, Filho, entrando no serviço de Deus, permanece na justiça e temor e prepara teu espírito para a tentação. 11 E quando a própria esposa, impaciente pela intensidade da dor, quisesse impelir ou pronunciar uma queixa ou uma palavra de revolta e contra Deus, ele respondeu dizendo, Falaste como uma mulher insensata. Se recebemos os bens da mão do Senhor, por que não havemos de suportar os males? Em todas estas coisas que lhe aconteceram, Jó não pecou por seus lábios diante do Senhor. 14 Por isso o Senhor Deus dá testemunho em seu favor. Reparaste o meu servo Jó? Não há na terra ninguém igual a ele. É um homem sem queixumes, que presta culto verdadeiro a Deus. 15 Também Tobias, depois de obras magníficas, depois dos muitos e gloriosos louvores de sua misericórdia, tendo padecido a cegueira, temeu e louvou a Deus na adversidade, pela própria desgraça corporal, cresceu no louvor. Também sua esposa tentou pervertê-lo, dizendo, Onde está a tua justiça? Eis que sofres. 16 Mas ele, constante firme no temor de Deus, armado com a fé da religião para suportar todos os sofrimentos, Não cedeu à tentação da fraca esposa diante da dor, mas, por uma paciência ainda maior, mereceu mais diante de Deus. Por isso, mais tarde, o anjo Rafael louvou, dizendo, É honroso revelar e confessar as obras de Deus. Pois quando oravas, tu e, tua Nora, Sara, eu apresentei vossa oração diante da glória divina, e também quando sepultavas com simplicidade os teus mortos, porque não hesitavas em levantar e abandonar a tua refeição para sair e velar um morto. Fui enviado para provar-te. De novo me mandou Deus para curar a tua Nora, Sara. Eu sou Rafael, um dos sete anjos santos que assistem e habitam diante da glória divina. 17 Justos sempre possuíram essa paciência. Os apóstolos receberam este 11 ensinamento como lei do Senhor. Não murmurar na adversidade, mas aceitar com paciência tudo o que acontece neste século. E o povo judeu sempre pecou, porque murmurava frequentemente contra Deus, conforme atesta o Senhor Deus no Livro dos Números, dizendo, Cesse a murmuração deles contra mim e não morrerão. 18 Não se deve, portanto, irmãos diletíssimos, murmurar na adversidade, mas suportar com paciência e coragem tudo o que acontecer, pois está escrito, Sacrifício a Deus é um espírito atribulado. Deus não despreza o coração atribulado e humilhado. 19 137 Também no Deuteronômio aconselho o Espírito Santo, O Senhor teu Deus te afligirá, mandar-te-á a fome e verá se o teu coração guarda ou não os seus preceitos. 20 E novamente, o Senhor Deus vos tenta para saber se é mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. 21 Abrão agradou a Deus, pois para agradá-lo não temeu perder o filho, nem doas assim recusou cometer felicídio. 22 E tu que não podes perder um filho pela lei e pela circunstância desta mortalidade, que faria se recebesse exordem de matá-lo? O temor de Deus e a fé devem preparar-te para tudo, seja a perda da propriedade, seja o contínuo e cruel tormento dos membros atingidos pela doença, seja a triste fúnebre perda violenta da esposa, dos filhos e dos demais entes queridos. Nada disso seja para ti ocasião de tropeços, mas de luta. Nada disso quebre ou enfraqueça a fé do cristão. Antes, que isso manifeste mais o seu vigor no combate, pois toda a agressão dos males presentes não deve ser temida pela segurança dos bens futuros. Na verdade, não pode haver vitória sem que tenha havido combate. Mas se houver vitória, então será dada a coroa aos vencedores. É na procela que se conhece o piloto, é no combate que se prova o soldado. Quando não há perigo, é fraca a agitação da luta. O combate nas adversidades é uma provação para a verdade. A árvore que tem raízes profundas não é abatida pelos ventos. A nau bem construída é agitada pelas ondas, mas não é perfurada. E quando na era se debulha a colheita, o grão forte e robusto zumba do vento, enquanto as palhas sem forças são levadas pela aragem. O apóstolo Paulo, depois de naufrágios e flagelos, depois de muitos e graves três e assim tormentos da carne e do corpo, disse não ser afligido, mas corrigido pela adversidade, de forma que quanto mais fosse atormentado, mais verdadeiramente seria provado. Foi-me dado, disse ele, um estímulo da carne, um enviado de Satanás que me esbofetei, para que me não venha a ensoberbecer. Por isso, três vezes pedi ao Senhor que lhe fosse afastado de mim, e o Senhor me disse, basta-te a minha graça, pois a força se aperfeiçoa na fraqueza. 23. Quando, portanto, irromper uma calamidade, uma fraqueza ou enfermidade, então nossa força se aperfeiçoará. Então a fé, que perseverou na tentação, será coroada, conforme está escrito, o vaso se prova na fornalha, e os justos no sofrimento da tribulação. 24. Afinal, é isto justamente que nos diferencia dos demais homens, daqueles que não conhecem a Deus, pois enquanto estes se queixam e murmuram da diversidade, nós na desventura não nos afastamos da virtude e da fé, mas até nos fortalecemos na dor. 25. Proveitoso para o progresso da nossa fé que neste momento as vísceras 14 é dissolvidas em fluxo esgotem a força do corpo, que a febre interior queima a face ulcerada, que o estômago seja dilacerado por vômitos repetidos, que os olhos ardam pela fluência de sangue, que os pés e outros membros sejam amputados pelo contágio da podridão, que a doença se espalhe pelas juntas, tornando-as defeituosas e paralisadas, ou 138 pelo corpo todo tornando obstruído e ouvidos cegos os olhos. 26. Diante de tantos impetos de devastação e morte, quão grande é para o pecador lutar com as energias de um ânimo inquebrantável, quão sublime é permanecer de pé entre as ruínas do gênero humano e não jazer prostrado como aqueles que não têm esperança em Deus. 27. Devemos, pois, antes, rejubilar-nos e aproveitar o favor do tempo, porque enquanto provamos a fortaleza da nossa fé, caminhemos para Cristo, suportando as penas pela sua estrada estreita, e recebemos de suas próprias mãos o prêmio da vida e da fé. 28. Temam morrer, sim, mas aquele que, não tendo renascido na água e no espírito, é propriedade do fogo e da geena. 29. Temam morrer quem não participa da cruz e da paixão do Cristo. 30. Temam morrer quem passa desta morte a uma segunda morte. 31. Temam morrer o que deixando o século será atormentado pela chama inextinguível das penas eternas. 31. Temam morrer quem encontra na terra uma protelação dos sofrimentos e gemidos. 32. Dos nossos morrem nesta mortandade, mas isto quer dizer apenas que 15 e muitos e muitos dos nossos irmãos são libertados do século. 32. Pois se essa epidemia é, de fato, uma peste para judeus, gentios e demais inimigos do Cristo, é, contudo, para os servos de Deus a viagem da salvação. 33. Nem se pense que a ruína é igual para bons e maus, por verificar que morrem indistintamente os justos e os injustos. 34. Pois os justos são chamados para a paz, ao passo que os injustos são arrebatados para o suplício. 35. O que acontece é que aqueles recebem mais depressa a herança e estes, a pena. 35. Assim, irmãos, diletíssimos, somos imprudentes e ingratos em relação aos benefícios divinos, pois nem reconhecemos o que nos é dado. 36. Eis que partem em paz, seguras de sua glória, virgens prudentes. 35. Não temendo mais as ameaças da corrupção e do lupanar do anticristo, que está prestes a vir. Eis que os meninos fogem do perigo da idade incerta e alcançam sem risco o prêmio da castidade e inocência. Eis que a jovem esposa já não teme a tormenta e evita, pela morte prematura, o temor da perseguição e das mãos dos algozes cruéis. 36. Ainda mais, pelo medo da mortalidade, animam-se os tímidos, levantam-se os abatidos, exercitam-se os covardes, os desertores são compelidos a voltar. 37. Os gentios coagidos a crer e a velha fileira dos veteranos é chamada ao descanso, pois um novo e numeroso exército de ânimo mais forte, recrutado no tempo da mortalidade, vai ocupar a linha de frente, pronto a lutar sem temor da morte. 38. Quando vier o combate, irmãos caríssimos, que pode haver de mais proveitoso e necessário. 39. Com 16. Afinal, refeito, esta epidemia que parece tão horrível e funesta põe à prova a justiça de cada um e experimenta o espírito dos homens, verificando se os sons servem aos enfermos, se os parentes se amam sinceramente, se os senhores têm piedade dos servos enfermos, se os médicos não abandonam os doentes que imploram, se o violento reprime a violência, se o avarento, ao menos por meio da violência, 39. A morte, abandonam o ardor sempre insaciável da sua desvairada cobiça, se os soberbos quebram o orgulho, se os desonestos refreiam a audácia, se, ao menos por terem morrido os que os ricos amavam, vendo-se à beira das 139 mortes sem herdeiros, distribuem alguma coisa aos pobres. 40. Se, porém, nada mais nos proporcionasse esta mortalidade, ainda valeria muito para nós, cristãos, por esse resultado que produziu, pois, ensinando-nos a não temer a morte, faz que comecemos a desejar de boa vontade o martírio. 41. Estamos, pois, diante não do enterro, mas do adestramento. A mortalidade é um exercício que dá ao espírito a glória da fortaleza e nos prepara para a coroa, pelo desprezo da morte. 42. Talvez, alguém se oponha dizendo, o que me contrista nesta mortalidade é 17 mas, que me havia preparado para a confissão, 26, e havia feito de todo o coração o voto de suportar o sofrimento. 43. Como, porém, a morte me tome a dianteira, sou privado do martírio. 44. Antes de tudo, o martírio não está em teu poder, mas na benemerência de Deus. 45. Não podes, portanto, dizer que perdeste o que nem sabes se merecerás receber. 45. Além disso, Deus, que penetra o coração e as entranhas, vê e conhece as coisas ocultas. 46. Ele contempla e louva. 47. Prova e examina atentamente a virtude que em te estava preparado e dá-te-á a recompensa. 47. Acaso Caim, quando ofereceu a Deus o sacrifício, já mataram o irmão? 47. E, todavia, Deus, que previu o fratricídio já concebido no pensamento, condenou-o antecipadamente. 48. Do mesmo modo que aquela cogitação má, aquela ideia criminosa ou fora manifesta a Deus, 49. Assim também quando os seus servos desejam a confissão e concebem no espírito o martírio, 49. Essa disposição será coroada pelo próprio Deus. 50. Uma coisa é faltar disposição para o martírio, outra é ter faltado o martírio quando havia disposição. 51. Tal como o Senhor te encontrar ao chamar-te, assim te julgará, pois ele mesmo o estabeleceu, 52. Dizendo, saibam todas as igrejas que eu sou aquele que som dos rins e o coração. 28. Com efeito, não desejo nosso sangue, mas procura nossa fé. Pois nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó foram mortos e, contudo, foram julgados dignos, pelos méritos da fé e da justiça, de serem honrados como os primeiros entre os patriarcas, e todo aquele que for encontrado fiel, justo e digno de louvor será reunido ao seu convívio. Está lembrado de que cumpre fazer não a nossa vontade, mas a de 18 devemos Deus. 29. Conforme o Senhor nos mandou rezar diariamente, verdadeiramente é estranho e contraditório pedirmos que seja feita a vontade de Deus e não obedecermos imediatamente quando vem chamar-nos e retirar-nos deste mundo. 30. Resistimos e relutamos como servos rebeldes e somos levados à face de Deus com tristeza e temor, saindo do século acorrentados à irresistível lei da natureza e não pela complacente entrega da vontade livre. 31. E ainda queremos receber o prêmio celeste das mãos daquele a quem só chegamos constrangidos. 32. Porque, pois, oramos e pedimos que venha a nós o reino dos céus, se nos agrada o cativeiro da terra, porque rogamos insistentemente, em preces repetidas, que se aprecem os dias do reino, se os nossos maiores desejos e votos são, antes, servir nesta 140 terra ao diabo que reinar com Cristo. 33. Último, para se tornarem mais evidentes os sinais da divina providência, pelos 19 por quais o Senhor, presente do futuro, dirige os seus à verdadeira salvação, aconteceu o seguinte fato, um nosso companheiro de sacerdócio, estando esgotado pela doença e preocupado com a morte que se avizinhava, implorou para se uma prolongação da vida. 34. Surgiu, então, ao suplicante, já quase moribundo, um jovem de venerável majestade e beleza, de estatura elevada e nobre aspecto, e, apesar de postar-se ao lado do moribundo, este acusto teria visto com seus olhos carnais, se não estivesse no limiar da morte e, por isso, em condições de contemplar uma tal figura, disse-lhe o jovem, sem esconder certa indignação no ânimo e na voz, temeis sofrer, não quereis morrer, que farei por vós. 35. A palavra de quem censura e também de quem admoesta, é a palavra de quem cuida dos desejos futuros, em vez de permitir, aos que estão preocupados com a perseguição e seguros da morte, os desejos do século. 36. O nosso irmão e companheiro, na hora da morte, ouviu o que era dito para os outros, pois aquele que ouviu, estando prestes a morrer, só ouviu para que transmitisse. 37. Não ouviu para si, mas para nós, que poderia aprender para si, estando já para morrer. 38. Aprendeu, antes, para nós que ficamos, para que saibamos, pelo conhecimento da censura feita ao sacerdote que pedia a prolongação da vida, aquilo que convém a todos nós. 39. A nós também, mínimo e último, quantas vezes foi revelado, com que frequência vinte e clareza Deus se dignou ensinar-nos, a fim de que o afirmássemos e pregássemos pública e assiduamente, que não devem ser chorados os irmãos libertados do século pelo chamado divino. 40. Sabemos que não os perdemos, mas que eles nos precedem, que, retirando-se, avançam na nossa frente, à semelhança dos que viajam ou navegam. 41. Saibamos, pois, que devemos lembrar-nos deles, mas não chorá-los, nem usar, aqui, vestes pretas, quando eles, lá, já vestiram a veste branca. 42. Não devemos, pois, dar ocasião aos gentios para que nos repreendam, com razão e direito, dizendo que choramos como extintos e perdidos aqueles que afirmamos viverem junto de Deus e que não provamos com o coração a fé que manifestamos com palavras. 43. Traímos assim a nossa fé e a nossa esperança, parece ser falso, fingido e simulado o que dizemos. De nada adianta aladear virtudes por palavras e revelar o contrário por fatos. Paulo censura em criminos que se entristecem pelo falecimento dos 21 jazens. O apóstolo diz ele, não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os que não possuem a esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, creiamos também que Deus conduzirá com Jesus os que nele dormiram. 30. É próprio dos que não têm esperança, diz ele, contristar-se com a morte dos entes queridos. Nós, porém, que vivemos na esperança, cremos em Deus e estamos seguros de que o Cristo sofreu e ressuscitou por nós. Nós que permanecemos no Cristo e somos nele 141 e por ele ressuscitados, porque não queremos deixar este século, porque choramos e lamentamos, como perdidos, os nossos mortos. O próprio Cristo, nosso Deus e Senhor, nos adverte, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que morra, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. 31. Se cremos no Cristo, se temos fé nas suas palavras e promessas, também não morremos eternamente. Caminhemos, pois, com alegria e tranquilidade em direção do Cristo, com quem havemos de vencer e reinar para sempre. Ao mesmo tempo que morremos, somos pela morte conduzidos a 22 porque, imortalidade, nem é possível que venha a vida eterna sem que tenhamos saído do mundo. Isso, portanto, não significa mais um fim, mas a passagem e a imigração para o eterno, depois de percorrido o caminho do tempo. Quem não se apressará em chegar ao melhor? Se o apóstolo Paulo prega, dizendo, a nossa pátria está no céu, de onde esperamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo miserável, configurando-o com o seu corpo glorioso. 32. Quem não deseja com ardor ser mudado e transformado na figura do Cristo e chegar mais depressa à majestade da glória celeste? Que seremos assim, o Cristo igualmente promete, quando ora ao Pai para que estejamos ao seu lado, habitemos com ele nas moradas eternas e alegremos-nos nos domínios celestes. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estarei, e que eles vejam a glória que tu me deste antes que o mundo fosse feito. 33. Quem está para partir para a morada do Cristo, para a glória do reino celeste, não deve chorar, nem se lamentar, antes, conforme a promessa do Senhor e a fé do seu verbo verídico, deve rejubilar-se por esta parte de imigração. Ainda, ter sido assim transportado Enoch, que agradou a Deus, conforme o 23 lemos, testemunha do Gênesis, Enoch agradou a Deus e não foi mais visto, porque Deus o transportou. 34. Por ter sido agradável ao olhar de Deus, mereceu ter sido afastado do contágio deste século. Igualmente, por meio de Salomão, ensina o Espírito Santo serem arrebatados precocemente e mais cedo libertados os que agradam a Deus, a fim de que não venham a ser manchados pelo contato do mundo. Por uma permanência mais demorada, foi arrebatado para que a malícia não alterasse a sua inteligência, pois sua alma era agradável a Deus. Por isso, o Senhor, apressou-se em tirá-lo do meio da iniquidade. 35. Também nos Salmos a alma que se dedicou a Deus apressa-se para o Senhor na fé espiritual. Quantos são amáveis as tuas moradas, Deus dos exércitos? A minha alma deseja e procura as tuas mansões. 36. Próprio daquele a quem o mundo deleita, a quem o século convida, acariciando e 24. E enganando com os engordos do prazer terreno, querer demorar-se nele por muito tempo. Ainda mais, se o mundo odeia o cristão, porque amas o que te odeia e não preferes seguir ao Cristo, que te redimiu e amou. São João clama na sua epístola e exorta-nos a não amarmos o mundo, seguindo os desejos da carne. Diz ele, não ameis o mundo, nem o que é do mundo. Se alguém ama o mundo, não está com ele a caridade 142 do Pai. Porque tudo que está no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e ambição do século. E não vem do Pai, mas da concupiscência do próprio mundo. E o mundo passará, e com ele a sua concupiscência. Aquele, porém, que fizer a vontade de Deus permanece eternamente, como Deus permanece eternamente. 37. Estejamos, pois, irmãos diletíssimos, prontos para a vontade de Deus, com a mente íntegra, a fé firme e a virtude sólida. De modo que se afaste de nós o temor da morte e pensemos unicamente na imortalidade que a seguirá. Mostremos que somos de fato o que acreditamos ser. De modo que nem lamentemos a morte dos caros, nem hesitemos quando chegar o dia do nosso chamado. Mas aceitemos de bom grado o convite do Senhor. Que essa deva ser a atitude constante dos servos de Deus. Agora, mais do que 25 posto nunca, deve ser a atitude constante dos servos de Deus. Agora, mais do que nunca, deve ser assim, pois o mundo já se está desmoronando, assolado pelos turbilhões que o assaltam. Assim nós que percebemos já terem começado as coisas duras e sabemos estarem eminentes outras ainda mais pesadas, estimemos, como grande lucro, deixar mais depressa este lugar. Se em tua casa as paredes envelhecidas tripidassem, o teto se abalasse e a própria casa, corroída pelo tempo, já frouxa e sem firmeza, ameaçasse ruir, não te imundarias com toda a presteza. Se em viagem uma violenta e tormentosa procela, levantando as vagas mais impetuosas, pronunciasse o naufrágio, porventura não procurarias imediatamente um porto. Eis que o mundo vacila e desmorona e a sua ruína não é apenas o envelhecimento, mas o próprio fim. Tu, porém, não das graças a Deus, nem te rejubilas por te livrares, pela morte prematura, da ruína do naufrágio e das desgraças iminentes. Considerar e refletir, irmãos diletíssimos, que renunciamos ao mundo. De 26 devemos que nele habitamos provisoriamente como hóspedes e peregrinos. Sobre tudo isso, amemos, pois, o dia que colocam de nós na verdadeira pátria, que, libertando-nos dos laços seculares, restitui-nos ao paraíso e ao reino. Quem, estando em terra estranha, não abreviaria o regresso à pátria, navegando com pressa para o convívio dos seus. Quem não desejaria ardentemente um vento propício, que mais cedo permitisse abraçar os entes queridos? Para nós, a pátria é o paraíso. Os patriarcas já começam a ser os nossos pais. Por que, então, não nos apressamos e corremos para ver a nossa pátria e abraçar os nossos pais? Aí nos espera um grande número de entes queridos. Aí nos aguarda com ansiedade uma multidão de irmãos, pais e filhos. Já segura de sua glória e preocupada com a nossa salvação. Que alegria não há de ser para nós e para eles quando chegarmos à sua presença e ao seu amplexo. Qual não será, então, o prazer? Quão grande a felicidade de possuir, sem temor da morte, a vida eterna e os reinos celestiais. Aí estará o glorioso coro dos apóstolos. Aí, a falange jubilosa dos profetas. A multidão inumerável dos mártires coroados pela vitória nas lutas e sofrimentos. Aí estarão ainda as virgens triunfantes, que dominaram, pela virtude da continência, a concupiscência da carne e do corpo. Aí estarão, finalmente, os misericordiosos, na posse da sua 143 recompensa. Isto é, os que fizeram a obra de justiça, distribuindo aos pobres bens e alimentos. E cumpriram os preceitos do Senhor, dando o seu patrimônio terrestre em troca dos tesouros celestes. Caminhemos, pois, irmãos diletíssimos, com ansiedade para eles, desejamos que não demore a nossa ida para junto do Cristo, para que também mais ser estejamos com eles. Que Deus veja este nosso pensamento, que o Cristo Senhor considera este propósito do Espírito e da fé, para que dê mais abundantemente o prêmio de sua glória àqueles por quem sabe ser mais desejado. 144 As Boas Obras e a Esmola Introdução Vírgula Monjas Beneditinas Abadio NS das Graças Belo Horizonte M. G. 1 Cipriano escreve no desempenho da sua função de pai dos fiéis de Cartago, guiado mais pela necessidade de absorver e transfigurar, pela palavra de Deus, determinada situação fricativa que pela preocupação intelectualista de desenvolver cientificamente, a luz da razão, o conteúdo da revelação divina. Daí o caráter eminentemente vital, orgânico e pneumático das suas obras. O sopro do Espírito perpassa com força o opúsculo de Operiete Leemosinis, cuja tradução apresentamos. As palavras da Escritura nele citadas são como que a sua espinha dorsal, e não podemos deixar de reconhecer nos comentários e nas aplicações de São Cipriano também uma manifestação carismática do pneuma divino. Não foi, com efeito, em vão que o Cristo disse, quem crer em mim, como consta na Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. E São João acrescenta, ele dizia isto em alusão ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele. 1. O nosso opúsculo é um desses esses rios de água viva. O mesmo Espírito que falou pelos profetas é o Espírito que conferiu a São Cipriano o carisma de doutor, e há uma consonância verdadeiramente harmônica entre as duas manifestações do pneuma, como demonstra a leitura atenta do texto. São Cipriano escreveu quase todas as suas obras para afrontar uma necessidade dos fiéis, para ajudá-los na alguma situação difícil, como é o caso dos opúsculos constantes neste volume. Não há, porém, indicação expressa da situação concreta que tenha levado o Santo Bispo a escrever o seu tratado sobre a esmola. Mas ainda que a história não tenha registrado o acontecimento ou a crise que nos valeu a redação desse opúsculo, nada nos autoriza a supor-lhe uma origem diversa. Pelo contrário, certas passagens em que São Cipriano interpela na segunda pessoa do singular alguém que procede diversamente dos seus ensinamentos indicam a existência de certos abusos. Por exemplo, 15, de um amor exagerado dos bens terrenos, de um esquecimento da totalidade de vida da igreja primitiva, de certo arrefecimento da fé, que provavelmente instigaram o pastor a pronunciar o seu lógion, palavra vivificadora que ecoará a igreja universal através dos séculos. Reivindicando para quem a pronunciou a dignidade de pai da igreja, a redação do opúsculo sobre a esmola, na opinião geral dos patrólogos, pode ser situada entre os anos de 252 e 253. É, portanto, uma obra praticamente contemporânea ao de mortalidade, escrito mais ou menos no meio do pontificado do Santo Marte 248-249-258. Num período de paz religiosa, entre duas perseguições, a de Décio e a de Valeriano Traço, quando ainda se conservava presente na memória a perseguição passada e se receava outra num futuro talvez próximo. Essa paz religiosa, contudo, não significa a 145 que tudo fosse pacífico. Aliás, a composição desse opúsculo próximo a do de mortalidade pode, somada às interpelações de que se falou no parágrafo precedente, indicar a situação precisa da obra, a saber, ainda durante a peste iniciada em 252. Devido à peste, alguns podem ter sido jogados na pobreza ou os mais ricos podem ter se distanciado mais ainda dos pobres. Pode-se traduzir o título de Operietil e Hemosinizem sobre as boas obras e a esmola. Com efeito, os substantivos opus, operativo e o verbo operarizam utilizados por São Cipriano para designar tudo aquilo que designamos genericamente de boas obras. Obras de caridade, praticar boas obras, dar esmolas, de modo que a palavra opus no título do livro significa o mesmo que esmola. 2. Para penetrar, um pouco que seja, no sentido do opúsculo sobre as boas obras e a esmola. 3. É indispensável ter bem presente diante dos olhos a doutrina do corpo místico do Cristo, que é um postulado subjacente e constante no pensamento teológico de São Cipriano. Pois como o corpo é um item muitos membros, e todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam, contudo, um só corpo, assim também o Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo, e membros uns dos outros. 3. Essa adequação entre os fiéis e o Cristo é a explicação das palavras misteriosas que Saulo ouviu na estrada de Damasco, e que Santo Agostinho comenta tão bem. 4. Com efeito, se esses, os cristãos, não fossem membros seus, não teria, o Cristo, dito a Saulo, porque me persegues. 5. Com efeito, Saulo não o perseguia a ele sobre a terra, mas a seus membros, isto é, seus fiéis. 5. Não quis, porém, dizer, os meus santos, os meus servos, nem, por fim, mais honrosamente, os meus irmãos, mas, a mim, isto é, a meus membros, para os quais eu sou a cabeça. 4. Essa adequação entre os fiéis e o Cristo, repetimos, é a chave preliminar para uma compreensão do opúsculo. Quantas vezes, no decorrer da obra, São Cipriano afirma, o que é dado ao pobre é dado ao Cristo, quem alimenta o pobre alimenta o Cristo, quem se compadece do pobre empresta a Deus. E essas afirmações esparsas através dos 20 primeiros capítulos como que se concretizam, tomam corpo e se explicam plenamente à luz da longa citação do Evangelho de São Mateus e nos incerta no capítulo 23, e que pode ser resumida na seguinte proposição. Em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos. A mim o fizestes. 5. Habituados como estamos a uma época de individualismo, a mentalidade geral que nos cerca é oposta ao que a fé nos ensina sobre o corpo místico. Custa-nos ver o Cristo num pobre, num faminto, num enfermo, custa-nos ver neles um irmão, um ser que nos está tão próximo e tão ligado, como o dedo médio de nossa mão direito ou está o indicador da mesma mão, pois somos membros de membros. E no entanto, essa união entre o Cristo e os cristãos é tão íntima, tão forte, é um nexo entre a cabeça e o corpo, que não se pode amar a Deus sem amar o próximo, o irmão. Se alguém disser que ama a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Quem, pois, não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? 6. Interrogados. Certa vez sobre o grande mandamento, o Cristo respondeu, amarás o 146 Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 7. O amor do próximo e o amor de Deus são inseparáveis, e a razão última dessa inseparabilidade é a incorporação do próximo em Cristo, e a subsequente divinização do homem. Amor de Deus e amor do próximo, unidos indissoluvelmente pelas sentenças divinas da Sagrada Escritura, constituem o amor a que São Paulo se refere quando diz, a plenitude da lei é o amor. 8. A esse amor que São João duas vezes identifica com o próprio Deus, Deus caritas este. 9. Denominamos caridade, para diferenciá-lo do amor puramente sentimental, sensível e corruptível. A caridade provém de Deus, e quem tem caridade é nascido de Deus e conhece a Deus. 10. Se tivermos caridade para com o nosso próximo, para com o corpo do Cristo, Deus permanecerá em nós e a nossa caridade para com ele será perfeita. 11. Vemos, pois, que não podemos separar o amor para com Deus do amor para com o próximo. 12. E sabemos que fomos redimidos, que passamos da morte para a vida porque amamos o próximo. 12. Quem não ama o próximo permanece na morte, isto é, fica fora do corpo do Cristo. 13. E quem fica fora do corpo do Cristo vai queimar eternamente nas chamas do inferno, sob o peso da maldição de Deus. 14. Mas, pensará talvez o leitor, por que razão aduzir essas considerações sobre o corpo místico do Cristo e a caridade, numa introdução que versa sobre coisa tão simples como a esmola. 14. Pelo simples motivo de que, sem uma consideração atenta e dessas verdades básicas do cristianismo, supostas e subentendidas quase a cada frase, o opúsculo de São Cipriano sobre as boas obras e a esmola se torna simplesmente ininteligível e absurdo. 15. Com efeito, a esmola nada mais é do que a manifestação exterior, um símbolo, um sacramento. 10. Da caridade. E como conceber um sacramento sem a coisa sacramentada, no sentido da expressão usual Jesus sacramentado traço, a manifestação exterior sem ter ao menos uma noção daquilo que é manifestado, comprovando o caráter simbólico de esmola. São João diz, quem possuir bens deste mundo, e vir o seu irmão passar necessidade, e lhe fechar o seu coração, como permanecerá nele o amor de Deus. Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas em obras de inverdade. 11. A esmola é, pois, sinal da caridade, penhor da inabitação do Espírito em nós, garantia de sermos membros vivos do corpo de Cristo. E, como a caridade não permanece no homem si, podendo, não der esmola em certos casos, assim também a esmola de nada vale sem a caridade, pois destarte não pode mais ser símbolo e sacramento. Nesse sentido, São Paulo escreveu aos coríntios, e ainda que eu distribua todos os meus bens em sustento dos pobres, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, isto nada me aproveitará. 12. Esse caráter simbólico e sacramental de esmola nos conduz. Por fim, a sua última essência, que é, encarnação da caridade. Não é o escopo desta introdução apresentar uma exposição completa da esmola sob todos os seus aspectos. O leitor encontrará essa visão completa no opúsculo transcrito. 147. Não na primeira leitura, é claro, pois não estamos diante de uma obra moderna, nem mesmo de uma questão da suma teológica de Santo Tomás, que se pode ler, esquematizar e quase que esgotar. Mesmo abstraindo a dignidade especial desse opúsculo, que o coloca num plano superior ao de uma obra moderna ou medieval, por ser um monumento da tradição católica, a sua riqueza teológica enorme e a sua profundidade como que inesgotável. É preciso ler, reler, ler com respeito e veneração, pedir a Deus que ilumine a nossa fraca inteligência, que nos conceda o dom de compreender as verdades que transcendem a sabedoria humana. Só assim poderá o leitor penetrar os conceitos condensados nos breves capítulos desse documento pneumático. Com efeito, reina nesse escrito, como em geral nas obras dos santos padres, uma atmosfera pneumática. A sabedoria do Espírito faz sentir o seu hálito quase a cada página. Sucedem-se as afirmações evangélicas, as oposições à prudência e à sabedoria do mundo. E nós, cristãos do século XX, não raras vezes habituados a considerar a Santa Igreja, o corpo do Cristo, como um conjunto numificado de dogmas e de preceitos, dificilmente compreendemos aquelas afirmações e oposições que somos levados a julgar exageradas, esquisitas e mesmo absurdas. Sabemos, por outro lado, que toda sabedoria teológica está recapitulada no Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gêntios. 13. Como ele, por conseguinte, a sabedoria teológica é loucura e escândalo, exagero e absurdo, a saber, para os sábios deste mundo que, objetivamente, aliás, não passam de ignorantes, como ficará aprovado na parousia do Cristo. A sabedoria do nosso oposculo não é do mundo, é cristã, por isso é muito natural que nem todos a compreendam. São Cipriano, tão próximo cronologicamente dos tempos apostólicos traço, a semelhança de São Paulo, não conhece outra coisa senão o Cristo crucificado. Por isso transcende a prudência e a sabedoria do mundo e antecipa, na fé, a visão escatológica do juízo final, na qual todas as coisas aparecerão sob o seu verdadeiro prisma. Não hesita em arrancar decididamente a máscara da sabedoria e da prudência do mundo, chamando-as sem rebuços de estupidez, loucura, torpes etc. Estupidez trágica, aliás, pois revestida de ares doutorais de sabedoria, resiste ao verbo de Deus fixado na cruz e se ensurge contra o plano divino da redenção que se processa no mistério, na exenenição, na caridade e, por conseguinte, na esmola. São Cipriano ensina como Cristo pregou no monte, isto é, totalmente. Não dilui os seus ensinamentos em artificiosas distinções entre preceitos e conselhos, às vezes perfeitamente justas. Mas, como digno representante de uma época especialmente gloriosa na longa peregrinação da igreja através dos séculos, dirige-se aos simples fiéis de Cartago, incitando-os à totalidade de vida cristã. A isso chamaríamos hoje de monarquismo. Na verdade, porém, todo cristão pode e deve ser um cristão total, isto é, monge num certo sentido. Não especulas sobre os limites da obrigação de praticar a caridade, sobre matéria leve ou grave, sobre um cômodo leve, grave ou gravíssimo etc. Pois essas distinções e subdistinções do casuísmo, que tem sem dúvida o seu valor inagável de equilibrismo especulativo, são insuficientes para servir de base ao edifício grandioso da caridade cristã. São Cipriano compendia simplesmente no seu opúsculo o 148 ensino da escritura sobre a esmola e o legal seus filhos. Há esses filhos que ele gera no Cristo pela palavra, como pai da igreja. Julgamos que o sentido mais profundo desmola é ser a encarnação da caridade. E a caridade, por sua vez, é como que a alma do corpo místico do Cristo, a nosso ver, são essas as ideias centrais do opúsculo. Podemos afirmar com toda segurança que, graças a essas duas ideias, ele contém em germem a economia política da nova criatura. E essa economia é algo de muito mais revolucionário, de muito mais total que qualquer totalitarismo ou ideologia. Como a teologia transcende a metafísica, assim a economia da nova criatura transcende a economia natural. As conclusões desta última, quando tomadas como verdades absolutas em oposição ao Cristo crucificado, tornam-se ipso facto estupidez e loucura. Convém salientar que essa economia da nova criatura não é invenção nossa, mas tem a idade da própria igreja. Com efeito, lemos nos Atos dos Apóstolos, acerca da igreja de Jerusalém. Um era o coração e uma alma da multidão dos crentes. Nenhum deles dizia ser seu aquilo que possuía, mas todas as coisas eram comuns entre eles. 14. E a constituição econômica da igreja de Jerusalém não é um fenômeno arqueológico, mas é o regime atual das ordens religiosas. Um convento, mas um convento de fato, que não tenha virado sociedade anônimo ou coisa que o valha, é, por conseguinte, o tipo perfeito da vida econômica cristã. Um modelo, uma forma exemplar que todos os fiéis devem ter constantemente diante dos olhos e imitar o mais totalmente possível. Por isso os conventos são, pela sua própria essência, ontologicamente, a maior força de resistência mais eficiente, contra as falsas teorias econômicas. Uma das consequências mais admiráveis desta economia da nova criatura é a sacralização do dinheiro ou dos bens de consumo. O vil metal e os bens tornam-se matéria para a encarnação da caridade, instrumento para a nossa santificação. A condição, porém, é que não o deixemos enferrujar sem nossas mãos, que o enterremos no seio do pobre. Quem a junta empobrece, quem dá enriquece. O milionário na nova criatura é o que renunciou até ao direito de possuir, o que não usa o pronome meu nem para indicar as roupas que veste. 149 As boas obras e a esmola, vírgula Cipriano de Cartago 150 A generosidade divina são grandes e numerosos, irmãos caríssimos, os benefícios divinos que a generosa e opulenta clemência de Deus Pai do Cristo operou e sempre operará para a nossa salvação. O Pai enviou o Filho para que pudesse curar-nos, conservando-nos e vivificando-nos. O Filho quis ser enviado e tornar-se Filho do Homem para fazer-nos Filhos de Deus. Ele abaixou-se para levantar o povo que antes jazia, por terra, foi ferido para curar as nossas feridas. Tornou-se servo para conduzir os servos à liberdade. Aceitou a morte para conduzir os mortais à imortalidade. São grandes e numerosas essas dádivas da misericórdia divina. Mas tal é essa providência e tão grande a clemência que, por desígnio salutar, ainda cuidam de nós a fim de, com maior atenção, preservar o homem já remido. Com efeito, quando o Senhor veio, para curar as chagas que Adão trouxera e destruir os antigos venenos da serpente, deu uma lei ao que fora curado, e ordenou-lhe que não mais pecasse, a fim de que algo de mais grave não acontecesse ao pecador. 1. Estávamos, portanto, numa situação angustiante, coagidos por essa prescrição de inocência. A enfermidade e a fragilidade da debilidade humana não teriam o que fazer, se não viesse novamente a compaixão divina e abrisse um caminho para conservar a salvação, indicando as obras de justiça e misericórdia, para lavarmos com esmolas quaisquer manchas que venhamos a contrair. 2. O Espírito Santo fala nas Escrituras, dizendo, os delitos purificam-se com as esmolas e com a fé. 2. Sem dúvida, não se trata dos delitos anteriormente contraídos, pois estes são purificados pelo sangue e santificação do Cristo. E diz novamente, assim como a água apaga o fogo, a esmola extingue o pecado. 3. Aqui é igualmente indicado e provado que do mesmo modo que o lavar cru da água salvifica apaga o fogo da geena, assim as esmolas e as boas obras extinguem a chama dos delitos. E porque uma só vez apenas é dada a remissão dos pecados no batismo, a repetição frequente e contínua de uma operação à semelhança do batismo prodigaliza novamente a indulgência de Deus. O Senhor ensina isso também no Evangelho. Com efeito, quando os seus discípulos foram censurados por comerem sem terem antes lavado as mãos, Ele respondeu, dizendo, quem fez o que está dentro fez também o que está fora. Porém, dá esmola, e eis que tudo será limpo para vós. 4. Assim, Ele mostra e ensina que não são as mãos que devem ser lavadas, mas o coração, e que é melhor retirar a impureza do interior que a do exterior. Na verdade, quem tiver purificado o que está dentro purificou também o que está fora e, limpamente, começou a ser limpo também no corpo e na pele. Além disso, porém, adverte e indica como podemos ser limpos e purificados, acrescentando que se devem fazer esmolas. O misericordioso adverte que se faça a misericórdia, e, porque procura conservar os que remiam por elevado preço, ensina que os manchados depois da graça do batismo podem ser purificados de novo. Reconheçamos, pois, irmãos caríssimos, a dádiva assalutar da indulgência divina e curemos os nossos males com os remédios espirituais, para que espiemos os nossos pecados e nos 151 purifiquemos deles. Nós que não podemos ter a consciência sem mancha alguma. Que ninguém se lisonjeie de um coração puro e imaculado, de modo que, confiado na própria inocência, julgue desnecessário aplicar o remédio nas chagas. Pois está escrito, quem se gloriará de possuir um coração casto, ou quem se gloriará de estar isento de pecado. 5. E, novamente, João coloque estas palavras na sua epístola. Se dissermos três que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 6. Se, portanto, ninguém há sem pecado, e todo aquele que se declarar sem culpa é presunçoso ou estulto, quão necessária, quão benigna é a clemência divina aqui, sabendo que não faltariam aos curados novos ferimentos. 7. Deu-lhes remédios salutares para que pudessem ser sanados. 8. 152. As esmolas, as súplicas e a salvação finalmente, irmãos caríssimos, a admoestação divina nunca cessou ou silenciou. Pelo contrário, nas santas escrituras, tanto nas antigas como nas novas, o povo de Deus, sempre e em toda parte, é incitado às obras de misericórdia. E todo aquele que é instruído na esperança do reino celestial recebe, pelo Espírito Santo que anuncia e exorta, a ordem de fazer esmolas. Deus ordena e prescreve a Isaías. Clama fortemente, diz ele, e não poupes. Levanta a tua voz como uma tuba e anuncia ao meu povo os seus pecados e a casa de Jacó os seus crimes. 7. E, quando mandou censurar-lhes os seus quatro pecados e num ímpeto de indignação desvendou os seus crimes, disse não poderem satisfazer as suas faltas, mesmo que recorressem a preces, orações e jejuns, nem abrandar a ira de Deus mesmo cobertos de silício e cinza. Entretanto, acrescentou por último, mostrando que Deus só é aplacado por esmolas, dizendo, reparte com faminto o teu pão, introduz em tua casa os necessitados de abrigo. Se vires um nu, veste-o e não desprezes os domésticos de tua raça. Então se manifestará a tempo a tua luz e as tuas roupas logo surgirão. A justiça caminhará diante de ti e a glória de Deus te envolverá. Então clamarás e Deus te atenderá. Quando ainda estiveres falando, dirá ele, eis-me aqui. 8. Os meios para aplacar a Deus foram dados pelas palavras do próprio Deus. Os ensinamentos divinos mostraram o que deveriam fazer os que picassem. Prestar satisfação a Deus por obras justas. Espiar os pecados pelos méritos da misericórdia. Lemos também em Salomão. Esconde a esmola no seio do pobre e ela rogará por ti contra todo o mal. 9. E de novo. Quem tapa os ouvidos para não ouvir o fraco. 5. Também não encontrará quem lhe preste ouvido quando invocar a Deus. 10. Com efeito, não poderá ser digno da misericórdia de Deus quem não for misericordioso. Nem nas preces alcançará algo da benignidade divina aquele que não for humano ante a prece do pobre. O Espírito Santo, mais uma vez, declara-o e prova-o nos Salmos, dizendo, Bem-aventurado o que pensa no faminto e no pobre, o Senhor o livrará no dia da infelicidade. 11. Lembrado desse preceito, Daniel, quando Nabucodonosor se atormentava aterrorizado por um sonho funesto. Deu-lhe um remédio para evitar os malhos e conseguir o auxílio divino. Dizendo, por isso, ó rei, que o meu conselho te agrade. Resgate os teus pecados com esmolas e as tuas injustiças com comiseração dos pobres. E Deus será clemente em relação às tuas faltas. 12. O rei não obedeceu ao conselho. Sofreu as adversidades e hostilidades que vira, em sonho. Tê-las e evitado se tivesse resgatado os seus pecados com esmola. Também o anjo Rafael atesta as mesmas coisas e exorta que se faça esmola largamente e de bom grado. Dizendo, boa é a oração acompanhada de jejum e esmola. Porque a esmola livra da morte e espia os pecados. 13. Ele mostra assim que as nossas orações e jejuns têm menor eficácia quando não são corroboradas por esmolas. E que as 153 súplicas só pouco valem se não se tornarem suficientes com o acréscimo de fatos e boas obras. O anjo revela, declara e assegura que os nossos pedidos se tornam eficazes com as esmolas. Que é pelas esmolas que nossa vida é resgatada dos perigos. Que é pelas esmolas que nossas almas são libertas da morte. Não dizemos estas coisas, irmãos caríssimos. Sem que confirmemos, com o testemunho da verdade, o que disse o anjo Rafael. Nos atos dos apóstolos encontramos a segurança de um fato. Sabemos com segurança, pela prova de coisas acontecidas e consumadas. Que a esmola liberta não só da segunda, mas também da primeira morte. Quando Tabita, dedicada a boas obras e esmolas, enfermou e morreu. Pedro foi chamado junto ao cadáver inanimado. 14. Tendo vindo sem demora, conforme a seis benignidade apostólica, as viúvas rodearam-no. Elas choravam e rogavam, mostrando os mantos, as túnicas e todas as outras roupas que outrora tinham recebido. 15. Suplicando assim pela defunta não com palavras, mas com as obras dela. Sentiu Pedro que seria eficaz o pedido assim formulado e que o auxílio do Cristo não faltaria às viúvas que imploravam. Já que ele mesmo nelas fora vestido. Por isso, quando, de joelhos e como legítimo advogado das viúvas e pobres, dirigiu ao Senhor as preces que lhe confiavam, disse, voltado para o corpo que, já lavado, jazia sobre um estrado. Tabita, levanta-te em nome de Jesus Cristo. 16. Não faltou a Pedro o auxílio imediato daquele que no Evangelho dissera que seria dado tudo o que se pedisse em seu nome. 17. A morte, então, é suspensa, o espírito restituído e, com admiração e espanto de todos, o corpo redivivo se anima de novo para a luz deste mundo. Tanto puderam os méritos da misericórdia, tanto valerão as boas obras. Aquela que distribuía às viúvas necessitadas os meios de subsistência mereceu, pelo pedido das viúvas, ser chamada de nova vida. Por conseguinte o Senhor, instrutor da nossa vida e mestre da salvação eterna, vivificando o povo dos fiéis e cuidando do bem eterno dos vivificados, nada manda e ordena mais frequentemente no Evangelho, entre seus mandamentos divinos e preceitos celestiais, que empregarmos o maior zelo em dar esmolas, e não nos aplicarmos aos bens terrenos, mas, antes, acumularmos tesouros celestes. Vendeis vossos bens, diz ele, e dai as molas. 18. E novamente, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça sete a ferrugem os destroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas acumulai tesouros para vós no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os destroem, onde os ladrões não os desenterram, pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também teu coração. 19. E quando quis mostrar o que era perfeito e pleno, tendo sido observada a lei, disse, 20. Se queres ser perfeito, vai, vende todas as tuas coisas e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. 20. Além disso, no outro lugar, diz que aquele cujo negócio é a graça celestial e cujo comércio é a vida eterna deve se desfazer de todos os seus bens e, com o valor total do seu patrimônio, comprar a pérola preciosa, isto é, a vida eterna, tornada preciosa pelo 154 sangue do Cristo. 21. O reino dos céus, diz ele, é semelhante a um negociante que procurava boas pérolas. Quando, pois, encontrou uma pérola preciosa, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou-a. 21. Finalmente, chama de filhos de Abrão os que se ocupam em ajudar e alimentar os pobres. 22. Com efeito, quando o Zaqueu disse, eis que dou a metade da minha fortuna aos pobres e, se fraudei alguém em alguma coisa, restitulo o quádruplo, Jesus respondeu, dizendo que hoje se realizou a salvação nesta casa, porque também aqui está um filho de Abraão. 22. Pois, se Abraão creu em Deus e isso lhe foi computado oito em justiça. 23. Certamente quem dá esmolas conforme o preceito de Deus crê em Deus. Aquele que tem a verdade da fé conserva o temor de Deus. Quem conserva o temor de Deus considera Deus na sua comiseração dos pobres. Age assim porque crê, porque sabe que a Sagrada Escritura não pode mentir e que é verdadeiro o que foi predito pelas palavras de Deus. 24. Que as árvores infrutíferas, isto é, os homens estéreis, serão arrancadas e lançadas ao fogo, que os misericordiosos serão chamados para o reino. 25. Em outro lugar, chama os operosos e fecundos de fiéis, mas nega a fidelidade dos sem frutos e estéreis, dizendo, se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Se não fostes fiéis na coisa alheia, quem vos dará o que é vosso? 24. 155. Generosidade na esmola não passa despercebida a Deus se, começando a praticar muitas boas obras, temes e receias esgotar o teu patrimônio em uma caridade abundante e vir a ficar reduzido a penúria, ser corajoso neste ponto, confia com segurança, não pode acabar aquilo com que se acorde as necessidades do Cristo, com que se realiza uma obra celestial. Não te asseguro isso por mim, mas o prometo pela fé das santas escrituras e pela autoridade da promessa divina. O Espírito Santo fala por Salomão, dizendo, quem dá aos pobres nunca padecerá necessidades, quem, porém, desvia deles o seu olhar cairá em grande penúria. 25. Ele mostra que os novos generosos e caridosos não podem sofrer a indigência, ao passo que os mesquinhos estéreis, depois, chegam à miséria. Igualmente, o bem-aventurado apóstolo Paulo, cheio da graça da inspiração divina, diz, aquele que dá a semente ao semeador dá-lhe-á igualmente o pão para comer e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça para que sejais ricos em todas as coisas. 26. E de novo, a administração deste serviço não somente suprirá o que falta aos santos, mas também será abundante em muitos a ação de graças ao Senhor. 27. Pois, enquanto os pobres, com sua oração, dirigem graças a Deus por nossas esmolas e boas obras, as posses de quem dá são aumentadas pela retribuição de Deus. Assim, o Senhor, no Evangelho, considerando desde então os corações de tais homens e denunciando com voz prescinte os pérfidos e os incrédulos, protesta, dizendo, não vos preocupeis, dizendo, que comeremos ou que beberemos ou que vestiremos. Isso, na verdade, procuram os gentios. Porém, vosso Pai sabe que careceis de tudo isso. Procurai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. 28. Ele diz que tudo será dado por acréscimo àqueles que procuram a justiça de Deus. 28. Com efeito, diz o Senhor que aqueles que tiverem praticado a caridade na sua igreja serão admitidos no reino quando chegar o dia do juízo. 29. Que, por acaso, o teu patrimônio venha se acabar se começares a praticar dez temas largamente a caridade e ignoras. 30. Oh miserável, que, enquanto receias que os bens de família venham a faltar, falta a própria vida e salvação. 30. Enquanto te preocupas que algo dos teus bens não sofra diminuição, não percebes que tu mesmo diminuís. 31. És mais amigo da riqueza que da tua alma, pois enquanto receias perder o teu patrimônio em favor de ti mesmo, tu mesmo pereces em favor do teu patrimônio. 32. Por isso, clama com razão o apóstolo, dizendo, nada trouxemos para este mundo, nada, verdadeiramente, podemos levar. 33. Se temos, portanto, o que comer e vestir, estejamos contentes. 34. Os que querem enriquecer caem na tentação, no laço e em muitos desejos nocivos que lançam o homem na ruína e na perdição. 35. Com efeito, a raiz de todos os males é a cobiça. 36. Por ela, alguns naufragaram da fé e acarretaram para si muitas aflições. 29. Onze temas que o teu patrimônio venha se acabar. Por acaso, se começares a praticar 156 largamente a caridade, quando foi que se tornou possível faltar aos justos meios de vida, se está escrito, o Senhor não matará pela fome a alma justa. 30. Elias é alimentando no deserto pelo ministério dos corvos. 31. E uma refeição celeste é preparada para Daniel, que for encerrado por ordem do reino uma cova e entregue aos leões. 32. E tu receias mesmo que para ti, que fazes o bem e tens méritos, venha a faltar o alimento do Senhor. Apesar de ele dizer e assegurar no Evangelho, como repreensão hostíbios e fracos na fé, considerai as aves do céu, que não semeiam, nem cefam, nem recolhem nos celeiros. Todavia, o vosso Pai Celestial as alimenta. Porventura não valeis mais do que elas. 33. Deus nutre as aves. Os pássaros recebem o alimento de cada dia. A eles, que não possuem o menor conhecimento de realidade divina, não falta nem comida, nem bebida. Tu crees que faltará algo a um cristão, a um servo de Deus, alguém devotado às boas obras, alguém que é caro ao Senhor. Ser que penses que quem dá alimento ao Cristo não é ele próprio alimentado doze apelou num Cristo. Ou que faltarão as coisas terrenas a quem são dadas as celestiais e divinas. De onde esse pensamento incrédulo, de onde esta ímpia e sacrílega reflexão, que faz na casa da fé. 34. Uma coração infiel. Porque se chama e se diz cristão quem não crê absolutamente em Cristo. A ti convém mais o nome de fariseu. Com efeito, quando, discorrendo no Evangelho acerca das esmolas, o Senhor nos advertiu salutar e fielmente que devemos, com os lucros terrestres e por previdente caridade, angariar amigos que mais tarde nos recebessem nas mansões eternas. 35. Depois disso, a escritura acrescenta, ouviam tudo isso os fariseus que eram excessivamente avarentos e o ridicularizavam. 36. Tais são alguns que vemos agora na igreja, cujos ouvidos surdos e corações duros não admitem qualquer ilustração das advertências espirituais e salvadoras. Não nos devemos admirar que, no seu modo de agir, esses tais desprezem o servo, quando vemos o próprio Senhor ser desprezado por tal gente. 37. O peso e o engano da avareza que te vanglorias com estes pensamentos inéptos, estando por te afastares das treze por boas obras por medo e preocupação com o futuro, porque apresentas certas imagens e ilusões de uma vã escusa. 38. Confessa antes o que é verdade. Revela as coisas secretas e escondidas do pensamento, uma vez que não podes enganar os que sabem o que é verdade. 39. As trevas da esterilidade envolveram o teu ânimo e privaram-no da luz da verdade. 40. Uma espécie profunda nuvem de avareza cegou o coração carnal. 40. És serve prisioneiro do teu dinheiro. Estás ligado pelas cadeias e laços da cobiça. 41. Assim, tu, que o Cristo já havia libertado, estás de novo preso. 42. Conservas um dinheiro que, conservado, não te conserva. 42. Acumulas um patrimônio que te oprime com seu peso. 43. Esqueças-te daquilo que Deus respondeu ao rico que se jactava, com estúpido contentamento, da superabundância dos frutos. 44. Estúpido, disse, nesta noite tua alma será arrancada. Para quem, então, ficará o que acumulaste? 37. Por que sozinho te dedicas às tuas riquezas? Porque aumentas, para teu castigo, o peso do teu patrimônio. De modo que, quanto mais rico fores para o mundo, tanto mais pobre te tornarás para Deus. Divide tuas rendas com o teu Deus. Reparte teus lucros com o Cristo. Faze do Cristo o teu sócio nos bens terrestres, a fim de que ele te faça seu coerdeiro nos reinos celestiais. Quem for, erras e te enganas se te julgas rico no mundo. Ouve a voz do teu catorze e seja senhor no apocalipse. Censurando tais homens com justas repreensões, dizes, sou rico, estou bem, nada me falta. E não sabes que tu és um infeliz, pobre, cego e nu. Aconselho-te a que me compres o ouro purificado pelo fogo para que fiques rico. Uma veste branca para que te vistas e não se veje a ignomínia de tua nudez. Unge os teus olhos com colírio para que vejas. 38. Por conseguinte, tu que és abastado e rico. Compra do Cristo, para ti, ouro purificado pelo fogo. A fim de que, quando te veres como que consumidos teus pecados por esse fogo, tornando-te puro pelas esmolas e boas obras, possas ter um ouro limpo. Compra para ti a veste branca. A fim de que te cubra com a cândida vestimenta do Cristo. Tu que, segundo Adão, estavas nu e que antes foste horrivelmente disforme. E tu que és uma dama rica e abastada. Unge os teus olhos não com o rímel do diabo, mas com o colírio do Cristo. A fim de que possas chegar a ver a Deus. Na medida em que pelas boas obras e, bons, costumes te tornas digna de Deus. 158. Ninguém é dispensado da verdadeira caridade. O resto, tal como és, nem podes praticar a caridade na igreja. Com efeito, teus quinze de olhos cobertos por espessas trevas e pela escuridão da pintura negra não vê o necessitado e o pobre. És abastada e rica e pensas que celebras o domingo. Tu, que nem sequer olhas para a caixa de esmolas, vens a celebração dominical sem oblação e ainda participas da oblação que o pobre ofereceu. Considera viúva do evangelho que, lembrada dos preceitos celestes, deu esmola em meio aos próprios apertos e angústias da indigência. Lançando no tesouro, do templo, as duas únicas moedas que tinha para si. Quando o Senhor anotou e observou, examinou seu ato não em função da quantia, mas da disposição. E, considerando não quanto tinha dado, mas de quanto, respondeu, dizendo, Em verdade, vos digo que esta viúva deu mais que todos para oblação a Deus. Pois todos aqueles, para oblação a Deus, deram do que lhes abundou, esta, porém, da sua indigência, deu tudo aquilo que tinha para o seu próprio sustento. 39. Ó mulher muito feliz e gloriosa, que mereceu ser louvada pela voz do juiz antes mesmo do dia do juízo. Que os ricos se envergonhem de sua esterilidade e infelicidade. Uma viúva, e uma viúva sem recursos, se revela rica na caridade, e, como tudo que é oferecido é destinado aos órfãos e viúvas, daquela a quem cabia receber. Isso, para que saibamos, por este testemunho, que castigo há para o rico estéreo, quando até os pobres devem dar esmolas. Para que compreendamos que estas esmolas são dadas a Deus, e que quem quer que as desce torna merecedor diante dele, o Cristo as chama de oblação a Deus. E assinala que a viúva deu dois quadrantes em oblação a Deus, para que pudesse ser cada vez mais evidente que quem se compadece do pobre empresta a Deus. Neste, outro, motivo, irmãos caríssimos, contém e afaste o cristão das dezesseis más obras de caridade e justiça, o fato de alguém se presumir poder ser dispensado delas por causa dos filhos. Pois, nas despesas espirituais, devemos lembrar que o Cristo testemunhou ser ele quem recebe. Por isso, não antepomos com servos aos nossos filhos, mas o próprio Senhor, que adverte e instrui, dizendo, quem ama o pai e a mãe mais que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais que a mim não é digno de mim. 40. Igualmente, para fortalecimento da fé e o amor a Deus, no Deuteronômio estão escritas coisas semelhantes. Quem diz ao pai e à mãe, não vos conheço, e não conheço os seus filhos, e se guardou os teus preceitos e observou o teu testamento. 41. Com efeito, se amamos a Deus de todo o coração, não devemos antepor nem os pais nem os filhos a Deus. João diz na sua epístola que o amor de Deus não habita naqueles que vemos que recusam esmolar os pobres. Quem possuir, diz ele, bens do mundo e vir o irmão necessitado e lhe fechar o coração, como permanecerá nele o amor de Deus? 42. Se, pois, fazendo esmolas aos pobres, emprestamos a Deus e, dando aos mínimos, damos ao próprio Cristo, 42. Não há motivo para que alguém prefira as coisas terrestres às celestes, nem para que anteponha as coisas humanas às divinas. 43. 159. Assim agiu aquela viúva do primeiro livro dos reis, enquanto ela cozinha nas cinzas um 17 pão com a farinha e o óleo que restaram, e depois de comê-lo estaria por morrer com seus filhos, pois tudo tinha sido consumido durante a seca e a fome traço. 43. Chegou Elias e pediu a ela que primeiro lhe fosse dado algo para comer, depois, com o que sobrasse, ela alimentaria-se e a seus filhos. 43. Ela não hesitou em obedecer. A mãe, mesmo na fome e na indigência, não antepôs os filhos a Elias. De fato, faz diante de Deus o que agrada a Deus, prontamente e de bom grado, oferece o que era pedido. 44. Não oferece uma parte da fartura, mas, do pouco, tudo é dado, e estando os filhos com fome, um outro é alimentado em primeiro lugar. 45. Nem na penura e na fome se pensa antes na comida que na misericórdia. De modo que, enquanto a vida é carnalmente desprezada, a alma é espiritualmente salva por uma obra salutar. Elias, então, sendo figura do Cristo e mostrando como ele retribui adequadamente a cada um por sua misericórdia, respondeu dizendo, isto diz o Senhor, a vasilha de farinha não se esvaziará e o frasco do azeite não diminuirá até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. 44. Conforme a garantia da promessa divina, se multiplicara e amontoara para a viúva o que ela dera. 45. Pelas obras justas e pelos méritos da misericórdia, as vasilhas de farinha e azeite se encheram com o aumento e o incremento do que dera. 45. A mãe não tirou dos filhos o que deu a Elias, mas, antes, favoreceu os filhos com o que fez benignipiamente. 46. E ela, que ainda não conhecia o Cristo, ainda não ouvir os seus preceitos, nem fora remida pela sua paixão e cruz, retribuiu o sangue dele, com comida e bebida. 47. Que, a partir disso, se tornasse evidente o quanto peca na igreja quem, antepondo o próprio eu e os filhos ao Cristo, conserva suas riquezas e não põe o seu abundante patrimônio em comum com a pobreza dos indigentes. 48. 160. A caridade dos pais estende seus frutos aos filhos. 49. São muitos os filhos em casa, podes dizer, e a grande quantidade deles te 18 mas impede de praticar largamente as boas obras. 50. Todavia, por isso mesmo, por seres pai de muitos filhos, deves mais amplamente dar esmolas. 51. São muitos aqueles pelos quais rogarás ao Senhor. 52. São os pecados de muitos a serem resgatados. 53. São as consciências de muitos a serem purificadas. 54. São as almas de muitos a serem libertadas. 55. Assim como na vida terrena, para manter e alimentar os filhos, a despesa é tanto maior quanto maior é os seus números. 55. Assim na vida espiritual, quanto maior for o número de filhos, tanto maior deve ser o orçamento das esmolas. 55. Jó oferecia numerosos sacrifícios pelos filhos. Qual o número de filhos? 56. Tal era número de vítimas oferecidas a Deus. 57. E, como a cada dia o pecado não falta diante de Deus, não faltavam sacrifícios cotidianos com os quais fossem purificados os pecados. 55. Prova a Escritura, dizendo, Jó, varão reto e justo, teve sete filhos e três filhas e purificava-os oferecendo por eles vítimas a Deus. Oferecia um novilho pelos pecados de cada um dos seus filhos. 55. Se, portanto, amas verdadeiramente os teus filhos, se lhes tributas um afeto de caridade pleno e paterno, com mais forte razão deves dar esmolas, a fim de recomendá-los a Deus por suficientes obras de caridade. 56. Penses que ele é para teus filhos um pai passageiro e fraco, mas empenha-te 19 não por encontrar aquele que é pai eterno e indefectível dos filhos espirituais. 57. Entrega-lhe o cuidado dos teus bens, que conservas para os herdeiros. 58. Que ele, com majestade divina, seja para os teus filhos um tutor, uma curador, um protetor contra todos os detrimentos do mundo. 59. O governo não toma, nem o fisco assola, nem qualquer trapaça forem se usurpa um patrimônio confiado a Deus. A herança conservada sob a guarda de Deus está em segurança. Isso é prover o futuro para os filhos amados. Isso é cuidar com a piedade paterna dos futuros herdeiros, conforme a promessa da Sagrada Escritura, que diz, Fui moço e envelheci, mas não vi o justo abandonado, nem a sua posteridade na falta de pão. Quem diariamente se compadece e lhe empresta tem a sua posteridade abençoada. 46. E de novo, quem vive na justiça irrepreensível deixará filhos felizes. 47. Serás, portanto, um pai prevaricador e traidor, se não olhares cuidadosamente por teus filhos, se não zelares com verdadeiro e religioso devotamento pela sua conservação. Tu, que procuras mais o patrimônio terreno que o celestial, preferes entregar os teus filhos ao diabo em vez de ao Cristo. Precas duas vezes, cometes dois crimes de igual tamanho. O de não preparares para os teus filhos o auxílio de Deus Pai, e o de ensinares teus filhos a amarem mais o patrimônio que a Cristo. Antes, para teus filhos, um pai como Tobias o foi. Dá-lhes preceitos úteis e vinte cês a lutares, como os que Tobias deu ao filho. Ordena a teus filhos o que ele ordenou, dizendo, e agora, filhos, eu vos mando, servir a Deus na verdade, fazer na sua presença o que lhe agrada. E aos vossos filhos, mandar que pratiquem a justiça e a esmola, e que se lembrem de Deus e sempre louvem o seu nome. 48. E de novo, em todos os dias cento e sessenta e um de tua vida. Ó filho, tenha Deus presente no pensamento e não transgridas os seus preceitos. Pratica a justiça em todos os dias da tua vida e não andes no caminho de iniquidade. Porque se te conduzires conforme a verdade, tuas obras serão tomadas em consideração. Dos teus bens, da esmola, e não desvies a tua face de nenhum pobre. Hage assim, e a face de Deus também não se desviará de ti. Na medida que possuíres, filho, faz assim. Se te veres grandes haveres, faze com eles mais esmolas. Se te veres pouco, reparte mesmo esse pouco. E não receis, quando fazes esmola, preparas uma boa recompensa para ti para o dia da necessidade. Porque a esmola livra da morte e não deixa irmos as trevas. A esmola é um bem para todos que a praticam diante do Deus Supremo. 49. 162. A caridade perdura até a eternidade. Espetáculo este, irmãos caríssimos, cuja representação se realiza com Deus. 21. Que por espectador, se, num grande espetáculo de gladiadores dos pagãos, se considera honrosa a presença dos procônsules ou dos imperadores. E aqueles que oferecem o espetáculo aumentam os gastos e a pompa, a fim de poderem agradar as autoridades. Quanto mais ilustre e maior é a glória de ter a Deus e ao Cristo como espectadores do espetáculo. Como deve ser maior a pompa apresentada, como devem ser mais largos os gastos nesse espetáculo, ao qual afluem as potestades celestes, ao qual afluem todos os anjos, no qual o prêmio recebido de quem oferece não é uma quadriga ou uma dignidade, mas é dada a vida eterna. O que se ganha não é o vão e passageiro aplauso do povo, mas se recebe a recompensa eterna do reino celestial. Que mais se envergonhem os preguiçosos, os estérios, e os que, por cupidez 22 e do paradinheiro, nada fazem pela obra da salvação. Para que a vergonha da sua ignomina e torpes a castigue mais fortemente a sua consciência impura, cada um coloque diante dos seus olhos o diabo com seus servos, isto é, com o povo da perdição e da morte. Na cena seguinte, no dia do juízo, na presença do próprio Cristo que julga na balança da comparação, o diabo, em meio ao povo de Cristo, salta à frente para provocá-lo com estas palavras. Por estes, que vês comigo, eu nem recebi bofetadas nem suportei açoites, nem tolerei a cruz nem derramei sangue, nem redimi minha família com o preço da paixão e do sangue. Mas também não lhes prometo o reino celeste, nem os restituo ao paraíso com a imortalidade readquirida. E, para mim, quão preciosos, quão grandes e com quanto esforço e trabalho prepararam espetáculos com pompa assuntosíssima. E isso, com seus bens tendo sido empenhados ou vendidos. E, se a representação não tiver sido bem sucedida, eles são expulsos com insultos e vaias. E, não raro, eles quase são apedrejados pela fúria popular. Mostra, ó Cristo, os teus tais organizadores de espetáculo, os ricos, os que se apresentam convultosos haveres. Se, na igreja que presides e observas, eles oferecem semelhante espetáculo com seus bens, tendo sido empenhados ou dispersos. Ou melhor, tendo-os transferido para os tesouros celestiais, como possessão mudada para o melhor. Nestes meus espetáculos terrenos e passageiros, ninguém é alimentado, ninguém é vestido, ninguém é sustentado pelo conforto de alguma comida ou bebida. Tudo se desperdiça, em meio à loucura de quem se apresenta e ao erro de quem assiste, numa pródiga e estúpida ilusão de prazeres enganadores. Lá, no teu espetáculo, tu és vestido e alimentado nos teus pobres, tu prometes a vida eterna aos que são caridosos. Mesmo assim, dificilmente os teus, que são honrados por ti com recompensas divinas e prêmios celestes, igualam os meus, que pereceram. Responderemos a isso, irmãos caríssimos, com que justificativas nos 23 que defenderemos, com que excusas desculparemos a mentalidade dos ricos, obscurecida por uma sacrílega esterilidade e por uma como que noite de trevas. Mesmo nas coisas pequenas somos inferiores aos servos do diabo, e não retribuímos a Cristo 163 resgate da paixão e do sangue. Ele nos deu os mandamentos, instruiu os seus servos sobre o que lhes conviria fazer, prometeu uma recompensa para os que dessem esmola, ameaçou os improdutivos com o suplício, proferiu a sua sentença, predisse o que haveria de julgar. Qual poderá ser a desculpa para o que falta? Qual a defesa para os improdutivos? Se o servo não fizer o que é ordenado, o senhor fará o que ameaçou, dizendo, quando vier o filho do homem na sua glória, em companhia dos anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, e todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, colocará as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda, e então o rei dirá aos que se acharem à direita, vinde, benditos do meu pai, tomai posse do reino que para vós está preparado desde o início do mundo. Com efeito, eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui hóspede e me acolhestes, estive nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, estive na prisão e me viestes ver. Responderão, então, os justos, dizendo, senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te damos de beber, quando te vimos hóspede e te acolhemos, nu e te vestimos, quando enfim te vimos doente e no cárcere e te visitamos. Então o rei, respondendo, lhes dirá, na verdade vos digo, sempre que o fizestes a um dos mínimos dos meus irmãos, a mim o fizeste, então dirá aos da esquerda, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que o meu pai preparou para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui hóspede e não me recebestes, estive nu e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Então estes responderão, dizendo, senhor, quando te vimos passar fome ou sede, quando te vimos hóspede, nu, doente ou no cárcere e não te servimos. E ele lhes responderá, na verdade vos digo, sempre que não o fizestes a um desses mínimos, a mim é que o deixastes de fazer. E estes irão para o fogo eterno, mas os justos, para a vida eterna. 50. Que mais nos poderia o Cristo dizer? Como poderia incitar mais as obras de nossa justiça e misericórdia, se não dizendo que é dado a ele o que damos ao necessitado e ao pobre, e que é ele o ofendido quando não damos ao necessitado e ao pobre? De modo que aquele que não se comove com a face do irmão na igreja comovasse com a contemplação do Cristo, e quem não pensa na penura e sofrimento do seu conservo, pense no senhor presente e naquele a quem despreza. 164. A urgência da caridade conseguinte, irmãos caríssimos, com fé plena, mente devota e contínua 24. Por exercício das boas obras, prestemos o bisseque ao senhor, diante de quem devemos ser merecedores, nós, para quem o mundo já foi rejeitado e desprezado, que temos o temor voltado para Deus e o ânimo elevado para o que é superior e divino. 165. Ofereçamos ao Cristo roupas terrenas, nós que receberemos vestes celestiais, demos-lhe a comida e a bebida deste mundo, nós que participaremos do banquete celeste com Abraão, Isaac e Jacó. 176. Semeemos abundantemente para não colher pouco. 187. Enquanto é tempo, tomemos providências para a nossa segurança e a salvação, conforme o conselho do apóstolo Paulo, que diz, por isso, enquanto é tempo, façamos o bem a todos, particularmente aos irmãos da fé. Não desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos. 51. Irmãos caríssimos, como procedia, no tempo apostólico, o povo dos 25 consideremos, crentes, quando, no próprio período de sua formação, a mente vigorava nas maiores virtudes e quando a fé dos crentes ainda ardia no seu calor inicial. 52. Eles, então, vendiam as casas e as propriedades, e ofereciam o seu valor aos apóstolos, com satisfação e generosidade, para ser distribuído aos pobres. 53. Com o patrimônio terreno vendido e dissolvido, transferiam os fundos para onde recolheriam frutos de uma posse eterna, e adquiriam casos lá onde iriam começar a habitar para sempre. A soma das esmolas. Então, foi tal qual a concórdia no amor. Como se lê nos atos dos apóstolos, a multidão daqueles que creram agia com uma só alma e um só espírito. Não havia entre eles a menor diferença. Ninguém considerava como seu qualquer coisa dos bens que lhes pertenciam, mas todas as coisas eram comuns entre eles. 52. Isso é tornar-se verdadeiramente filho de Deus por um nascimento espiritual. 53. Isso é imitar, segundo a lei celeste, a equidade de Deus Pai. 54. Com efeito, tudo o que é de Deus é para nosso uso comum. Ninguém é excluído dos seus dons e benefícios, mas todo o gênero humano goza igualmente da bondade e da generosidade divinas. 55. Assim, o dia ilumina igualmente. A todos, o sol aquece. A todos, a chuva cai e o vento sopra, beneficiando a todos. O sono é o mesmo para aqueles que dormem e é comum o brilho da lua e das estrelas. 55. O proprietário que, seguindo o exemplo da equidade, reparte fraternalmente na terra os seus lucros e rendas, ao mesmo tempo que é justo e comunicativo nas distribuições gratuitas, torna-se um imitador de Deus Pai. 55. Será, irmãos caríssimos, a glória dos que deram esmolas, quão grande suma 26 qual a sua alegria, quando o Senhor começar a fazer o recenseamento do seu povo, pois ele retribuirá os nossos méritos e boas obras com os prêmios prometidos. 56. Dará, o que é celeste pelo que é terreno, o que é eterno pelo que é passageiro, o que é grande pelo que é pequeno, nos apresentará ao Pai, a quem nos restituiu pela sua santificação, nos conferirá a eternidade e a imortalidade, para as quais nos restaurou pela vivificação 165 do seu sangue, nos reconduzirá ao paraíso. 57. Nos abrirá o reino dos céus conforme a garantia e a veracidade de sua promessa, que possamos aderir firmemente a tudo isso com nossos sentimentos, compreendamos tudo isso com uma fé plena, amemos tudo isso de todo coração, readquiramos tudo isso pela magnanimidade de esmolas contínuas. 58. A caridade salvifique a gloriosa e divina, irmãos caríssimos, é grande apoio dos crentes, é garantia salutar da nossa segurança, é sustentáculo da esperança, é proteção para a fé, é remédio para o pecado, é realidade ao alcance de todos, é grande e é fácil, é a coroa da paz sem o perigo de perseguição, é verdadeiro e máximo dom de Deus, necessário para os enfermos e glorioso para os fortes, 59. Com cujo auxílio o cristão completa a graça espiritual, temérito diante do Cristo juiz, faz de Deus um devedor, lutemos de bom grado e com prontidão por essa palma das boas obras salvadoras, corramos todos no estádio da justiça, tendo Deus e o Cristo como espectadores, e, como já começamos a nos tornar superiores ao século e ao mundo, não retardemos a nossa carreira por qualquer cobiça do século e do mundo. Se o, último, dia, ou da retribuição ou da perseguição, nos encontrar correndo desembaraçados, séleres, neste estádio da esmola, o Senhor jamais faltará com o prêmio para nossos méritos, aos que vencerem na paz, dará uma coroa branca pelas boas obras, aos que vencerem na perseguição, acrescentará a coroa por púria do martírio. 166. O bem da paciência e a introdução, vírgula, monjas beneditinas abadia NS das Graças Belo Horizonte, MG, pois dos opúsculos sobre a oração, de oratione dominica, e sobre a esmola, as boas obras e a esmola, dois elementos que, com o jejum, constituem para o católico o compêndio clássico das boas obras, E depois do livro em que trata da morte como passagem para a verdadeira vida, de mortalidade, apresentamos o de bono patientiae. A palavra latina patientia, oriunda do verbo pati, significa, em primeiro lugar, ação de sofrer, de suportar. De acordo com a definição de Cícero, patientiae este, ponto, herum ardu arum ac difficile un voluntariac diuturna perpecil. 1. Em sentido derivado, D significa, coragem em suportar, firmeza, constância. O primeiro sentido exprime um fato, é de caráter objetivo, o segundo expressa uma disposição subjetiva. Na nossa língua, paciência é sinônimo de resignação, correspondendo ao sentido subjetivo derivado da palavra em latim. Isso deve ser bem salientado para que a semelhança das palavras, patientia, paciência, não leve a um equívoco entre o sentido latino predominantemente objetivo e o português subjetivo. Resta-nos agora, para entender o título e o conteúdo do nosso opúsculo, saber em que sentido São Cipriano usou a palavra. Uma leitura atenta da obra revela que o santo bispo a empregou, na maior parte das vezes, no sentido primário objetivo, e que esse é o sentido da palavra no próprio título. Mas o emprego não é exclusivo. Assim, diz ele da paciência que essa virtude nos é comum com Deus 3, e fala da grandeza da paciência de Deus 4, cuja imitação inculca. 5. Ora, Deus sendo impassível e estando acima de todo e qualquer sofrimento, dele não se pode dizer que tem paciência nem no sentido objetivo nem no subjetivo, de modo que nesses lugares a palavra paciência deve ser entendida no sentido metafórico ou, mais exatamente, como sinônimo da longanimidade. Além disso, numa ou noutra passagem, São Cipriano parece empregar a palavra no sentido subjetivo. Aliás, cumpre desde logo notar que a acepção objetiva, quando sai da pena de São Cipriano, sempre inclui implicitamente a subjetiva. Seria absurdo supor que o Santo Padre teça os louvores da ação de sofrer sem que a essa ação, que é antes uma paixão, corresponda à disposição subjetiva conveniente. Do exposto, pode o leitor concluir que, ao encontrar, no decorrer da leitura do opúsculo ora traduzido, a palavra paciência, esta deve ser entendida, na maioria das vezes, no sentido objetivo de perpecio rerum arduarum, de ação de sofrer, de suportar, quase como sinônimo de sofrimento traço, como o próprio contexto, aliás, o indica suficientemente. Na presente introdução empregamos a palavra paciência no 167 mesmo sentido, após essa indispensável fixação do sentido das palavras, tornada ainda mais necessária no nosso tempo. Vejamos por que o Santo Bispo de Cartago escreveu a sua obra sobre a paciência, qual a sua ligação patente ou latente com outros opúsculos do mesmo Santo Padre I. Por fim, procuremos sintetizar o conceito da paciência cristão contido no de Bono Patiente I. Os patrólogos situam a redação do nosso opúsculo no último período do pontificado de São Cipriano, K. 256, e o poema em relação com a célebre querela que versou sobre a validade do batismo conferido pelos hereges. Nenhuma alusão explícita se encontra no de Bono Patiente I a esses acontecimentos, mas as recomendações nele contidas para suportar, para não procurar vingança, para imitar a longanimidade de Deus. Tudo isso sugere tempos de agitação e de ânimos exaltados. São Cipriano não sustentou, por ocasião da querela batismal, o ponto de vista verdadeiro, a saber, o de toda a igreja. Não obstante isso, as suas palavras sobre a atitude paciente diante do sofrimento físico ou moral conservam toda a sua autoridade, que deve ser acatada, por ser a de um santo padre da igreja, de um grande mártir. Embora haja a possibilidade de o de Bono Patiente I aproximar-se cronológica e tematicamente, ou pastoralmente, de outro opúsculo de São Cipriano, o de Zé Luet e Livuri. 2. Preferimos nesta introdução ressaltar a ligação com outro opúsculo de três ou quatro anos antes, o de Mortalitate, ainda que São Cipriano provavelmente nunca tenha refletido sobre a conexão entre essas duas obras. Apesar de essas obras versarem sobre assuntos aparentemente diferentes, no fundo consideram dois aspectos da mesma realidade. O de Mortalitate elucida o problema da morte na base da imitação do Cristo. A morte foi absorvida na vitória. 3. E o de Bono Patiente I trata da mortificação na mesma base da imitação do Cristo. A mortificação, como a própria palavra sugere, é apenas um processo de morte inferi, em processo, e tem o seu último sentido na própria morte, que se reveste de um caráter de consumação. O que o de Mortalitate, por conseguinte, considera em sua consumação, o de Bono Patiente I encara no seu desenvolvimento, inferi, mas a realidade considerada é a mesma. Aliás, seja dito de passagem, quanto mais se estudam e se conhecem as obras de São Cipriano, melhor se aprecia e aprofunda a unidade de pensamento que reina em todas elas. Fazendo a tentativa de sintetizar o conceito de paciência cristão contido no presente opúsculo, julgamos dever começar por excluir dois tipos de paciência bem conhecidos nos nossos tempos. Opostos ou alheios à verdadeira paciência, que há do Cristo. O primeiro é o tipo que podemos chamar de naturalista. Para o homem naturalista, que está instalado neste mundo da maneira mais cômoda que lhe é possível, o sofrimento, as doenças, a mortificação, são fenômenos desconcertantes, absurdos, que não se podem negar, porque são demasiados palpáveis, mas que se procura suprimir ou então esquecer. Para esses, a paciência é o mal menor, aceita-se o sofrimento porque não há outro jeito, porque espernear ainda pode piorar a situação. É a paciência do inevitável. Essa atitude naturalista diante da mortificação e do 168 o sofrimento contaminou, infelizmente, não poucas almas de boa vontade, gerando, em contato com o sentimento religioso, um curioso tipo híbrido, o tipo beato de paciência. A paciência beata se reveste, então, das aparências de pusilanimidade, de uma perpétua capitulação diante das adversidades, e atitude de quem arredonda as costas ao levar as pancadas, sem saber muito bem nem porque apanha nem porque não reage. Deve-se, porém, notar que entre esse tipo beato e o tipo naturalista há um abismo, cavado pela influência do elemento religioso, se bem que, ao nosso ver, o beato é fruto de uma infiltração naturalista. O segundo tipo é uma revalorização moderna da antiga paciência pagã, que pode ser encontrada nos movimentos totalitários e nos ideológicos. Esse tipo tem em comum com o naturalista dois pontos. O homem só conta com a vida neste mundo, onde, por conseguinte, procura-se instalar da melhor maneira. Como naturalista, o totalitarista e o ideológico consideram o sofrimento como uma fatalidade trágica. Mas daqui em diante divergem. O naturalista não encontra sentido nem redenção para o sofrimento. Ao passo que o totalitarista e o ideológico chegam a, de certo modo, aceitar e abraçar certo sofrimento e certa mortificação. Ou pelo menos aceitam levantar certa bandeira de sofrimento e mortificação. Contraço, contanto que o seja em função do que chamaremos de seu mito classe, raça, nação, partido, gênero. Quer dizer, contanto que esse sofrimento tem um sentido no mito e nele encontre uma redenção. A paciência totalitária e a ideológica, porém, são parciais e mutiladas. Estendem-se apenas ao sofrimento pelo mito. Pois aquele que sofre só encontra um sentido para as suas dores e uma redenção para o seu sacrifício na medida em que coopera para a vitória da sua classe ou da sua raça, da sua nação ou do seu partido, do seu gênero. Fora disso, o sofrimento não tem sentido. Por isso se suprime tudo que lembre um sofrimento ulterior. Os tipos totalitário e ideológicos são, sem dúvida, mais nobres do que o naturalista. Suas atitudes diante do sofrimento são mais virtuosas. Têm ao menos um organismo para compreender a mortificação. Coisa que o naturalista autêntico nem pode conceber. Sob esse ponto de vista, são dignas de especial menção certas atitudes de solidariedade. Mas não por isso os tipos de paciência totalitarista e ideológico são menos falsos. São Cipriano diz que a paciência dos filósofos de seu tempo é tão falsa quanto a sua sabedoria. 2. A mesma objeção pode ser movida contra as paciências totalitária e ideológica. São tão falsas quanto as suas tentativas de procurar a realização consumada deste mundo neste mundo. Sem o reino dos céus. Sem o Cristo. Mas não é só por partir de princípios errados que as paciências totalitária e ideológica são falsas. É também por serem, como dissemos, parciais e mutiladas. Tanto os totalitarismos quanto as ideologias são desgraçadamente uma totalitarização de parte da realidade. Por isso não dão o sentido de todos os sofrimentos. 3. A paciência cristã de que trata São Cipriano é algo que difere radicalmente dos dois tipos precedentes. A paciência cristã de que trata São Cipriano parte da consideração de que o homem é um simples peregrino neste mundo. Que espera a felicidade perfeita na pátria verdadeira. 4. A paciência cristã não é nem a resignação dos economicamente privilegiados, nem o conformismo beato, nem a dignificação parcial e extrínseca do sofrimento em função de um mito. É, no seu mais profundo sentido, imitação do Cristo. Não é, porém, uma imitação meramente psicológica e moral, mas sim num sentido de participação, graças à inserção do fiel no corpo místico. Com efeito, o Cristo não é para nós apenas um grande homem, de maravilhosas sentenças, distante na penumbra dos séculos, que imitamos como poderíamos imitar Platão ou Aristóteles. Mas verdadeiro Deus, cabeça de toda a igreja, que é o seu corpo e complemento. 4. De cuja morte e ressurreição participamos. Participamos. Com Cristo morrestes. 5. Ressuscitastes com Cristo. 6. Traço. No qual estamos arraigados e sobreedificados. 7. No qual vivemos de tal modo que dele nos revestimos. 8. De quem se pode dizer que é o nosso próprio viver. 9. Que é tudo em todos. 10. A paciência é imitação do Cristo, mas com especificação de ser imitação de sua exinanição, participação de sua paixão. São Bento, no prólogo de sua regra, escreve, participemos da paixão do Cristo por meio da paciência. Quando um católico experimenta, como católico, as adversidades e os sofrimentos, quando está doente, quando é vítima de uma calúnia, quando é injustamente despojado de seus bens ou de sua fama, quando tem de suportar as próprias fraquezas ou as do próximo, está participando efetivamente da paixão do Cristo. 11. Numa palavra, está exercendo a paciência na imitação do Cristo. A inserção dos nossos sofrimentos na paixão do Cristo é tão real que São Paulo não hesita em afirmar, Alegre-me nos sofrimentos por vós e cumpriu na minha carne o que falta à paixão do Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. 11. Segundo estas palavras do apóstolo, os sofrimentos do corpo místico se inserem de tal maneira nos do corpo físico de Cristo que, por assim dizer, os completam. 12. E desse inserção nenhum sofrimento é excluído. A paciência cristã é total e universal. A paciência cristã acarreta também a dignificação intrínseca do sofrimento. Só ela encontra um sentido no sofrimento em si, não apenas no fruto ou na finalidade extrínseca dele. E isso por ser a paciência cristã imitação da esinanição do Cristo, participação na sua paixão. Com efeito, o epílogo da paixão do Cristo não foi a corrupção do sepulcro, mas a glória da ressurreição. Participamos da paixão, não de uma paixão qualquer traço, mas da paixão gloriosa do Cristo que já ressuscitou. Nós ainda não ressuscitamos gloriosos, pois o epílogo da nossa paciência ainda não chegou. Mas desde já, graças às primícias da ressurreição do Cristo, encerra a nossa paciência uma glória em mistério, que por ser oculta não é menos verdadeira. A luz da fé podemos vislumbrar, através das espécies do sofrimento e desenenição, a glória que está contida em cada humilhação, em cada adversidade. Como graças à mesma fé podemos reconhecer debaixo das espécies de pão e vinho o corpo e o sangue do Senhor. Pela fé, pois, vislumbramos, como num enigma, a glória em mistério da paciência que será plenamente revelada no grande dia da parousia do Cristo e da ressurreição gloriosa dos nossos corpos. São Paulo nos fala dessa revelação futura em mais de um lugar. Se fomos plantados 170 com ele a semelhança de sua morte, seluemos igualmente na conformidade de sua ressurreição. 12. Se somos mortos com Cristo, cremos que juntamente viveremos também com Cristo. 13. À medida que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, crescem também por Cristo as nossas consolações. Como sois companheiros das aflições, assim também os sereis da consolação. 14. Tendo-me configurado a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição, que há dos mortos. 15. São Pedro exprime magnificamente a glória da paciência. Alegrai-vos por ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos alegreis também com júbilo na manifestação da sua glória. 16. Alegrar-nos-emos no júbilo futuro, mas desde já nos devemos alegrar na paciência, na participação dos sofrimentos do Cristo. 17. É São Pedro quem o diz. Alegrai-vos. Aliás, não é essa a voz do sermão da montanha na afirmação das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 17. Já são hoje bem-aventurados. Se bem que a consolação ainda esteja por vir. 18. Qualquer sofrimento, seja físico ou moral, qualquer paciência de um cristão enquanto cristão, é algo de sagrado. É um mistério religioso. E sem negar a dor e angústia, sem querer diminuir a realidade bem concreta da xenenição, do abatimento psíquico, do tremor, do suor frio, ou mesmo do suor do sangue traço. 18. Temos de considerar à luz da fé qualquer sofrimento de um católico como uma paixão gloriosa, como um triunfo e uma vitória. E um dia esse triunfo, hoje ainda escondido, e reconhecível aos olhos dos que não têm fé, há de brilhar numa definitiva transfiguração. Tem, pois, a paciência é uma íntima relação com esperança, e contém por essência uma fortíssima tensão escatológica. Nos últimos capítulos do opúsculo, 21 a 24, São Cipriano trata profusamente desse aspecto. Numa citação do Apocalipse, vemos as almas dos mártires que, debaixo do altar, clamam pelo juízo e pela vindicação, isto é, pela revelação plena da glória misteriosamente contida na sua paciência, no seu martírio. Essa revelação deve se operar em conjunto com a manifestação final, escatológica, da glória do Cristo, daquele que foi cuspido, esbofeteado, flagelado, crucificado, e que ainda hoje é negado, blasfemado e incompreendido, daquele que se calou, mas que não ficará sempre calado. O conceito cristão da paciência é uma chave para a compreensão do sofrimento, o que equivale a dizer, para a compreensão da vida humana e da história. O sofrimento continua a ser sofrimento, mas não é mais um fenômeno trágico e desconcertante, porém o sinal visível de uma glória invisível. O cristão que sofre, seja ele um ansiniano ou um tuberculoso, não é mais um simples pobre coitado, que cita a comiseração sentimental dos filantropos, mas um membro do Cristo que imita de um modo especial o Redentor, que o retrata de um modo mais perfeito. Por conseguinte, diante de um mendigo aleijado, a atitude de quem tem fé deve ser a de respeito e veneração, que o Cristo neles seja adorado, conforme o que prescreve esse bento ao tratar, na sua regra, 53, da recepção dos hóspedes. A luz desses princípios, vemos o mundo com outros olhos, e a visão na fé. São 171 Cipriano nos apresenta nos seus curtos e despretensiosos opúsculos uma coleção de lojas pastorais baseados na sua profunda fé. É um representante da tradição que comunica o depósito divino. Como os demais opúsculos, o de Bono Patientiai é um fermento fortíssimo. Ou se preferirmos uma imagem mais moderna, uma bomba incendiária que propagará o incêndio que o Cristo veio lançar na terra. 18. 172 O Bem da Paciência Cipriano de Cartago 173 A paciência O melhor caminho indo falar da paciência Caríssimos irmãos, e pregar sobre sua utilidade e vantagens, por onde melhor começarei, se não pelo que vejo nesse momento, que a paciência vos é necessária também para ouvir-me. Sem paciência, não podeis fazer o que ouvis e aprendeis. Então, só se assimilha eficazmente a palavra e a doutrina da salvação se se ouve pacientemente o que é dito. No encontro, irmãos caríssimos, entre os demais caminhos da disciplina celeste traço pelos quais a comunidade da nossa fé e da nossa esperança é por Deus conduzida para alcançar o prêmio traço, um que seja mais útil para a vida ou mais necessário para a glória de nós que nos firmamos nos preceitos do Senhor, com o obsequio do temor e da devoção, do que principalmente conservar a paciência com todo cuidado. Um 174 a falsa paciência também os filósofos professam ter a paciência, mas neles a paciência é tão falsa quanto é falsa a sua sabedoria. Com efeito, como poderá ser sábio ou paciente quem não conhece nem a sabedoria nem a paciência de Deus? Pois ele mesmo, referindo-se aos que se julgam sábios no mundo, admoeste e diz, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a prudência dos prudentes. Um, igualmente, o bem-aventurado dois apóstolo Paulo, repleto do Espírito Santo e enviado para converter e instruir os gentios, testemunha e ensina, dizendo, está de sobreaviso para que ninguém vos prejudique com filosofia e com o vão engano, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo, pois nele habita toda a plenitude da divindade. 2. E no outro lugar, diz, que ninguém se iluda. Se entre vós alguém pensa que é sábio, faça-se tolo em relação a este mundo, a fim de se tornar sábio. Com efeito, a sabedoria deste mundo é a tolice diante de Deus, pois está escrito, apanharei os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são tolos. 3. Por conseguinte, se sua sabedoria não é verdadeira, verdadeira também não pode ser a paciência, pois, se paciente é aquele que é humilde e manso, e vemos que os filósofos não são nem humildes nem mansos, mas muito cheios de si, e desagradam a Deus por isso mesmo, porque se comprasem em si próprios traço, é evidente que não se encontra a paciência onde existe o insolente atrevimento de uma liberdade afetada e a imodesta ostentação de um peito descoberto e seminu. 4. 175 O cristão emite a paciência de Deus nós, porém, irmãos diletíssimos, que somos filósofos não de boca, mas de fato traço nós, que trazemos a sabedoria, mostrando-a, não no traje, mas na verdade, que estamos mais habituados à consciência das virtudes que a sua ostentação, que não falamos grandes coisas, mas as vivemos traço, demonstremos, em obsequios espirituais, como servos e adoradores de Deus, A paciência que aprendemos nos celestiais ensinamentos Com efeito, essa virtude nos é comum com Deus, em quem se origina a paciência, em quem tem início a sua glória e dignidade A origem e grandeza da paciência procedem da autoria de Deus Uma coisa que é cara a Deus é para o homem algo que deve ser amado A majestade divina recomendo bem que ama Se Deus é nosso Senhor e Pai, imitemos a paciência tanto do Senhor como do Pai, pois cabe aos servos serem obedientes, e aos filhos não convém serem degenerados Três mais qual e com grande a paciência em Deus, que pacientissimamente suporta os tempos profanos Os ídolos feitos de pó e os ritos sacrílegos instituídos pelos homens em afronta a sua majestade e a sua honra Ele faz o dia nascer e a luz do sol levantar igualmente sobre os bons e os maus E, quando rega a terra com as chuvas, ninguém é excluído de seus benefícios Mas concede de igual maneira as mesmas chuvas aos justos e injustos Vemos que, por determinação de Deus, as estações se submetem e os elementos servem tanto aos culpados como aos inocentes Aos religiosos como aos ímpios, aos agradecidos como aos ingratos Os ventos sopram, as fontes jurram, crescem as riquezas das colheitas Crescem os frutos dos vinhedos, carregam-se as árvores de frutos Frondejam os bosques, florescem os prados, para uns como para outros Numa ininterrupta continuidade de paciência E ainda que Deus seja provocado por frequentes, ou melhor, por contínuas ofensas Ele modera sua indignação e aguarda pacientemente o dia, determinado, para, uma única vez, do ajuste de contas E ainda que tenha vingança em seu poder, prefere conservar a paciência por muito tempo Isto é, suportando-o clementemente e contemporizando, para que, assim, a maldade por muito prolongada Sendo possível, algum dia se mude E o homem, despojado da contaminação dos erros e dos crimes Se volte enfim para Deus Que admoesta, dizendo, não quero a morte do pecador, mas que se converta e viva 5, 4 De novo Voltai ao Senhor vosso Deus Porque é misericordioso Benigno Paciente De muita compaixão Abrando a sentença infligida contra as maldades 6 O bem-aventurado apóstolo Paulo também propõe o mesmo Admoestando e chamando o pecador à penitência Diz Por acaso desprezas a longanimidade A paciência e a opulência de sua bondade Ignorando que a paciência e bondade de Deus te conduzem à penitência Tu, porém, conforme a tua obstinação e o teu coração impenitente Em tesouras irá para ti no dia do ira e da revelação do justo juízo de Deus Que dará o devido a cada um segundo as suas obras 7 Disse que o juízo de Deus é 176 justo por ser tarde Porque é diferido por muito tempo De modo que, pela dilatada paciência de Deus O homem se beneficia para a vida O castigo, então, será aplicado ao ímpio e ao pecador Quando já não puder valer o arrependimento do pecado E para que possamos compreender melhor Irmãos diletíssimos Que a paciência é realidade divina E que quem é fável, paciente e brando é imitador de Deus Pai O Senhor, quando dava, no seu evangelho Os preceitos para a salvação E, proferindo divinas advertências Que instruía os discípulos na perfeição Determinou Dizendo Ouvistes o que foi dito Amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus Que faz o seu sol levantar-se sobre os bons e os maus E faz chover sobre os justos e os injustos Se, pois, amardes aqueles que vos amam Que recompensa tereis Os publicanos também não fazem assim E se saudades somente os vossos irmãos Que fazeis a mais Os gentios não fazem também o mesmo Cede Pois, vós perfeitos Como o vosso Pai Celeste é perfeito 8 5 Disse que os filhos de Deus assim se tornam perfeitos Mostrou e ensinou que assim os regenerados pela natividade celestial são consumados Se a paciência de Deus Pai permanece em nós Se a semelhança divina Que Adão perdera pelo pecado Se manifesta e brilha nas nossas ações Que glória em se tornar semelhante a Deus Qual e quão grande felicidade em se possuir em virtudes Algo que possa ser equiparado aos louvores divinos 177 Cristo ensinou a paciência com palavras e obras Jesus Cristo Irmãos diletíssimos Senhor e Deus nosso Não ensinou isso somente por palavras Mas também o cumpriu em obras E porque dissera ter descido para isto Para fazer a vontade do Pai Entre outros admiráveis prodígios Pelos quais manifestou sinais da majestade divina Conservou também a paciência paterna pela perseverança da tolerância Com efeito, todos os seus atos, a contar da própria chegada São assinalados pela paciência que os acompanha Primeiro, descendo daquela altura celeste para as coisas da terra O Filho de Deus não desdenha a revestir-se da carne do homem e Apesar de não ser ele pecador Assumir os pecados alheios Posta de parte por algum tempo a imortalidade Consente também em se tornar mortal Afim de, inocente, ser morto para a salvação dos culpados O Senhor é batizado pelo servo E ele, que ia dar a remissão dos pecados Não desdenha a lavar o corpo no laváculo da regeneração Jejua durante quarenta dias aquele pelo qual os outros são nutridos Sente e passa fome Para que sejam saturados com o pão celeste Os que tinham fome da palavra e da graça Luta com o diabo Que o tenta E, contente com ter apenas vencido o inimigo Nada empreende além das palavras Não dirigiu os discípulos como servos Com domínio de Senhor Mas, benigno e brando Os amou com caridade fraterna Dignou-se também a lavar os pés dos apóstolos Para, com o seu exemplo Já que o Senhor assim age em relação aos servos Ensinar de que modo um servo deve agir em relação aos seus companheiros e semelhantes Não é de admirar que se tenha ele mostrado assim entre os obedientes Quando, com longa paciência Pude suportar Judas até o fim Tomar a refeição com o inimigo Conhecer o comensal hostil sem denunciá-lo claramente E não recusar o beijo do traidor Quanta equanimidade e quanta paciência em tolerar os judeus Em levar com persuasões os incrédulos para a fé Em acalentar os ingratos com obsequios Em responder afavelmente aos contraditores Em suportar clementemente os soberbos Em retirar-se humildemente diante dos perseguidores Em querer, até a hora da cruz e da paixão Ganhar os matadores dos profetas Sempre rebeldes contra Deus Seis durante a própria paixão e na cruz Antes que se chegasse à crueldade da morte e à efusão do sangue Quanta infame e afrontosa pacientemente ouvida Quanta as irrisões injuriosas toleradas Recebeu as cusparadas dos que o insultavam Aquele que, pouco antes Reconstituíra com a sua saliva aos olhos do cego Aguentou os açoites Aquele em cujo nome e por cujos servos É agora o diabo flagelado com os seus anjos Foi coroado de espinhos Aquele que coroa os mártires com flores eternas Foi agredido no rosto pelas palmas Zombeteiras Aquele que dá aos vencedores as verdadeiras palmas Foi despojado das vestes terrenas Aquele que reveste os outros com o indumento da imortalidade Foi alimentado com fé o Aquele que deu um alimento celeste Aquele que ofereceu o cálice da salvação Deram vinagre para beber Ele, o inocente Ele, o justo Ou melhor, a própria inocência e a própria justiça É contado entre os criminosos A verdade é oprimida por falsos testemunhos É julgado o 778 Quem há de julgar E a palavra de Deus é conduzida calada para a emulação Diante da cruz do Senhor Enquanto os astros ficam desorientados Os elementos se perturbam A terra treme A noite põe termo ao dia O sol Afim de não ser obrigado a contemplar o crime dos judeus Esconde tanto os seus raios como os seus olhos Traço Ele não fala Não se move Nem ao menos durante a própria paixão Dá a conhecer a sua majestade Tudo é suportado até o fim com perseverança E sem interrupção Afim de que a paciência plena e perfeita Seja consumada no Cristo Ainda assim Depois disso tudo Acolherá os seus matadores Se a ele voltarem arrependidos Benigno e paciente Com uma salutar paciência para poupar Os homens A ninguém fecha a sua igreja Mesmo aqueles adversários Aqueles blasfemadores Aqueles perpétuos inimigos de seu nome Se fizerem penitência do pecado Se reconhecerem o crime cometido Não somente dará acesso ao perdão do ato criminoso Mas também ao prêmio do reino celestial O que se pode imaginar de mais paciente E de mais benigno É vivificado pelo sangue do Cristo Mesmo aquele que derramou o sangue do Cristo Tal e tanta é a paciência do Cristo Que se não fosse tal e tão grande A igreja nem mesmo teria Paulo como apóstolo 879 Emitemos o Cristo por estar nele Ora, se estamos em Cristo Irmãos diletíssimos Se dele nos revestimos Se ele é o caminho da nossa salvação Nós, que seguimos o Cristo Nas suas pegadas salutares Caminhamos pelos exemplos do Cristo Conforme o apóstolo João ensina Dizendo Quem diz que permanece em Cristo Deve também caminhar como ele caminhou 9 9 Pedro Sobre quem Por escolha do Senhor Foi fundada a igreja Igualmente dispõe e diz na sua epístola O Cristo padeceu por vós Deixando-vos o exemplo Afim de que sigais as suas pegadas Ele que não cometeu pecado E em cuja boca não se encontrou engano Ele que, quando era amaldiçoado Não respondia com maldições Quando padecia Não ameaçava Entregava-se Porém A quem o julgava injustamente 10 180 O exemplo dos patriarcas e dos profetas Fim Vemos que os patriarcas Os profetas e todos os justos Que traziam Qual 10 por imagem antecipada A figura do Cristo Para louvor de suas virtudes Nada melhor observaram Do que a conservação da paciência Com o infatigável e estável E com a animidade Assim Abel é o primeiro que Inaugurando e consagrando A origem do martírio E o sofrimento do justo Não resiste Nem luta contra o irmão fratricida Mas Humilde e brando É assassinado pacientemente Do mesmo modo Abraão Crendo em Deus E sendo o primeiro a lançar a raiz E o fundamento da fé Tentado a propósito do filho Não duvida nem demora Mas atende aos preceitos de Deus Com toda a paciência da devoção Também Isaac Prefigurado a semelhança da vítima divina Se revela paciente Quando é oferecido pelo pai Para ser imolado E Jacó Expulso de sua terra pelo irmão Pacientemente se retira E Depois Com a maior paciência Suplicando Leva concórdia Por meio de dádivas pacíficas O irmão que se tornara ainda mais Impli perseguidor José Relegado e vendido pelos irmãos Não só perdoa pacientemente Como também Com largueza e clemência Lhes dá trigo de graça Quando a ele recorrem Moisés é frequentemente desprezado E quase lapidado Por um povo ingrato e pérfido E No entanto Brando e paciente Por eles roga ao Senhor Já ainda vi De quem procede o nascimento do Cristo Segundo a carne Quão grande Com admirável e cristã paciência Teve muitas vezes Ao seu alcance O poder de matar o rei Saul Que o perseguia E ele queria tirar a vida Mas Apesar de ter Saul Entrega-se subjugado Preferiu poupá-lo Não pagou ao inimigo Na mesma moeda Mas Ainda por cima O vingou depois de morto Finalmente Tantos profetas exterminados Tantos mártires honrados Com mortes gloriosas Todos chegaram às coroas celestiais Pela glória da paciência Pois não é possível É receber a coroa Das dores e dos sofrimentos Sem a precedência Da paciência Na dor e no sofrimento 181 A necessidade da paciência Nascemos para lutar Contra as adversidades Da vida mortal Ao fim de que se conheça Mais clara e plenamente Irmãos de Letíssimos O quanto a 11 A paciência é útil e necessária Considere-se a sentença De Deus que Adão Esquecido do preceito E transgressor da lei promulgada Recebeu logo no início Do mundo e do gênero humano Então saberemos o quanto devemos ser pacientes neste mundo Nós que assim nascemos Para que lhe darem apertos e embates Diz A sentença divina Porque ouviste a voz da tua mulher E comeste daquela árvore Da única da qual te ordenar É o que não comeces A terra será maldita em todas as tuas obras Com tristeza e lamento Dela comerás todos os dias de tua vida Brotarão para-te espinhos e abróleos E comerás erva do campo Com o suor do teu rosto comerás o teu pão Até que voltes à terra da qual foste tirado Porque és terra e irás para a terra 11 Estamos todos ligados e constrangidos pelos laços dessa sentença Até que, passada a morte Nos retiremos deste mundo É inevitável que estejamos Todos os dias da nossa vida Na tristeza e no lamento E também que comamos o pão com o suor do trabalho Isso, cada um de nós Quando nasce é recebido na hospedagem deste mundo 12 Por começa pelas lágrimas Se bem que ainda de tudo desconhecedor e ignorante Nada se sabe Por ocasião daquele primeiro nascimento Se não chorar Por natural providência A alma recém-nascida Logo nos seus exórdios Lamenta as ansiedades desta vida mortal e testemunha Pelo choro e pelo pranto As fadigas e as tempestades do mundo Nas quais ingressa Com efeito Se sua e se labuta todo o tempo em que se vive por aqui Não podem vir em socorro dos que suam e se fadigam Outros alívios melhores que os da paciência Os quais Enquanto bons e necessários para todos neste mundo Os são mais ainda para nós que Atacados pelo diabo Somos mais molestados Os alívios da paciência são bons e necessários mais ainda Para nós que Encontrando-nos diariamente no combate Somos importunados pelos assaltos de um inimigo experimentado e manhoso Os alívios da paciência são bons e necessários mais ainda Para nós que Além das diversas e frequentes lutas das tentações Também temos No sertame das perseguições De abandonar as riquezas De enfrentar o cácer De ser postos a ferros De dar a vida De suportar Na fé e na virtude da paciência A espada As feiras As fogueiras As cruzes e Finalmente Todas as espécies de tormentos e de penas É o próprio Senhor quem nos instrui Dizendo Falem-vos essas coisas para que em mim tenhais a paz No mundo Porém Tereis aflição Mas confiai Porque eu venci o mundo 12 Se nós Que renunciamos ao diabo e ao mundo Sofremos com maior frequência e violência os apertos e vexames do diabo e do mundo Tanto mais devemos conservar a paciência Com a qual Como auxiliar e companheira Aguentaremos todas as adversidades 182 Pois paciência e esperança salutar de nosso Senhor e Mestre Aquele que aguentar até o fim Este 13 é zero a preceito salvo 13 E de novo Se permanecerdes na minha palavra Sereis verdadeiramente meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará 14 É preciso aguentar e perseverar Irmãos diletíssimos A fim de que Uma vez introduzidos na esperança da verdade e da liberdade Possamos alcançar a própria verdade e a própria liberdade Pois o fato de sermos cristãos é questão de fé e de esperança Mas para que a esperança e a fé possam chegar ao seu fruto É preciso paciência Com efeito Não procuramos a glória presente Mas a futura Conforme o que o apóstolo Paulo adverte Dizendo Fomos salvos na esperança Uma esperança Porém Que se vê Não é esperança O que alguém vê Por que esperá-lo Se porém Esperamos o que não vemos Aguardamos na expectativa 15 Por isto a expectativa e a paciência são necessárias Para completarmos o que começamos E para nos apossarmos daquilo que Apresentado por Deus Cremos e esperamos Depois Noutro lugar O mesmo apóstolo instrui e ensina os justos Os laboriosos e os que ocultam para si tesouros celestes Graças ao lucro dos juros divinos Para que também sejam pacientes Dizendo Por conseguinte Enquanto temos tempo Façamos o bem a todos Sobretudo Porém Aos irmãos na fé Não desanimemos ao fazer o bem Com efeito A seu tempo colheremos 16 Adverte para que nenhum paciente desanime no trabalho Para que ninguém Distraído ou vencido pelas tentações Desista meio caminho do louvor e da glória E assim venham a perder-se as obras passadas Por não serem levadas a cabo as que tinham sido começadas Conforme está escrito A justiça do justo não o livrará em qualquer dia em que ele se perder 17 E outra vez Segura o que tens Afim de que outro não tome a tua coroa 18 Estas palavras exortam a perseverar corajosa e pacientemente Afim de que seja coroado na paciência quem se esforça Estando já próximo a glória Por obter a coroa 183 A paciência luta contra o mal A paciência Irmãos diletíssimos Não somente conserva as coisas boas Mas 14 Também afasta as adversas Bem disposta ao Espírito Santo e ligada ao que é celestial e divino Contra as obras da carne e do corpo Pelas quais a alma é atacada e seduzida A paciência resiste com a defesa de suas forças Consideremos, por conseguinte, alguns dentre muitos casos que há Afim de que, por esses poucos, todos, os demais sejam compreendidos O adultério, a fraude e o homicídio são picados mortais Haja uma sólida e constante paciência no coração E o corpo santificado e feito o templo de Deus não será poluído pelo adultério A inocência consagrada à justiça não será corrompida pelo contágio da fraude E a mão, depois de trazer a Eucaristia, não será maculada pela espada e pelo sangue 184 A caridade se une à paciência A caridade é vínculo de fraternidade Fundamento de paz Vigor e firmeza de quinze A unidade Em maior do que a fé e a esperança Sobrepuje as obras boas e os martírios E, sendo eterna Sempre permanecerá conosco nos reinos celestiais Tire-se-lhe a paciência e Desamparada Não durará Tire-se-lhe a capacidade de suportar e de aguentar e Sem raízes nem forças Não perseverará Com efeito, o apóstolo, quando falou da caridade Lhe acrescentou a tolerância e a paciência Diz ele A caridade é magnânima A caridade é benigna A caridade não inveja Não se invaidece Não se irrita Não pensa o mal A tudo ama Tudo crê Tudo espera Tudo suporta 19 Com isso, ele mostra que ela pode perseverar e sem desfalecimento Porque sabe suportar tudo E noutro lugar diz Suportando-se mutuamente na caridade Fazendo o possível para conservar a unidade do espírito na união da paz 20 Provou que não se pode conservar nem a unidade nem a paz Sem que os irmãos se tratem uns aos outros com mútua tolerância E guardem, por meio da paciência O vínculo da concórdia 185 exemplos de caridade paciente 22 Para que Tendo 16 O que se requer para que não jures 21 E não amaldiçoes 23 Recebido uma bofetada Apresentes a outra face ao agressor Para que perdoes ao irmão que peca contra ti Não somente 70 vezes 7 24 Mas todos os pecados sem exceção Para que ames os teus inimigos Para que rezes pelos adversários e perseguidores 25 Poderás cumprir estas coisas sem que possuas firmeza de paciência e de tolerância Vemos Tudo Isso praticado por Estevão Que Ao ser morto pelos judeus com violência pedradas 26 Não pedia vingança para si Mas o perdão para os assassinos Dizendo Senhor Não lhes leves em conta este pecado 27 Convinha que Assim O primeiro mártir do Cristo Que Precedendo os mártires futuros com morte gloriosa Não apenas seria um arauto da paixão do Senhor Mas também um imitador de sua pacientíssima brandura O que direi da ira Da discórdia Da inimizade Que não devem existir num cristão Haja paciência no coração E essas coisas lá não encontrarão lugar Ou se elas tentarem penetrar Aí Logo sairão expulsas De modo a que se conserve no coração um domicílio pacífico Onde o Deus da paz se comprasa em habitar O apóstolo Por fim Exorta e ensina Dizendo Não contristes o Espírito Santo de Deus No qual fostes marcados para o dia da redenção Que qualquer amargor Ira Indignação Clamor e blasfêmia sejam estirpados dentre vós 28 Com efeito Se o cristão se afastou da cólera e da contenda carnal Como de turbilhões do mar E se Tranquilo e brando Já está no porto do Cristo Também não deve dar acesso No coração Nem a ira nem a discórdia Uma vez que não lhe é lícito nem pagar o mal com o mal 29 Nem odiar 30 Paciência é também necessária para enfrentar os vários incômodos da carne E os 17 afrequentes e duros tormentos do corpo Pelos quais o gênero humano é cotidianamente perseguido e sacudido Com efeito Como Naquela primeira transgressão do preceito A força do corpo e a imortalidade se foram e Com a morte Veio a fraqueza atrás E como a força não pode ser revida enquanto a imortalidade não for também recuperada A traço É necessário Mesmo Em meio a essa fraqueza e enfermidade corporal Lutar sempre e combater Luta e combate que só podem ser sustentados pelas forças da paciência Para nos examinar e provar Diversos sofrimentos nos são ocasionados E vasto gênero de tentações nos são infligidas quanto à perda dos bens Aos ardores das febres As dores das feridas A perda dos caros Nada separa mais os injustos dos justos quanto o fato de que Nas adversidades O injusto se queixa e blasfema por impaciência Ao passo que o justo é provado na paciência Conforme está escrito Aguenta na dor e tem paciência na tua humilhação Porque com o fogo se experimenta o ouro e a prata 31 186 Desta arte foi já examinado e provado E, pela virtude da paciência Elevado ao sumo grau 18 da glória 32 Quantos dardos do diabo lançados contra ele Quantos sofrimentos acarretados A perda do patrimônio lhe é infligida A privação de uma numerosa próle lhe é imposta Senhor rico em haveres e pai mais rico em filhos De repente não é mais nem senhor nem pai Soma-se a isso A devastação das feridas E ainda a dor devoradora dos vermes Consume as articulações definhadas e débeis E para que não faltasse absolutamente nada Que Jó não experimentasse em suas tentações O diabo, usando daquele antigo engenho de sua maldade Arma também a esposa Como se pudesse enganar e iludir a todos por meio da mulher Como fizera no início do mundo 33 Jó, contudo, não é abatido pelos pecados e cerrados combates Pelo contrário, com a vitória da paciência O louvor de Deus é proclamado no meio daquelas Suas angústias e tribulações Da mesma forma Tobias Depois das magníficas obras de sua justiça e misericórdia Tentado pela perda da vista 34 Na mesma medida em que suportou pacientemente a cegueira Pelo mérito da paciência se tornou grandemente digno de Deus 35 187 Os males da impaciência e o bem da paciência brilham ainda mais Irmãos caríssimos Consideremos 19 Por para o troquelado O que impaciência carreta de mal Pois, como a paciência é um bem do Cristo Assim a impaciência é Em oposição Um mal do diabo E como aquele em quem o Cristo habita e permanece Se mostra paciente Do mesmo modo aquele cuja mente é possuída pela maldade do diabo E sempre impaciente Vejamos Isso Com efeito No início mesmo O diabo sofreu impacientemente com o fato de o homem ter sido feito a imagem de Deus Por isso foi o primeiro que pereceu e que pôs a perder Outros Já Adão Impaciente por obter Contra o preceito celestial O alimento mortífero Encorreu na morte 36 E não conservou subaguarda da paciência graça divina recebida E Caim Para matar o irmão Bastou ficar impaciente com o seu sacrifício e a sua dádiva 37 E Esaú desceu Do direito Dos maiores para o dos menores Porque perdeu sua primogenitura pela impaciência de comer da lentilha 38 E porque foi o povo judaico infiel e ingrato para com os benefícios divinos Não foi um crime de impaciência aquele pelo qual se afastou de Deus pela primeira vez Por não poder suportar a demora de Moisés Que conversava com Deus Ousou pedir deuses profanos Afim de instituir como guiás de sua viagem um chefe bovino e uma estátua da terra 39 E nunca se apartou da mesma impaciência Mas, pelo contrário Sempre impaciente contra a bondade e a admoestação divinas Matou os seus profetas e justos Até que se atirasse por fim a cruz e ao sangue do Senhor Também na igreja a impaciência cria os hereges E, a semelhança dos judeus Leva os que se rebelam contra a paz e a caridade do Cristo Agressivos e furiosos ódios E para que não se torne longo enumerar coisa por coisa Tudo, sem exceção Que a paciência, por suas obras Edifica para a glória A impaciência destrói para a ruína Isso, irmãos diletíssimos Uma vez, diligentemente ponderados Tanto o bem da vinte por paciência quanto o mal da impaciência Abracemos com plena observância a paciência Pela qual permanecemos no Cristo Afim de que possamos ir com o Cristo para Deus A paciência copiosa e variada Não se encerre em estreitos confins Nem se restringe a canhados limites A força da paciência se manifesta ao longe A sua fertilidade e a sua largueza fluem da fonte de um único nome Mas, transbordando os canais Se difundem por muitos caminhos de glórias E não pode ser de algum proveito aos nossos atos para a perfeição do louvor A não ser que daí receba a solidez da perfeição É a paciência que nos recomenda e nos conserva para Deus É ela que modera a ira Refreia a língua Governamente Guarda a paz Rege a disciplina Quebra o ímpeto das paixões Reprime a violência do orgulho Apaga o ardor da rivalidade Restringe o poder dos ricos Alivia a indigência dos pobres Conserva nas virgens a integridade ditosa Nas viúvas a custosa castidade Nos que estão unidos e casados o amor indiviso A paciência torna humilde na prosperidade Forte nas adversidades Manso em relação às injúrias e às afrontas Ensina a perdoar prontamente aos pecadores Mas, se és tu 188 porém Quem pecas Ela ensina a suplicar muito e por muito tempo O perdão Ela combate as tentações Aguenta as perseguições Leva à perfeição os suplícios e os martírios É ela que sustenta com firmeza os fundamentos da nossa fé É ela que sublimemente promove o crescimento da esperança É ela que dirige a nossa ação A fim de podermos trilhar o caminho do Cristo Na medida em que andamos segundo a sua tolerância Ela faz que perseveremos na filiação divina Enquanto imitamos a paciência do Pai 189 O cristão não se aprecia em defender-se Sua paciência perdura até o último dia de muitos Irmãos diletíssimos Que desejam ser depressa defendidos Seja por 21 Sem causa do peso de injúrias angustiantes Seja por ressentimento contra as coisas que investem E se ação em um contra si Eis porque No fim de tudo Não se pode deixar de dizer que Colocados nestas tempestades de um mundo agitado E sujeitos também às perseguições de judeus Gentios e hereges Devemos esperar pacientemente o dia da retribuição E não ter pressa da vindicação dos nossos sofrimentos Com impertinente precipitação Pois está escrito Espera por mim Diz o Senhor No dia de minha ressurreição para o testemunho Porque a minha sentença é para reunir as nações Afim de pôr de parte os reis e derramar sobre eles a minha ira 40 O Senhor nos manda esperar o dia da futura vindicação Com infatigável paciência E fala No Apocalipse Dizendo Não se lês as palavras da profecia deste livro Porque o tempo já está próximo Afim de que aqueles que perseveram em fazer o mal o façam E o que está nas imundícias ainda se suje Que o justo Porém Faça obras mais justas E Semelhantemente Aquele que é santo Faça Obras mais santas Eis que venho logo E a minha recompensa está comigo Para retribuir a cada qual segundo as suas obras 41 Por conseguinte Também os mártires Que clamam e que E rompendo a dor Tem pressa da vindicação Recebem a ordem de ainda esperar e ter paciência Em consideração Pelos tempos que se devem consumar e pelos mártires que se devem completar E quando abriu o quinto celo Vi Debaixo do altar de Deus As almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do seu testemunho E clamaram em alta voz dizendo Até quando Senhor Santo e verdadeiro Não julgas e reclamas o nosso sangue dos que moram na terra E foram dadas a cada um deles vestes brancas E foi lhes dito que descansassem ainda por um pouco de tempo Até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que seriam depois mortos ao exemplo deles 42 O Espírito Santo dá a conhecer Pelo profeta Malaquias Quando virá a 22 Mas vindicação divina do sangue justo Dizendo Eis que o dia do Senhor vem queimando como um forno E todos os soberbos e todos os iníquos serão como palha E o dia que está para vir os incendiará Diz o Senhor 43 É o que também lemos nos Salmos Onde se anuncia a vinda de Deus como juiz A qual deve ser venerada pela majestade do seu julgamento Deus O nosso Deus Virá manifesto E não se calará Diante dele arderá fogo E em torno dele uma grande tempestade Convocará em cima o céu e Embaixo A terra A fim de separar o seu povo Reuni para ele os seus justos Os que firmam aliança com ele nos sacrifícios E os seus anunciarão a sua justiça Porque Deus é o juiz 44 Também Isaías Pronuncia as mesmas coisas Dizendo Eis que o Senhor virá como fogo E a sua carruagem como a borrasca Tomar vingança na ira Serão Com efeito Julgados no fogo do Senhor E feridos com a sua espada 45 E novamente O Senhor Deus dos exércitos Aparecerá e despedaçará a guerra Provocará um combate E clamará com forças sobre os inimigos Tenho-me calado Por acaso 190 Sempre me hei de calar 46 191 Deus Oculto na humilhação É juiz e defensor Que virá com poder Tenha-se sempre presente Com esperança A paciência de Cristo Pois Este que diz ter se calado antes E que não se calará sempre 123 Quem Dúvida é aquele que Como uma ovelha Foi conduzido a emulação E que Como um cordeiro sem valido Não abriu a sua boca Diante de quem o tosqueava 47 Sem dúvida é aquele Que não gritou E cuja voz Não foi ouvida Nas praças 48 Sem dúvida é aquele Que não foi recalcitrante Nem protestou Quando expôs as suas costas Aos açoites E as suas faces As bofetadas E que não desviou Seu rosto Da imundície Dos escarros 49 Sem dúvida é aquele Que Enquanto era acusado Pelos sacerdotes E anciãos Nada respondia E que Admiração de Pilatos Conservou um pacientíssimo silêncio 50 Esse que Tendo-se calado na paixão Não se calará mais tarde No castigo Esse é o nosso Deus Isto é Não de todos Mas o Deus dos fiéis E dos crentes Que não se calará Quando vier manifesto No segundo advento Pois Tendo antes estado Oculto na humildade Virá manifesto com poder Irmãos diletíssimos Por esse nosso juiz E defensor Que juntamente 24 Esperemos Consigo Há de vindicar O povo da sua igreja E a multidão De todos os justos Desde o início do mundo Aquele que demasiadamente Se precipita E se apressa Pela própria vindicação Considere que nem ele mesmo Que se vindica Foi vindicado No apocalipse O anjo resiste E diz a João Que o queria adorar Olha Não o faças Pois sou um conservo Teu e de teus irmãos Adora o Senhor Jesus 51 Como é o Senhor Jesus E quão grande a sua paciência Que Ainda não sendo vindicado Na terra É adorado nos céus Nos nossos sofrimentos E perseguições Irmãos diletíssimos Pensemos na sua paciência Prestemos ao seu advento Um obsequio Cheio de esperança Não nos aprecemos Com impia e atrevida Precipitação Em sermos defendidos Nós servos Antes do Senhor Ao contrário Fiquemos firmes Trabalhamos e observemos Os preceitos do Senhor Vigiendo de todo o coração E permanecendo inabaláveis Em tudo o que aguentamos Afim de que não sejamos Castigados com os ímpios E pecadores Quando vier aquele dia Direi de reivindicação Mas Com os justos E os que temem a Deus Nós o glorifiquemos Arquip Jos Viver a Deus